Podcast Papagaio Falante Oferecimento Supermarket Oferecimento Supermarket Mais de 120 lojas É preço, é perto, é Supermarket Badpix, só a original Badpix.io E mais cabelo Líder em transplantes e tratamentos capilares no Brasil Está em todo o ano, Papagaio Falante Nove horas totalmente atrasados Como sempre, o público já está aqui Xingando o Sérgio Malandro Eu cheguei junto com todo mundo hoje Sérgio Malandro, cadê você? Não, mas não é culpa, não bota a culpa em mim O trânsito aqui na Barra Chegou todo mundo junto, todo empolado Quando cheguei, estava todo mundo na portaria A culpa não é minha, brother Agora, quando chegou aqui Aí fica essa enrolação Comendo queijinho Você fica aí no banheiro Conversando lá, passando fax Mas eu quero agradecer aqui a você Meu Glu-Glu Meu Glu-Glu Ô galera Ô meu Glu-Glu Vocês votaram a gente Entre os 20 melhores podcasts, videocast do Brasil Como o nosso entrevistado também Ibest é o Oscar da internet Com 15 milhões de pessoas votando Existem 32 mil, Gabi Eu acho que já está 33 mil já hoje A gente viu a última vez Era 32 mil 570 e pouco, não é isso? 97 570 e poucos 577 mil Podcasts no Brasil No Brasil E o Ibest, que é o Oscar da internet Botou a gente entre os 20 melhores podcasts Obrigado! Iê, iê! Papagaio Falante Hoje nós vamos começar com um também que é Top 20 Top 20 também, né Sérgio? Esse cara é top 1, né? Esse cara já está top 1 Esse que é 20 Eu tenho medo Tá outro nível já Eu tenho medo dele, meu irmão É medo? Por que, Sérgio? Eu não mato Esse cara sabe tudo A pessoa que vai fazer o crime liga pra ele e fala Posso matar? Porque ele conhece tudo Porque ele sabe, né? Como é que você vai contar a minha história? Ele sabe como é que ele vai descobrir as paradas Ele descobre tudo É verdade Ele não é fraco, não É, não Ele sabe tudo, meu irmão Ele é diretor Ele é produtor Roteirista Ele é roteirista Ele é escritor É, meu irmão Ele é apresentador Ele é youtuber É E eu vou... Vamos fazer o silêncio Que ele, não Hoje eu não vou fazer nada Ele mesmo vai falar E vocês vão reconhecer logo Então, atenção, atenção Por favor, atenção Vamos Luzada Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil E um dos principais cartões postais do Faltou um negócio aqui A cidade do Rio de Janeiro E com as transmissões feitas dos estúdios da AGR Podcasts No edifício Lemão, na Barra da Tijuca Eu sou Beto Ribeiro E hoje eu estou no podcast Papagaio Falando Beto Ribeiro Beto Ribeiro Bem-vindo Beto Ribeiro Crime S.A. Crime S.A. O que é isso? E esse é o Crime S.A. Eu sabe que muita gente me dubla E o Aru, meu marido, tá ali Ele falou Não é possível que você não consiga se dublar Eu não consigo me dublar Porque sai fora assim Eu fico lendo Pô, mas genial Que prazer te receber aqui Eu que agradeço Pô, o Crime S.A. também tá entre os top 20 De curiosidades e cultura É uma coisa assim Que legal, cara É legal esse negócio do Ibeste, né, bicho? Pra gente também Pra gente é uma honra, né, cara? Pra gente também é uma honra Porque é uma parada tão séria, né, bicho? Você tá entre os 20 melhores Pra gente é uma cultura Quer dizer, é uma emoção muito grande, né? Porque primeiro que nós aqui Eu nem imaginava que entrar nessa parada Porque são muitos São mais de 32 mil É, são muitos Você sabe que o Ibeste Eu venho Eu sou velho, né? Eu venho do Ibeste desde o nascimento Porque eu era da Americanas.com Então eu fui receber várias vezes o Ibeste Quer dizer, eu recebi no palco Eu recebi uma vez Eu que fui representando a empresa Mas eu fui várias vezes Na comemoração E sempre alguém subia Como Ibeste Porque a Americana sempre ganhava Como melhor varejo da época Tudo mais e tal É mesmo? O Ibeste é muito sério É sério? Muito legal É muito sério Porque começou corporativo assim Só de empresas, né? É que agora tá É, que agora virou Agora tá tudo na internet 36 dias pra premiar todo mundo Mas você Mas pra mim foi muito surpresa Porque eu abri o canal O Arui e eu abrimos o canal No dia 16 de agosto de 2022 Foi quando eu abri Tem um aninho e pouco E de repente A gente virou Entrou naquela lista do Top 20 Uhum E eu fiquei muito Orgulhoso Muito feliz De ter entrado Mas não fazia ideia de que ia entrar Porque É, porque eu tinha acabado de começar Como é que de repente Com tantos canais e tudo mais Pra mim também É, nós Também tava um ano Nós também Vocês também começaram O Papagaio Falante Tem dois anos Não, já tem dois anos É porque a gente começou um ano Em São Paulo Na pandemia Eu fazia com outro amigo lá Com o Luiz França Na pandemia A gente começou na pandemia Aí ficamos um ano em São Paulo Aí viemos pra cá Aí eu trouxe o Rabelo Aí nós estamos já um ano Aqui no Rio de Janeiro Um ano e meio Tanta gente bacana passou por aqui Meu irmão Eu vi Eu vejo Tem uma lista Pô, bem do Brasil É o Barramário É o Vando Mesquita Eu vi a Matriz Estadora Que tava aqui A Xuxa foi ótima A Xuxa esteve aqui A Rosane Gófima Rosane A Rosane Gófima esteve aqui agora Adoro ela Tem vários O Berto Martins Eu tava gravando Eu não pude fazer isso O Marcelo Antônio Deu uma entrevista maravilhosa Que choramos aqui Todo mundo junto A Thaís Campos Thaís Campos Eu vi a entrevista dela Muito boa Todo mundo aqui Meu irmão Aqui o Rio Quando a gente veio pro Rio Porque exatamente Essas pessoas Tão mais no Rio Né? Essas As artistas Lá em São Paulo Também a gente mudando Lá em São Paulo Agora é muito Netflix Muito Prime Video Muito Star Plus Só que tá tudo acontecendo Mais em São Paulo As gravações Muitos atores se mudando Pra São Paulo Muitos atores se mudando Muitas coisas acontecendo É Tem um mercado melhor Pra gente Aqui é Tem as emissoras Que já não são mais aquela Pois é Aqui não é mais isso tudo É a Globo só Não, eu falo A Globo é a única Que tá aqui Só Tem assim A Conspiração Que é uma super produtora Você tem até Eu sei que o escritório Da produção executiva Da Amazon Prime É aqui no Rio de Janeiro Sim, sim Mas as coisas Os estúdios Estão mais lá É verdade São Paulo Tem uma Uma gira, né? Ainda tem Mas o Rio Tem o seu charme Agora É verdade Que atrai Pra você O Rio Tá mais Acho que por causa Do negócio dos crimes O Rio Pra ele Fica mais Uma pauta mais fácil Pra tudo Não, cara Depende do crime Eu não faço Por exemplo Crimes PCC Comando Vermelha Esses crimes não são Os que a gente faz A gente não entra em Ah, por que você não faz Facção criminosa? Porque não são crimes atraentes Os crimes atraentes Como comportamento humano São aqueles que acontecem Que poderiam acontecer Na casa de qualquer pessoa São inusitados São É o crime familiar É o crime De relação abusiva É o crime Que qualquer um Pode conhecer A vítima O autor Ou ser a vítima E simbobear Um autor Então essa possibilidade Do humano É que faz O crime No canal Assim Ah, guerra de facção Não vou fazer É briga de Não vou fazer É um lugar comum Porque é uma guerra urbana É uma guerra É uma guerra Que não me interessa E não interessaria Também ao público Do canal Por exemplo Esse crime Que aconteceu Com os médicos Agora Você se interessou Não falei Não falou Porque foi uma coisa Tão louca É muito doido É muito triste Porque eram médicos Terrível Foi confundido Aqui A imprensa E tal Eu consternei A minha empatia Pela tristeza Da família Dos médicos Todos Mas Claro Ele toma uma notoriedade Porque são Quatro médicos paulistas No Rio de Janeiro Já pega né São Paulo Só que aquele É um crime Ele é da barbaridade Do business Do tráfico Então assim Se você olhar Ele é bárbaro Mas ele é O crime humano O crime comportamentalmente humano O crime da família Ele é muito mais elaborado Ele é muito mais triste Ele é muito mais Pesado Porque geralmente Com o faca É próximo Eu vou em você Eu te pego no pescoço Eu quero que você Lembre de mim No seu último segundo Eu vou ser a sua última imagem Aquele crime dos médicos É o crime da barbárie Do dia a dia De uma briga de facção De uma gangue Que ele desce Taca tiro E volta e sai Não tem a proximidade Então eu estou dizendo assim Mas eu estou dizendo assim Um crime A curiosidade Quer dizer Foi um engano Foi uma Uma lambança Quer dizer A pessoa Já foi fazer um crime Que matava uma outra pessoa Só que matou a pessoa errada Sim E as outras pessoas Que estavam ao lado Também quer dizer E foram mortos Na espiritualidade E o próprio crime Faz o seu tribunal Na espiritualidade As pessoas que morreram ali E volta Devem falar Puxa vida Por que eu morri? Porque nem uma pessoa Que morreu Foi a pessoa Que tinha que morrer Que no caso Que é a pessoa Uma loucura O que eu acho Um engano Uma coisa Uma coisa Uma coisa que A sociedade Precisa pra Principalmente aqui No Rio Que no caso Aconteceu no Rio de Janeiro O que mais me impactou A morte dos médicos Foi absurda No quiosque Que a gente frequenta ali Mas no dia seguinte Nove da manhã Estava todo mundo Eu acho que faltou Um pouco Um luto Pelo que aconteceu Uma coisa Que me impressionou Bastante Foi ter visto Como o quiosque Estava Seis horas depois Sete horas depois Já tava funcionando Onde o cara morreu Tinha gente sentada Tomando chope É uma coisa Que você fala assim Será que não deveria O quiosque ter fechado Em luto Ao que aconteceu Por ele mesmo Porque Todo mundo Que viu aquilo Deve ter sido horrível A pessoa que foi Aquele quiosque Não deveria ter falado Gente Hoje não dá pra beber aqui Porque Aquele crime Poderia ter acontecido Com qualquer um Poderia Porque é um crime Que o cara descarrega Trinta tiros Nas pessoas Desde que você Não seja Parecido com Um criminoso E a pessoa Que seria o olheiro Não for um idiota No sentido de Te confundir Com o outro Você corre menos risco É assustador Mas quantos Desses crimes Acontecem E que não Que não desceram Pra praia Então não atingiram A classe média Que eu chamo A média da vida E por isso Que ele foi tão Ele é notícia Ele é uma grande notícia Mas a gente Não fez no canal Esse crime Porque eu não vou poder Falar muito além disso Que eu falei aqui É porque Você não vai saber Eu não quero falar Das facções criminosas Não me interessa É um assunto Muito complexo É um assunto Que envolve Inclusive A geografia Do local Não dá pra se comparar Com o que acontece Em São Paulo Que são as duas Não dá pra comparar Com o FDN Lá com os filhos do norte São coisas muito distintas É uma São organizações São empresas Muito bem É Pcz de uma hora Vai abrir uma universidade Então assim Eles são muito bem organizados Por isso que é uma facção É um crime organizado E aí você tem que entrar Em tanta coisa Política Isso aquilo E a política Eu não falo Eu não falo de política Milícia E a dupla tristeza Nesse caso É que Morreram médicos Pessoas que salvam vidas Estavam no congresso Da medicina E grandes médicos Tentando aprender mais coisas Grandes médicos Médicos aí Conceituados E morre assim Do nada Uma coisa assim Banal Mas tudo bem Vamos conhecer os médicos Que diz uma coisa Eu quero saber o seguinte Por que você se interessou Por essa Por essa Isso que você faz É uma coisa Tão séria E ao mesmo tempo Você de repente Eu não sei Mas eu imagino que Algumas noites Você deve ficar Meio Com uma insônia Eu? Quando você descobre Não estou dizendo Porque Você não sente nada? Não Puxa Você é desumano? Não Não é desumano Eu queria saber Como é que você parou Não estou dizendo o seguinte Não é desumano Mas estou dizendo Não é que eu não sinto nada Não é isso Pela tua história Que eu vi aqui De repente Eu adoro Você cheio de papel É Manda aqui os negócios Os bagulhos aqui Eu fico imaginando Por exemplo Quando você escuta Confissões de pessoas Eu estava conversando ali Com o Aru E o Aru falou assim Teve uma Porque eu falei assim Foi uma Uma loucura assim Que ele já viveu Ele falou assim Pô Uma vez uma mulher Foi confessar o crime Para ele antes De entregar para a polícia De entregar para a polícia Foi a Cláudia Rockler A mulher do freezer Como chama Porque ela guardou O marido no freezer Como foi isso aí Por exemplo Então Isso tudo se mistura Assim Respondendo rápido Como que eu entrei no crime Eu não sei direito Você veio do corporativo Eu fui antes É que a minha vida Para você não é meio doida Eu Eu comecei Num programa Chamado Gente que Faz Que passava Na Nos anos 90 Antes do Jornal Nacional Na Globo Que era do Barmerindos O primeiro brand content Do Brasil Onde uma marca Se apropria De uma identidade A mais do que ela mesma Que seria No caso Que eu gostei muito Que era de brasileiros Que faziam bem pelo país Independente de qual forma era E não eram Clientes do banco A produção era muito bem feita Pela TV1 Com a criação Da Selma Santa Cruz Que é uma gênia É um gênio Ela Num horário caro É ótimo E aí Ela É mas é um programa Foi um programa muito bem elaborado Por ela Pela 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 Também entrou No seguinte sentido Ela deu 3 minutos Antes do Jornal Nacional Não era um comercial De 30 segundos Eles tinham que aprovar Também Como Como Não aprovar o programa Mas aprovar a ideia Para entrar como Interprograma Praticamente Então Quando eu caio ali Aí eu tenho que voltar um pouco Eu fazia economia São Paulo Na PUC Aí eu estava desgostoso do Brasil Eu sou de uma geração que O Brasil era um país Para a gente não Um país que não dá certo Vamos embora daqui E tal Eu tinha tentado Eu fui para Paris Para ver se eu ficava um tempo lá Não me acostumei E voltei Quando eu cheguei no Brasil Eu estava muito desgostoso Como Um jovem de 19 anos 18, 19 anos Olhando E falando assim O que eu vou fazer na minha vida Nesse país Que Ainda mais que eu estava voltando da Europa Onde você falava que era brasileiro Te olhava e falava assim Quem é você O que é isso Você com 19 anos Então você está falando de alguma coisa Há 30 anos atrás 92, 93 93 93 Quando eu chego aqui Meu pai estava lá Eu consegui cair como estagiário Nesse programa Que estava começando Eu fui Eu fiz o terceiro ou quarto programa Para uma pessoa que estava Sem vontade De ser brasileiro no Brasil Eu caí no melhor lugar Que me mostrou um país Absolutamente fantástico De pessoas incríveis Parece até É meio coisa de Deus Essas coisas assim Porque eu conheci pessoas Que faziam o bem Para o país Assim Tipo a Dora Andrade Que tirava crianças da rua Através do balé Você tem Em São Paulo Um monte de gente Eu fiz vários programas Foram quatro anos de programas Eu acho que eu fiz mais de 40, 50 programas E eu conheci Muita gente legal Eu conheci Muitas histórias Humanas Incríveis E eu comecei Por conta deste programa Eu me apaixonei Pelo país Esse programa Me fez Reinvertir Eu inverti De uma ponta Eu fui para a outra E naquele momento Estava começando Uma coisa chamada Internet Estava começando Uma coisa chamada Mídias Interativas CD-ROM A gente tinha BBS No máximo Orcult Não, Orcult Era nos 2000 Estava falando De 94 95 O computador Lembra que a gente tinha O computadorzinha Tela preta Que porra Que ele tinha verde Tinha uma coisa chamada Teletexto Se eu não me engano Que era uma coisa Que poucas pessoas Estiveram no Brasil Meu pai era muito tecnologia Então tinha isso em casa E pegou muito forte na França Se eu não me engano É teletexto Era um pré-pré-pré Computador Com pré-pré-pré-pré Era uma BBS Dentro de um negócio Ali pra você ficar Conversando com as pessoas E a A gente tava entrando Nesse universo Tinha uma pessoa Vai trabalhar Lá na TV1 Que é o Jarman Quiroga Que é o meu paixão E ele abre essa área E eu não entendia nada Eu me lembro que Ele me chamou Pra fazer um frila Eu tinha feito alguma coisa Que ele gostou E aí eu me lembro Que tava numa reunião E tava assim Então intertexto Eu falava O que que é intertexto? Era pra clicar Era o link Eu não fazia ideia Do que que seria aquilo E aí eu fui Eu fui muito A minha vida profissional Ela foi acontecendo Muito Sem planejamento Eu nunca planejei Foi rolando Foi acontecendo E eu fui entrando Na onda E foi acontecendo tudo Daí eu fui pra Americanas.com Daí eu fiquei lá Fazendo vários Várias coisas na internet Daí o Quiroga Vai pra Americanas.com E eu vou com ele Em 99 Pra montar Americanas.com Você era do marketing Daí eu fui pro marketing Antes eu fui conteúdo Depois eu fui pro marketing Aí quando Americanas Mudou pro Rio de Janeiro Em 2004 2003 2003 Eu mudei pra cá também Então eu fiquei de 99 A 2003 em São Paulo Fico em São Paulo Daí muda pro Rio Eu não me adaptei Ao Rio de Janeiro Eu adoro o Rio Eu venho muito pra cá Tenho muitos amigos Tu moras em São Paulo Mas eu sou muito paulista Mas eu sou muito paulista Em algumas coisas Eu amo o Rio de Janeiro Adoro Mas assim Não é toda cidade Que a gente consegue Morar Ou talvez hoje Conseguisse Naquela época Muita gente também Não consegue ir pra lá Pra lá e volta Mas o fato O Silas o diretor Ele é paulistano Ele vive falando Poxa eu tenho que saudar Em São Paulo Porque a pessoa já se acostumou Com a metrópole em São Paulo Tem umas formas diferentes De viver Tem outras formas Talvez hoje Me acostumassem Mas lá naquela época Não Então Por que que eu digo isso? Porque se americanas Não tivessem vindo pro Rio Eu talvez estivesse aqui falando Sobre um mundo corporativo Só Porque eu gostava muito de lá Então Não é que eu saio de lá Pensando Vou fazer tal coisa Eu me impossibilitei Dentro do sistema A empresa não ia me dar Mais pra São Paulo E eu não ia conseguir Mais ficar Então eu vou embora Aí eu vou pra São Paulo Daí o Quiroga também sai O Quiroga vai pra Cirela Que aqui é RJZ Que é construtora Sim, construtora Cirela Grande, grande Eu acho que ela construiu Esse prédio aqui Qualquer prédio Pode ser Eu acho que é Cirela Eu lembro que eu vim aqui Quando eu tava na Cirela Pro lançamento do projeto Do Leão Sim Porque tem atrás também Tem um de casa De residencial Tem vários Que tem na península Lá da Barra É, exatamente É o de trás É o Le Parque O Le Parque O Le Parque Exatamente É o da Cirela Um amigo meu Uma vez falou assim Sergi, se você ver Um prédio com aquele escudinho Assim vermelhinho Pode comprar Que é Cirela Aquela Rafael da Ressa Aquele quadro Pode comprar Que é Cirela É bom mesmo Cirela é muito bom É um padrão maravilhoso É muito bom mesmo Aí a gente foi vender Apartamento E vendeu Vendeu pra cacete Foi ótimo Aí sim Lá eu já tava começando A pensar Eu quero viver No mundo corporativo Eu não Eu ia muito bem No mundo corporativo Porque eu não era Um encaixe perfeito Eu questionava Muitas coisas Eu nunca achei Aqueles eventos De integração Interessantes Eu sempre achei Aquele papo Ah, era impossível Foi lá e fez Ué, isso é impossível Não sabia que era impossível Foi lá e fez Eu detesto essas frases Tu não gosta de coach Não sabia Que era impossível Foi lá e fez Tu não tem coach não? Eu não, pra quê? Eles não gostam dos coach Eu já vi Eu já vi Sentando o pau dos coach Ele fala Esses coach O que esses coach tem? Não, é que eu acho Que eu acho Que pode fazer Uma terapia É a melhor coisa Que uma pessoa Pode fazer uma terapia É que não tem mais ser humano Agora só tem coach Coach pra tudo Influencers Então, pronto Eu acho que o melhor coach É você mesmo E você vai fazer O seu melhor coach Fazendo terapia Então, assim Eu me questionava muito Eu tava com 34 anos Não sei se eu quero Aí sim foi um questionamento Eu sei que eu comecei Ela falou Eu não quero ser Presidente de empresa Eu não quero ser CEO Não tenho uma pau Papo pra ser chairman Não tenho vontade De fazer MBA Não tenho vontade Aí eu comecei A me programar Me organizar Pra realizar um desejo Sempre gostei muito de ler E de escrever um livro Daí nada como você Escrever um livro Sobre um universo Que você conhece Eu lancei o meu primeiro livro Que é o Poder SA Que agora vai ser relançado Ano que vem E já ele tá Tem ainda Desde 2008 Eu vou relançar agora Com mais histórias E esse livro foi comprado Na época também Pela HBO Pra virar série E aí eu acabei Escrevendo os roteiros Foi muito bom 2016 Isso daí Isso é 2009 2008, 2009 A gente vai chegar Eu vou pular pra 2013 E nesse processo Eu acabei Entrando Em programas de crime Isso, aquilo Mas eu nunca me atraí Assim Ai Que vontade De fazer coisa de polícia Mas eu sempre gostei De boas histórias E histórias criminais São histórias interessantes São Então você tem Como eu gostava De boas histórias Vinham boas histórias No começo Eu até participei Nesses programas Muitos de Corre e Corre Atrás de bandido De polícia militar mesmo Sim Que pega Essas histórias Na RedeTV Tu não tem O negócio da RedeTV Teve Eu participei lá Da Operação de Risco No começo É, pô Esse programa Era muito louco É, mas Assim, fazia Fazia muito bem Mas não era uma coisa Que eu assistiria Porque esse Corre e Corre Atrás do bandido Ela não tem Uma historiona Boa A não ser assim Eles vão pegar Estourar Um negócio Que é cheio de droga Então teve uma super investigação Antes Corre, corre Só Aí dentro disso Me veio a ideia De fazer Histórias Criminais Mais investigativas E aí começou A fazer vários projetos Várias séries Que foram super bem E Eu gosto muito de entrevistar Eu gosto de conversar Eu sou um conversador Então eu entrevistava também Então eu entrevistava, dirigia Formatei, roteirizei Então você começa a fazer Meio que tudo Porque até mesmo Produção independente Você não tem Claro Tanto dinheiro E o que eu acho ótimo Porque é que tem menos pessoas E Aí foi acontecendo O crime entrou Não é porque eu fui atrás dele Uhum E nem porque Quando ele entrou No primeiro momento Eu falei Legal, mas Esse tipo de crime De Corre e Corre Não assistiria O que eu assistiria em crime? Aí eu vou Aí eu paro pra pensar Pô Eu adoro filmes Criminais Tipo Vai, pega Hannibal Seven Eu gosto de filmes assim Eu gosto de séries Sim, sim Criminais Eu sempre gostei Do Quem Matou Novela Adorava tentar descobrir Quem Matou Então Isso é legal E aí Esse tipo de história Esse tipo de crime Eu gosto E aí eu fiquei Nos últimos Quase 15 anos Fazendo diversas séries Não só criminais Eu vi que você fez Uma cacetada Ficção Fiz tudo Fiz de tudo muito Netflix Não Também, né Passou Muita coisa minha Passou lá Mas vários desses aí Fox É Fox, não Teve coisa na Fox Netgear É isso Tem coisa na Netgear Tem coisa na Net Discovery Eu vi que você estava Animal Planet Na Net inteira Não, tinha uma época Que era engraçado Você ficava zapeando Você saia de um programa Para outro Futura e tal Passou por todos E foi bom Porque eu me exercei muito Gostei e tal E nos últimos 2, 3 anos Por conta da pandemia Acabei caindo num canal Também acabei Fazendo um canal junto E eu saí desse canal Em julho do ano passado Quando eu saí Eu gostei dessa coisa De ser youtuber Porque é tão bom Estava no canal antes E saí Estava no canal E saí Que te convidaram Não, eu participei Para montar o canal Mas eu não estava feliz E fui embora Aí eu Mas foi montar o seu canal Que hoje é um sucesso Exatamente Porque eu não gosto De ficar em lugar Eu só fico Onde eu sou feliz Se eu não sou feliz Eu não vou ficar Tu brigou lá Com os caras lá Não, eu não briguei Não tem mais Deve ter que brigar Falei Foi embora Sérgio gosta da fofoca Ele gosta da briga Aqui ele vem de televisão aberta Na televisão aberta Tem sempre briga Eu não vi na televisão aberta De nada Você foi no Globo Você foi no SBT Você está no SBT Não, eu estou Eu fiz um projeto Agora para você entender Fiz um projeto agora Que há quatro, cinco anos atrás Eu mostrei na Globo Eu estava no Multishow Mostrei lá na Globo Ah, você estava no Multishow também Depois de três anos Eu fui e peguei Esse mesmo projeto Um piloto Mostrei na Record E agora que eu estou lá No Ratinho Estou na segunda-feira Peguei esse piloto E mostrei no SBT Olha como é que é a vida Agora as três emissoras Estão brigando por mim Hum E quem vai ganhar A Globo quer que eu vá para a Record A Record quer que eu vá para o SBT Entendeu? Estão brigando por você Estão brigando por você Estão brigando por você Aí você É isso aí Você teve coragem de abrir o seu canal E hoje é um sucesso Esse seu canal É, eu tenho medo dessa palavra Sucesso Porque o outro lado dele é a derrota Mas eu digo assim Eu trabalho muito Uma coisa que eu sempre fiz muito E eu faço É trabalhar Não tem problema nenhum Você trouxe o seu sucesso O seu canal Tem quantos inscritos lá Tem mais? 700 É, pô Você é muito querido Vai bater um milhão daqui a pouco Você é muito querido O Aru sabe O Aru, Aru Ele é meu sócio Quantos tem, Aru? Estou olhando aqui 749 mil Nossa, muita gente Quanto tem? 749 mil E dizem que a mulherada te ama e te adora Que a mulherada... As bebetes já estão mandando aqui super tarde Elas ficam ligadas em você Porque você dá altos toques de alerta Mas uma coisa Já aproveitando, a Jess Popov Ah, Jess Popov, ótimo Ela mandou Beto do céu Manda beijos para as bebetes que estão no céu Beijos para todas as bebetes O mais legal que eu gosto do canal É que se criou um... Eu não gosto da palavra fã Porque fã... Se criou uma base de... Uma base muito fiel De pessoas Que reconhecem o trabalho que a gente tem Para entregar para ele Para essas pessoas todas Um conteúdo que elas gostam É complicado É difícil Porque eu não faço para mim Claro Eu faço para alguém Porque eu não tenho a menor pretensão Eu não sou do tipo de pessoa Todos os projetos que eu fiz Nunca fiz para eu assistir minha mãe Ver meu nome E a Odete Reutemann, minha gata Que saudade dela Ficar feliz que o papai dela está aparecendo Eu nunca fiz isso Eu fiz para o outro Eu gosto que as pessoas assistam Eu gosto de ter um livro muito vendido Não é para ganhar o dinheiro Óbvio que o dinheiro vem a reboque Mas é porque eu tenho o prazer De que algo que eu fiz Tenha tocado outras pessoas É o reconhecimento É o reconhecimento É o reconhecimento Exatamente Do seu trabalho Do seu esforço Da sua inteligência Sacou? Agora, onde você acha que você pega essas pessoas? Por que essas pessoas são tão fiéis a você? Qual é o assunto que você vai no coração delas? Porque, por exemplo Eu Eu Vou falar um pouco de mim Eu Eu sei que eu pego as pessoas Porque eu faço as pessoas rirem Sim Então, essa é a minha parada Eu faço as pessoas rirem Então, elas têm uma simpatia por mim Então, eu ando na rua Elas vêm e brincam comigo E aí, é, 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 é Isso a vida inteira Porque eu fui nessa estradinha do humor Aonde você Porque você mostra Você mostra curiosidades Você mostra coisas tristes Que, porra, né? Que são crimes Então, você Você mostra como é que foi Só que essas pessoas É naquele alerta que você dá Aonde você pega as pessoas? Eu acho que Primeiro que, assim É, é Eu sou aqui Como eu sou Na farmácia Como eu sou com a minha mãe Eu não mudo Eu não me mudo Eu não me altero Não é um personagem Eu não me altero Eu não mudo voz Eu não mudo o jeito de falar Eu não sou de uma maneira Eu não sou de outra Claro que você tem dias melhores E dias piores Dias mais corridos Menos corridos Mas eu sou uma mesma pessoa Eu acho que Por isso que eu tenho, por exemplo Muitos amigos Eu tenho amigo a dar com pau Eu gosto de amizade Eu gosto de bons amigos É E eu acho que O que eu É difícil Eu nunca me fizeram essa pergunta Eu acho que Eu deveria responder Seriam as bebetes Mas, assim Eu, analisando agora com você É que eu acho que A forma que a gente traz o crime Eu digo a gente Porque não sou só eu, né? Tem eu Mas eu tenho meus entrevistados Tenho a live com a Rosângela Tenho uma equipe inteira O Saulo O Aru, meu marido Que é meu sócio O Ronald Tem um monte de gente Junto comigo Em tudo isso E eu acho que Tudo que está É uma equação De muitas energias juntas Mas eu acredito Que o canal E a forma que eu Aí eu vou ter Que me pôr Porque a minha personalidade Que está É de algo Sem peso Eu não peso No crime Eu não sou do tipo De pessoa Que fala do crime Como se fosse algo Então ela veio E matou Exatamente É uma coisa Eu tento muito Fazer do crime Aquilo que a gente Estava conversando Um pouco antes de entrar Quando você traz o crime Para dentro da sua realidade De todos nós Que você pode ser uma vítima Que você pode ser um autor Que você pode conhecer a vítima Que você pode conhecer o autor Aquele universo criminal Ele traz Além da facada Ele traz O comportamento humano E todos nós Estamos dentro dele E é uma Eu acho que Aí é que eu acho Que atrai Porque eu não fiz psicologia E hoje eu sou um psicólogo frustrado A Ana Beatriz brincou E falou assim Não, mas você já tem O notório de saber Não tenho Eu adoro entrevistar as pessoas Eu gosto de saber E quando eu entrevisto alguém Eu não estou só Eu não leio Primeiro que eu não tenho papel Eu quero aprender Com o que ela está me trazendo Então eu realmente Registro muitas coisas Sim Coisas que eu concordo Coisas não Coisas que eu mudo de opinião Coisas que eu Reflito Coisas que eu mantenho Então eu acho que Esse tipo de comportamento Para todo mundo Faz com que todos nós Eu nunca chego Com uma verdade absoluta Eu chego com uma possibilidade De um pensamento E faz com que Vire uma conversa Entre as pessoas E está aberto Isso que eu acho Talvez Talvez Como nunca me zora essa pergunta Eu vou parar para pensar Muito obrigado por ela A pergunta é difícil Não é Porque eu não sei te responder Você sabe Você trabalha nisso Há quantos anos? Você está diante Serginho Malandro Há 72 anos Você está diante Serginho Malandro Eu só faço perguntas Porque quando falaram Que você vinha aqui Eu falei Esse cara é um cara sério Não sei não Não é um cara Para ficar muito de palhaçada As pessoas vêm no canal Tem que olhar para ele E sentir O que eu posso Você vê que foi uma pergunta difícil Foi Porque Você pode até consultar Consulta o Google Se quiser Pode ir lá no Google Porque eu fiz essa pergunta Porque Por exemplo Eu estava conversando aqui Com o Cílio e tal E você realmente Tem um público feminino Muito grande A mulher gosta do crime Você passa sua credibilidade Muito bem De repente Aquela coisa do alerta Por exemplo Você tem uma coisa Que você fala Do Tinder Para você tomar cuidado Então Essas coisas todas São os alertas Chega a ser uma utilidade pública Sim Porque as pessoas falam Puxa vida Ele está falando uma coisa Que eu estou vivendo Então Eu estou refletindo Com o que você está falando Uma coisa Que eu tenho percebido Muito forte Que muitas pessoas falam assim E mandam muitos textos Assim Eu queria agradecer o canal Porque desde que eu comecei a assistir Eu percebi Que eu estava Numa relação abusiva E saí dela Está vendo Você ajudou essa pessoa A pessoa que está Numa relação abusiva Ela não sabe Que está Numa relação abusiva Então E eu tenho uma coisa Que eu sempre me irritei Profundamente De pessoas Que chegam com verdades absolutas Eu tipo Ah Mas o que ela quer também Ela grita socorro Chega a polícia E depois volta Para ele Eu falo É uma viciada O viciado Ele quer sair da droga Mas ele volta Às vezes ela não tem opção também Não consegue Não tem como sair Porque é vício É vício humano É vício É vício da energia Não é amor É vício da energia E como eu não chego Com essa Já Muita gente fala assim Eu sei o que eu estou falando Eu sou dono da verdade Eu não Eu não coloco em xeque A tristeza do outro Ou da outra É uma coisa Uma coisa que eu não deixo Eu não permito Eu não gosto É quando as pessoas chegam Com muita decisão Ah Ela Mulher de malandro Gosto de apanhar Não é mulher de malandro Gosto de apanhar Ah Mas também Puta Ela é puta porque ela quer Ninguém quer ser puta Ah Mas puta Ganha mais dinheiro Mas não me venha falar Que uma pessoa acordou Fala Muitas vezes Vontade de ser puta Ela foi por inúmeros motivos Então como eu não coloco A pessoa numa caixa E fala Ah ela é porque Sofre porque quer Ah por que que não vai Ah tá com depressão Vai lavar um tanque de roupa suja Não Pior é que ela tá com depressão E tem que lavar um tanque de roupa suja Isso é muito Então é uma coisa assim Eu acho que isso atrai o outro Porque quem está também A pessoa se identifica né No problema Você tá falando Não se sente pior Por estar no problema É Porque a pior coisa que você tem É se você virar e falar assim Puta Bati o carro Mas também com esse carro Quer ver uma coisa Que tá muito comum Pô Estouraram o teu ouvido do carro Roubaram tua bolsa Ah mas você deixa a bolsa no banco Ah Ou então você tá com seu celular na mão E roubaram Mas você tá com seu celular na mão Ou seja Você além de ter sido roubado Você é burro Você é classificado Você tá passando ali na praia Como se fosse uma coisa absurda Você tá com seu celular na mão Você é um idiota Não Errado é uma pessoa que rouba meu celular Exatamente O celular foi feito para usar na rua Exato Errado é quem quebra o vidro E rouba a bolsa A mulher ou o homem Que já tiveram seus bens subtraídos Não podem ser penalizados Ainda mais socialmente E como eu não gosto dessa penalização social Principalmente Em elementos que mexem Que eu digo de novo Com qualquer pessoa Eu acho que isso atrai um público Que se sente mais à vontade De se ver Porque não vai ter Nem cobrança Nem julgamento Você faz um papel de pai De irmão De psicólogo Não 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 Porque as vezes que você fala As vezes que você fala De repente a pessoa que tá ouçando É o amigo gay Você ouve o outro Você ouve os dois lados Eu tô fazendo Porque quando você fala É o seguinte A gente tá aqui Nesse exato momento A gente tá fazendo uma coisa ao vivo aqui São nove E trinta e seis Aqui Tem gente no Japão Tem gente na Argentina Tem gente Em todo lugar do Brasil A Jéssica mora no O Ceará O Ceará Tem muita gente aqui E cada pessoa escuta Cada pessoa escuta de uma forma Tem uma pessoa que de repente Tá muito feliz agora Ela escuta uma coisa De repente ela acha a graça De uma coisa Que aquela pessoa que ouviu Que tá triste De repente ficou mais triste Exato Então é cada pessoa Então de repente você quando fala uma coisa Eu sei disso Porque quando eu faço televisão Há muitos anos E tem gente que às vezes Parar na rua Fala assim Olha Um dia você terminou o seu programa Você deu uma mensagem Eu ia me matar Mas você deu uma mensagem Que eu parei pra pensar Aí vem o outro e fala assim Bicho Você não havia estado alguma coisa Que eu comecei a rir Eu tava Eu tava no hospital Tô no operário Comecei a rir Quase que você me matou Reibetou os pontos Então você de repente faz o papel de pai Porque de repente aquela pessoa ali Fala Puxa vida Parece que Meu pai falando Faz o papel de namorado De Entendeu Porque cada um escuta de um jeito E tem uma coisa assim O seu trabalho é um trabalho muito importante Porque as pessoas Te adoram Porque vêem você de uma forma Da forma como elas acharam Que tem que ver E tem uma coisa As pessoas às vezes são muito solitárias É Até na sua dor Porque é muito difícil Por exemplo Pra uma pessoa que vive Uma relação abusiva E destruidora Não é fácil ela chegar Pra uma mãe Pra uma amiga Até pra um terapeuta E falar Que ela está naquele lugar Que ela tem consciência De onde ela está E ela não consegue sair É Entendeu? É como uma cólula Às vezes tem vergonha Tem medo É como uma cólula Porque você tem consciência Tem consciência E eu acho que Quando você Pra essas pessoas Por exemplo Quando elas assistem E elas estão Na sua solidão individual Mas elas estão De alguma maneira Sendo acolhidas Pelo assunto E elas se percebem Até onde elas podem ir E isso Que é muito 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 Que eu acho Que se o canal Tem uma função social Eu fico muito feliz Que ela tem Que ele tenha essa função De impedir Uma nova Elise De matar o marido Ou de impedir De você ser Uma mulher De novo Vítima de feminicídio Como uma Tatiana Spitzner É de você A gente discute muito Por exemplo O quanto que as pessoas Vivem as suas vidas Paralelas do Instagram E na vida real Quantos casos eu faço Que na foto do Instagram O casal está incrível É um casal perfeito É aquela foto Pra dar inveja pra prima Ai a minha prima Vai morrer de inveja Só que por trás A sua vida está um horror Tudo uma mentira Ah a Tatiana Spitzner Era isso Não que ela quisesse Dar inveja pra alguém Mas dentro do universo online Ela tinha uma vida Linda Casada com homem Lindo E os dois A foto Não tem A foto Meu Deus E era muito Eu te amo Te amo paixão Paixão te amo Passei Paixão Paixão Era muito paixão Só que a realidade Era muito mais destruidora Entendeu? E tanto que ela termina morta Sendo jogada Praticamente Ela morre no apartamento Segundo a perícia Oficial E ela é jogada Da varanda Lá embaixo Então assim Não foi aquela Da Argentina não Não Da Argentina a outra Que é uma brasileira agora Mas essa ainda vai A julgamento Essa foi a Essa é da Tatiana Spitzner E do Luiz Felipe Manweiler Do elevador É do elevador É do elevador É do elevador Que ele sobe Esse é um caso Que eu uso muito Como o quanto a gente Pode construir O nosso assassino E até onde a gente Pode ir No limite Às vezes De uma De algo Quando eu vejo Um crime Muitas vezes Eu olho e falo assim Ai tava tão na cara Que isso ia acontecer Era tão óbvio Que isso ia acontecer Porque eles foram Além de tudo No caso da Tatiana E do Luiz Felipe O Luiz não é um assassino Como uma Suzane von Richthofen Que pensou Que organizou Ele não é um maníaco Do parque Que é um psicopata Ele não é um homem Que tinha o desejo De matar Ele é meio Como o Alexandre Nardone Isabela Nardone Ninguém ali Queria matar Ninguém ali É um assassino De verdade Eles foram Se tornaram Um assassino E se tornaram Criminosos O próprio Luiz Felipe Ele não Em momento nenhum Ele acordou Aquele dia Era o aniversário dele Inclusive Apesar de que Tem muitos crimes Familiares Que são em datas Importantes Como Natal Dia dos pais Dia das mães E os aniversários A Suzane Pede Matos os pais No aniversário dele O segundo doutor Guido Palomba Que eu entrevistou Há 15 anos É um presente de aniversário Que loucura Ele tem A Suzane é presente de aniversário Eles associam isso A Suzane mata os pais No dia 31 de outubro Ela mata no dia 31 de outubro O aniversário dela Era no dia 3 De novembro Tanto que quando a polícia Vai à casa dela 2, 3 dias depois Ela está fazendo um churrasco De aniversário Na casa Onde os pais morreram Cacetados Peraí 3 dias Você chegou a conhecer a Suzane Você chegou a conhecer a Suzane Pessoalmente não Eu me lembro que o Gugu Fez uma entrevista com ela Lembra que ela saiu da cadeia A entrevista é horrível Uma coisa A entrevista é péssima Será que ela fazia vozinha? A gente Isso é dela Isso é dela Isso é bem Eu não queria Isso é bem da psicopatia Segundo todas as pessoas Que eu entrevistei Ela tem uma psicopatia real Que é da psicopatia Da manipulação Eu estou vendo uma série Chamada Corpo em Chama Que é sobre o caso Da Rosa Peral A espanhola Ela é claramente Uma Suzane Von Richthofen Só que ela Quer matar o marido Ela é meio Suzane Com 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 Elis Matsunaga E ela consegue Organizar com o amante dela Que Que na loucura Dois deles ali Ela manipulava ele Claramente E eles matam Esse namorado dela E ela ainda joga Toda a culpa no amante Como se ela fosse Uma mulher abusada Essa eu vou fazer Nesse caso Estou terminando de ver Mas voltando Para a Tatiane E para o Luiz Felipe Aquele dia Era aniversário Eles tinham voltado De uma viagem Estava super bem Estava super bem Eles já não vinham bem Você vê os whatsapps Conversando Entre a Tatiane E os amigos dela Você já vê O descontentamento Que ela tinha na relação Elas não transavam mais Ah mas isso é sexo Tudo bem Não transavam Para ela era importante Eles não tinham mais carinho Com ela Ele era muito mais duro Eu li os whatsapps Ele era muito mais Alemãozão Muito mais Right to the point E ao mesmo tempo Que ela dava Uma infernizadinha Na vida dele Então era aquele jogo Para ver se a gente brigar A gente se beija Aham Tem muito isso Isso é muito perigoso Brigar para depois Fazer amor Para transar mesmo É para transar Só que isso é um tipo De relação Que você briga agora Para transar É ótimo Vai durar esse bom Uma semana Você vai voltar a ficar Um horror dois meses E vai voltar a brigar E transar Esse tempo vai diminuir Uma hora Uma hora você vai estar Brigando e transando De manhã E brigando e transando Na tarde Então esse descompasso Essa coisa O remédio não funciona mais Você já não está mais tomando No caso deles Naquele dia Tinha tudo para dar errado Como deu Inclusive De ninguém ali Abrir mão Na hora certa Então quando eles vão Para a boate Onde o Luiz Felipe estava Ela pode ser Seja uma amante dele E tal E ela pega E ela está lá na boate Ela fala para a irmã Eu vou me separar dele Agora não quero mais mesmo Nesse momento Ela tinha que ter ido embora Para a casa da irmã Ou nesse momento Ela podia ter ido embora Para a casa dela Só que o que acontece Como eles viajaram A chave da casa dela Bela Ficou com a irmã Para dar comida para o cachorro São detalhes Que fazem o crime existir Quando eles estão na boate O Luiz Felipe e a Tatiane A Tatiane fala Eu quero ir embora Então me dá Ele fala Então vamos embora Sabe Já está naquele Eles beberam Podem ter usado alguma coisa E aí eles vão Quando o carro para Você vê o carro do Luiz Felipe Com a Tatiane Ele aqui No volante A Tatiana do lado Você pode ter várias interpretações Uma delas é Ele fala Sai E ela fala Não sai Ou ela pode falar Para que eu quero sair E ele pode falar Não vai sair Porque você não tem Tanta clareza na imagem De fato Ele para o carro na rua Ele abre a porta dela Então você pode Falar Bom ele está pedindo Para ela sair E ela não sai Segundo Inclusive a promotoria Que eu já entrevistei Todo mundo Estou falando com base Em 500 entrevistas Que eu fiz Com familiares E tudo mais Daí Segundo Tem Ela pediria Eu não vou sair Porque eu não tenho A chave de casa Eu digo para as pessoas Não é por causa De uma chave de casa Você vai embora Vai para o hotel Vai para sua mãe Vai para qualquer lugar A gente chama o chaveiro 24 horas Mas não discute A chave Naquele momento Nessa hora Vem vindo um carro Ele puxa ela de volta Eles dão a volta Ele entra na garagem Ali na garagem Ela desce do carro Vai Ela faz até uma coisa assim Segundo o promotor Ela faz isso Para dizer Me dá a chave Segundo a defesa Ela faz E ela fica infernizando Realmente Ela sai do carro Fica brigando com ele No vidro aqui Do motorista Você vai olhando Você fala assim Ali é gasolina E fósforo Mas vai explodir E não vai ser bom E ali tem um descompasso total Porque daí ele para É uma coisa muito É uma coisa Jason É uma coisa muito louca Porque ele volta com o carro Ele para Ela está correndo Pelo estacionamento E ele só está andando É uma coisa muito doida Porque assim Você fala Gente ele vai pegar Ela está correndo Não tem porteiro Porque é aquele porteiro virtual Das contas que eu sou Completamente contra Ela tem Não sei o que lá Então assim Ele pega Aí cara Dá uns socos Ela cai Chuta Aí assim Ela Por um momento Ela não quer que ele saia Por outro momento Ela quer sumir dali Quando ela entra no elevador Aí ele ferrou Porque Aí ela não quer entrar no elevador Ele puxa Quando ela para no térreo Ela tenta sair Ele puxa ela de volta Quando ela chega no quarto Andar se não me engano Que é o que ela morava Quarto ou sexto Ela vai sair Ele vai sair Aí ela quer ficar no elevador Porque ela já percebe Ela saca Já sacou É tarde demais Perdi o timing Ela percebe Você vê pelas imagens tal Que o Luiz Felipe Já se entregou ao demônio Vamos chamar assim E ela percebeu Que ela está na mão do inferno Ela deve ter visto no olho dele Ela sacou isso E ela era muito forte Ele estava tomando muita coisa Para ficar Grandão E tudo mais E aí tem Você não vê mais as imagens Da câmera E o que acontece No apartamento Você tem versões Mas a mais provável É que ele tenha enforcado ela No Mata Leão E quebrado O oceóide dela E ela Ali já entra Ela já foi E aí é aquela coisa Já fez tudo errado E a pessoa fala Bom Eu vou tentar enganar E eu faço mais errado Aí pega e joga O corpo dela pela varanda Tem coisas Antes Quando eles estão no apartamento Tem um homem lá embaixo Que sai para fumar um cigarro No prédio da frente Que ele estava vendo Netflix Netflix mesmo Uma série Não tenho lembro qual que é E ele sai para fumar um cigarro Entre um episódio e outro E ele olha para cima E vê a Tatiane Montada como eles chamam A cavalo Na varanda E o Luiz Felipe Vê ele olhando E o Luiz Felipe Puxa ela Quando ele Quando ele se cruza No olhar A pergunta é Se ele não tivesse ali Ele teria empurrado Porque ela vai Montada a cavalo Porque ela quer Ela devia estar naquela briga De assim Se você chegar perto A única saída que ela tinha Era a varanda E naquele momento Alguém tem que ter a lucidez De falar Não, não Para, 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 para Olha, vamos lá Acabou É Mas aí quando está possuído Acabou Então Uma coisa que a pessoa Fica tomada É onde eu pego Inclusive com o Alexandre Nardone É óbvio que você pode Ir às vezes quase ao limite Mas quando você Não tem um assassino Dentro de você De alguma maneira Você para Tem um momento Que você fala Não, desculpa, desculpa Tem uma lucidez A gente acaba tendo Quantas vezes a gente Já passou De virar e falar assim Não, não, não Pera, pera, pera Isso vai dar merda Tem limite, né? Gente, ela está montada a cavalo Na varanda É, com certeza A pessoa que não é intencionada E não é um assassino Mas a pessoa fala Ô, vamos esquecer Mas aí a gente vai entrando Por isso que esse é o canal Estou fazendo o canal Que você vai para o comportamento Mas será que isso já não era habitual Entre eles? E essa sentada a cavalo Na varanda Já não é a décima nona vez? Ninguém sabe, né? Entendeu? Então assim, só que Por que ele não para Naquele momento? Porque talvez já fosse Um lugar comum para ele É É uma coisa que você O crime ele não pode A gente não pode nunca Um mais um em crime Não é igual a dois Pode dar setenta Porque você não sabe De fato Quais são As emoções atreladas Entre os dois personagens principais Que leva a isso Porque você não sabe Às vezes o histórico anterior Você não sabe Quantas vezes Ela Tem Quantas vezes Aquilo aconteceu É aquela velha história Você joga na piscina E fala Socorro, socorro Ah, é brincadeira Socorro, socorro Ah, é brincadeira Socorro, socorro Ah, é brincadeira Não vou mais aí Está afogando mesmo A gente não tem essa A gente não tem esse recorte A gente só tem a fotografia Daquele momento Você não tem o recorte Da vida deles como era Até porque A vida deles Pelas mídias sociais Era bastante mentirosa Porque você tem muito Eu te amo Nas mídias sociais Fotos absolutamente incríveis Eles moraram na Alemanha As fotos da Alemanha São assim Nossa, eles estão Super felizes Daí você vai ler O WhatsApp Trocado entre ela E amigos e família Ela estava vendo Uma tristeza horrorosa De solidão De abandono Mas estava lá No Facebook Eu te amo Paixão Paixão Estava com a vida linda No Facebook Como todo mundo A rede social é uma ilusão É uma ilusão É uma mentira As pessoas tiram fotos Numa piscina Quando tu vê Na liga Eu não acho que precisa ser Tanto uma ilusão É que as pessoas Constroem uma ilusão Para si, né Nas mídias sociais Para dar um verniz Nas suas tristes vidas Que poderiam ser vidas Muito mais felizes Se eles encarassem Elas como são E gostarem do que é E o que aconteceu Com esse caso? No final Ele foi preso Foi condenado Ele confessou o crime? Não, ele fala que ela Que ela Que ela Se jogou Que ela se jogou Ela que se jogou É Na sua conclusão Você que Você que investigou Você que Não, é muito complicado Porque você ouve os dois lados Você pode Mas que delusão Que você Se você fosse o O juiz O problema é que Na maioria A gente nunca sabe É o certo o que aconteceu Tecnicamente Você consegue Na sua intuição Você Pelo que você viu tudo Você acha que Ela Não, estou Eu vou ser mais técnico Por exemplo Se você tiver Pegar a perícia Original Esse é um caso Que eu ouvi Todos os lados Foi muito chocante Inclusive Para a família Da Tatiana Spitzner Tudo o que aconteceu Porque ele morava Inclusive Em Guaratuba Na cidade dela Guaratuba Ou Guarapuava Acho que é Guarapuava Desculpa Confundo os nomes Quem me assiste Sabe que eu confundo os nomes Lá Lino Paraná Compreende Eu acho que é Guarapuava Porque Guaratuba É das Abagens E Guaratuba É praia Guarapuava Eles moravam Mais interior Acho que é Guarapuava É A família Da Tatiana Abraçou o Luiz Eles estavam voltando No dia anterior De um De dias No Hotel Fazenda Em Goiânia Então assim Com a família Da Tatiana Com o pai Da Tatiana Com os primos Então assim Pra família Da Tatiana Foi uma perda Da Tatiana E do Luiz Porque ele morre junto Óbvio Matou a menino Para a família Do Luiz Ela era uma família Mais distante Então Tem um choque Muito forte Eu entrevistei a mãe Do Luiz Felipe É uma entrevista Muito forte É uma senhora Com muitas Decisões Uma senhora Que você vê Quanto que ela É transparente Na entrevista Ela mesma disse Se eu tivesse certeza Se meu filho Tivesse matado ela Eu seria a primeira Pessoa a falar Que ele tem que ser preso Tanto que no dia Que ela descobre Ela fala Se ele fez Ele vai ser preso Mas daí Ela Dentro da Verdade dela Ela defende Que o filho Seja inocente Porque você tem Problemas Periciais Que sempre colocam Em xeque Algumas coisas Por exemplo Ela fez duas autópsias Num primeiro momento É um perito Que fala Que ela quebrou O oceóide O perito pode Falar isso Não pode falar isso O boletim O atestado De óbito dela Não dá Que ela morre Em cima O atestado De óbito Não a perícia Dá que ela morre Da queda Então você tem Assim Pera Mas ela morreu Lá no apartamento E ele jogou Ela morreu De uma queda A queda dela Ela é proveniente De alguém Que se jogou Ou de alguém Que foi jogado Ou de alguém Que caiu É, dá pra ver Se você pega A reconstituição Que foi feita Pela polícia Você precisa De quatro caras Fortes Como o Três ou quatro Caras fortes Como o Luiz Felipe Para jogar o corpo Ah, mas se ele Estava sozinho Uma reconstituição Você não pode fazer Uma reconstituição Uma reprodução simulada Como falam A reprodução simulada Tem que ser exatamente Como aconteceu Eu não posso pegar E virar E falar assim Então o Beto Matou o Rodrigo Jogou Aí vamos fazer A reprodução simulada Uma pessoa como eu Não consigo te levantar Então pega também O Serginho Pega a Mari Pega o Aru E vamos jogar o Rodrigo Isso não é uma reprodução simulada Isso não foi assim Que vocês disseram Foi assim que reproduziram? Foi Tem as imagens Então é esquisito Isso que você está falando Existem problemas Existem problemas Periciais E se a pessoa Caiu numa janela Como é que a pessoa Chegou na janela? Existem Então por isso Que eu não vou bater Martelo de um lado No outro O que eu digo é o seguinte Entraram duas pessoas vivas E saiu só uma morta É mais ou menos Como o Henri Borel Muitos me falam Ah mas eu falo Gente o fato é o seguinte O Henri Borel Tinha quatro anos Ele estava com a mãe E com o padrasto Eram três pessoas Naquele apartamento O Henri Borel Saiu morto De lá de dentro Então não tem jeito Alguém Ah mas ele pode ter sido morto Na reanimação Não sei das quantas Lá no hospital Aqui no hospital No Barrador Pode mesmo Tem uma imagem De ele descendo o elevador Tem E tem uma imagem De ele descendo o elevador Com o Jairinho Fazendo respiração Boca a boca nele Dentro do elevador Eu Não sou médico Eu não sou obrigado A saber Que respiração Boca a boca A gente faz Em defunto Ele é médico Ele sabe Que você só faz Respiração boca a boca Em quem morreu Eu não faço Respiração boca a boca Com você vivo A respiração boca a boca É uma ressuscitação Então peraí Então se ele está fazendo Respiração boca a boca No elevador Ele que é médico Sabe que o menino está morto Que o menino está morto Exatamente Então você tem esses descompassos Mas por exemplo Eu fui ver Até eu estive aqui No dia Na oitiva do legista Que fez o caso Peço desculpa Se eu Sempre tento ser o mais educado E respeitoso possível Mas eu vi essa oitiva No júri É O trabalho Do legista ali Eu fiquei Impressionado Porque eu já vi Eu vejo o laudo O tempo inteiro Das discordâncias Assim De coisas muito estranhas Esse laudo ali Foi feito em 30 minutos Gente É o top Você desse garoto Entendeu Tava escrito Que o menino tinha Olho castanho O menino tinha Olho verde Então tem coisas Que aí se você pegar Tecnicamente Quando sobe de instância É um problema Porque quando sobe de instância Você vai na letra fria Da lei Então você tem Descompassos e tal Você fala Então Em dúvida Pro réu Então tem casos Que quando a perícia Não é bem realizada Muda tudo É um problema Lá na frente Juridicamente Eu não estou dizendo Eu Eu Beto Ribeiro Eu não tenho dúvida Que você tinha Dois adultos No apartamento E saiu uma criança Morta com eles Eu se fosse jurado Falar Bom Ele saiu morto Era aquele garotinho O Henrique Morel Aqui E aí Fica agora Munique Posando de Mulher abusada Você entrevistou o pai Não entrevistou o pai dele? Sim Eu gosto muito do Lenial Ele parece um cara legal Já entrevistei perito Já entrevistei advogado Já entrevistei de todos os lados Aquilo foi muito chocante Né cara Um garotinho inocente Porra Bonitinho Todos são inocentes Não estou dizendo Ele é todo inocente Ele é todo alegrinho Ele é todo inteligente Caramba Esse é um caso muito Assim Que o que mais me incomoda Nesse caso É meio Rosa Peral Pegar ela de novo Porque eu estou assistindo agora De quando alguns criminosos Que acontecem com a Rosa Peral E com a Munique Se absorvem De realidades De mulheres abusadas Para serem novas vítimas Dentro de um crime Então é assim Agora a Munique fala Que na verdade Ela vivia uma relação abusiva Com o Jairinho Como a Rosa Peral faz Depois Também isso Então assim Você fala assim Cara Numa boa Você quer agora virar A porta bandeira Da mulher Abusada? Não E pior é que tem muita mulher Vai aí Vai ter um monte de mulher Me xingando aqui Esse não é advogado Que encaminha pra isso? Olha Assista a Rosa Peral Que você vai descobrir Que vem dela mesma Eu acho que essas pessoas Elas são muito mais articuladas Do que Influenciadas Entendi Elas influenciam mais Do que Vão por decisões externas Sim Então você tem ali Esse descompasso Hoje No caso do Henri Borel Que é da Munique Posando de mulher assediada Ela fez uma das coisas Mais grotescas O pai do Henri Borel O Leniel Enterrou o filho Porque o filho dele Estava sob a tutela dela Ponto Então é uma questão assim Se ela matou Se ela não matou Ela é a mãe Ela estava dentro do apartamento E o filho dela Estava sob a tutela dela Ela no mínimo Tem que pedir perdão Todo dia pro Leniel Por o filho dela Ter morrido na mão dela Só que ela fica Você viu uns áudios Que vazaram dela Ela falando Ai que saco Ela conseguiu ficar solta Daí fica no Instagram Bancando de blogueira Ela está solta Não, agora voltou Para a cadeia E agora está chateada Porque está mandando Para não sei onde Porque está chateada Porque tem A cadeia é muito ruim Para dormir E está contra os direitos humanos Dela Ela quer o que? Lenção 500 fios Pois é Não quer ir para a cadeia Não mata Exato É isso mesmo Vai trabalhar Vai trabalhar É um absurdo Vai trabalhar E ela no caso Ela fica bancando de blogueira Mulher assediada E ela Sai um áudio dela Falando assim Amiga Falando para alguém Não sei o que Ai que saco esse Leniel Tomara que ele pegue um câncer Tenha um infarto Ele não me larga Que eu me chato Não para de falar de mim Ô moça Ele não está falando de você Porque ele está com dor de corno Que você largou ele Ele está falando de você Porque você matou o filho dele Entendeu? Então assim Esse escárnio Que às vezes me incomoda muito E é muito Aí isso tudo vai construindo comportamentos também Porque Pô O Leniel está lutando pela justiça para o filho dele Já transformou Inclusive a morte do Henrique Em um bem maior para a sociedade Com a associação Henrique Borel Aí vai ter gente falando É Ele como pai Nunca fez nada Ele como pai Fez sim Vocês que vão Vem entrevistar dele E outra coisa Muita gente põe assim também Como que ele deixa o Jairinho Eles estavam há um mês e meio juntos O Henry estava morando há um mês e meio com aquele moço Não estava morando há um ou dois anos Era um mês e meio O Leniel tinha visto esse cara uma vez E deu uma bronca nele Porque ele falou Meu filho falou que você está abraçando ele forte Não é para abraçar forte não E no dia Eu tenho Eu li todos os whatsapps A Monique fica enchendo o saco do Leniel Para ele devolver o Henry mais cedo E o Leniel fica Monique Eu tenho horário para te Eu vou Monique Posso entregar ele Ela fala assim Deixa eu entregar Ele não quer ir para aí O Leniel fala E ela fala Que saco Não traz ele agora Quando você for embora Ele vai ficar chorando Fica aqui na brinquedoteca com ele Ele fala Não vou ficar no teu prédio com ele Eu estou com o meu filho Ele fala Deixa ele dormir comigo hoje Eu deixo ele amanhã na escola Não Era meu filho agora Então deixa eu entregar ele Para os seus pais em Bangu Que eu acho que é uma casa Ele dorme lá Para os seus pais Ele quer ir Porque eles estavam Quando eles se separaram O Leniel e a Monique Ela estava morando Na casa dos fundos Da casa dos pais dela Mas elas eram avós incríveis com ele E ele gostava muito dos avós Então quando ele percebe Naquele dia específico Que ele vai morrer Que ele está voltando Para a casa dele Com a mãe Ele não quer ir Ele pede para ir para a casa do vovô Ele pede O Leniel fala Deixa Deixa Garota Deixa ele ficar comigo Não, não quero Deixa ele Eu entrego para os seus pais E amanhã você pega ele e leva para a escola Não, não quero Eu quero ele aqui Porque, sei lá Porque vai acordo dela com o Jairinho Não faz ideia Então é uma questão assim O Leniel tentou Tudo que ele podia Ah, mas se a minha filha não deixa Não deixa Você vai preso No Brasil Um pai que não entregar o filho Porque não sei o que lá Ele vai preso Ele vai preso Ele vai preso É uma coisa que funciona É essa coisa de É preso mesmo É guarda É muito Tem que entregar naquele horário Tem que entregar naquele horário Não, e é preso Se não entregar Preso na cara Não tem esse papo Não, mas olha aqui Eu tenho certeza Eu fui lá para o futuro Eu tenho certeza Que ela vai matar meu filho Não tem esse Devolve e morre Depois você entra com alguma coisa É uma coisa muito doida Então ele teve O Leniel teve também Essa parte toda De tentar Hoje você É angustiante ler esses oitados Eu fico lendo os oitados Eu falo assim Olha aqui Você vai pegando de novo Olha aqui Olha, ela quer aquilo entrega Olha, ela não quer O que que tem Que ela tem que levar o Henry de volta Porque até o Leniel falou De um vídeo Que ela estava com um menino na banheira Tomando banho Tomando um vinho Que seria um vídeo para o Leniel Para o Jairinho Na época que eles estavam Saindo escondidos Via Instagram É um vídeo que eu diria Só o vídeo Mãe nenhuma tem que pôr de filho Porque os pedófilos estão online Principalmente E ela não vai e fixa esse vídeo No Instagram dela Não vou provocar Dá nada Então é uma questão assim Você fica olhando Esse caso dela em si Você fica olhando E fala assim O meu medo só É que pericialmente Algumas coisas Da autópsia Não são Do que que ele morreu? De laceração hepática Ou seja De porrada no fígado Mas eu vi lá Mas ele não pode ter também Morrido por Porque Parece que tem um pulmão Que parece que foi perfurado E até o coração se desloca E fica mais pra 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 Olhando de frente Pra direita Nossa Pra cá Pra esquerda É porque o fígado é aqui Fígado é na direita Aí eu vi essa cena Eles mostraram uma cena Do corpo do menino ali Do raio X Aí eles perguntam assim Pro legista O que que é isso daqui? Ele fala O fígado Eu falei O fígado é do lado direito Não é do lado esquerdo Aí o advogado fala assim Não, desculpa Não pode ser o fígado Porque o fígado é do lado direito Ah é Não sei Então não sei Eu não sei Eu não leio Eu não tenho que ler raio X Uma coisa assim Que ele falou Eu falei Porra, mas Você laudou Você deu a causa-morte É uma coisa Você fica assim Você fica olhando assim Caramba Isso daí vai ser forte No julgamento Isso vai ser forte No julgamento Eu acho que vai ser forte E aí Porra, isso muda tudo Não tem fotos do menino E uma coisa muito Normal Em autópsia Normal Tá na lei Obrigatória Mas tá No Por exemplo Não tá na lei Que um ator Que vai fazer uma peça Tem que começar a peça No horário Mas não tá na moral Da história De colocar Então assim Você precisaria ter A foto Quando chega o cadáver Até muita gente fala assim Ele estava de fralda O Henri Estava Porque todo cadáver Que morre É bom, né Todo cadáver Que morre É ótimo, né Quando uma pessoa morre Ainda você tem Os movimentos internos Então você põe uma fralda Seja em adulto Ou criança Porque vai fazer cocô Vai continuar Então por isso que ele tá de fralda Muita gente fala Será que ele estava de fralda E eles na verdade A fralda foi posta No hospital Quando ele morreu E foi mandada pro ML O que foi muito bom E bem feito Das médicas Que atenderam o Henri De sacar Que aquilo O menino tava com 26 escoriações no corpo Claro que você tem Escoriações que podem vir Podem ser Da Da ressuscitação Pela qual ele Passou Mas muitas delas São São hematomas Que são muito estranhos Ele tem um traumatismo crâniano Dizem pra mim Alguns que são Três pontos Outro perito Me garante Que é um traumatismo Em três quebras Sabe Quando vira uma Uma garra assim De Bicho Você quebra Ele faz três De fato Ele tem um traumatismo crâniano Ah mas ele não podia ter feito Esse traumatismo crâniano Quando tava no shopping Com o Lenel Eu até poderia Mas não é aquele tamanho E tem uma coisa assim Sim Não tem aquela coisa Que a criança bate a cabeça Você faz Não passou Tá bem Quer um sorvetinho Foi embora Mas não daria Pra ter dado Uma aloceração empática Aquela aloceração empática É chute É porrada É soco É contundente O fígado ficou Laceração Aí por exemplo Não tira as fotos Do cadáver Quando chega Não tira a foto Depois de lavado Não tira a foto Não pesa os órgãos E tem uma coisa Muito clara Quando um cadáver Chega Você tem que pesar O cadáver E medir É isso que vai te dar A volumetria de sangue Ah já tô virando Médico legista Pô Já tá É isso que vai te dar Certeza Que tem uma alaceração hepática Alaceração hepática Nada mais nada Que hemorragia No fígado Se não me engano Se eu tô falando Algum erro Alguém me corrige Mas Como que você sabe Que tem Eu me lembro Que ele falou Acho que 40 Ou 60% Do sangue Estava no fígado Mas você não Pesou O cadáver E nem mediu Como que você sabe A quantidade de sangue Que esse cadáver tem Você não pesou Os órgãos Que louco isso Cara Então vai ter uma Disputa Técnica Nesse julgamento Que é muito interessante Pra se seguir Eu não tenho dúvida Que eles vão Ser julgados Porque já existe Uma condenação Popular Da vida Da vida Mas quando sobe Pra instância Vai subindo as instâncias As instâncias São letra fria da lei E aí Numa boa O Jairinho Tem muitos bons Advogados Eu tenho muito medo De quando subir Porque Esse trabalho Pericial Que não Que é o que A Dardone tem E que não tem Como você contestar E é muito parecido Porque você tem Ali você tem Pai e madrasta Que negam E aqui você tem Mãe e padrasta Que negam Os dois negam Então Assim Só que O do Nardone É tudo muito bem Sustentado Pericialmente Toda a parte Da análise Do médico legista É indiscutível O Nardone Na verdade Ele é preso E o crime É explicado Tecnicamente É pericialmente Ali não tem Podem falar O que eles quiserem Tá tudo contado ali O Henri Borel Tem alguns receios Do que pode Futuramente O que eles alegam Que aconteceu Por exemplo A mãe Eles quem Desculpa A mãe A Monique Depende do momento Que você quiser pegar Ela alega o que Porque Tem umas coisas assim Eles falam assim Tem coisas que eu acho Muito esquisitas Primeiro Ele tinha o quarto dele Daí eles dizem Que O Tem uma última foto Inclusive Do 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 Henri Que é uma selfie Que a Monique faz Com o Henri Na cama Todo bonitinho Tinha tomado banho E ela joga No grupo de whatsapp Da família E manda também Pro Leniel E você vê ali Que o menino Tá muito bem Se ele tivesse dado Uma pancada na cabeça O menino já vai ficando tonto Não sei se você tá Ele com aquela cara Não sou médico Pra dizer Mas Você não consegue Ver uma criança Tão sorrindo Com a mãe E aí Tem vários Pontos anteriores Você tem Por exemplo Tem uma babá Que Dias Esse é o que eu li O processo inteiro Ela ligou né Ela já Não Ela já mandava Para o namorado dela Contando que De novo Ele tá com o menino No quarto Mas isso é um whatsapp Anterior a esse Que vai aparecer depois Com ele mancando Ah Ele já tá de novo Ele me deu cem reais Pra não falar nada Daí o namorado fala assim Ah que legal Queria ter um Quero um emprego desse Que eu ganho cem reais Pra não falar nada Ela fica conversando Com o namorado Isso pra mim É muito mais forte Como prova Do que ele fazia Do que o posterior Porque o posterior Muita gente Tá falando assim Ah ela tava querendo Mostrar serviço Ela tava querendo dizer Que ela tava cuidando Do Henri Porque naquele momento Quando ela começa A mandar pra ela Falando olha Ele tá no quarto Com o Henri Tá com música alta Tá com Ele tá saindo mancando Ela está no cabeleireiro Como sempre E ela fala Ah eu tô indo pra Eu vou sair Lagar aqui E vou pra aí A babá fala Não Não preciso Já estou com ele Tem aquela coisa Olha ele tá se machucando Mas eu tô cuidando Então você pode Dizer Aí você pode Como já me falaram Em uma das entrevistas Que eu fiz Por isso que eu digo Que esse outro WhatsApp para o namorado Eu acho muito mais forte Porque ali não tem isso Ali ela tá contando Algo para o namorado Naquele dia específico Ela O Henri Segundo eles Estaria dormindo Na cama deles Que ela põe Até uma cadeira Do lado Aquela mãe zelosa Que tá numa cama Sem proteção Põe na cama Deles pra ele dormir E eles vão Pro quarto de hóspedes Assistir Netflix No processo Tem a carta Da Netflix Neste momento Nesse dia Não existia ninguém Vendo Netflix Nesse apartamento Inclusive A conta A conta da Netflix É do Leniel Você tem uma ideia Porra A conta É do Leniel É que ela falava Ele tinha um cartão De vale Alimentação Uma coisa assim Que tava com ela E ainda ficou sendo usado Depois da morte do filho Ah que loucura Porque ele esqueceu Lógico Do cartão E ainda ficaram usando O cartão dele Ela Aí ela diz Tem versões No começo Eles dizem Que eles dormiram Acordaram E ele tava caído No chão do quarto Que até dá um match Um pouco Essa Essa Esse traumatismo Ucraniano Poderia dar um match Da altura Como ele poderia ter caído Aí assim Mas a Netflix Diz que não tinha Ninguém vendo nada Aí depois Que eles brigaram Porque a cadeia É difícil sustentar A morte Ela E mudaram Porque Aí eles vão Ficam aparecendo Ela vai Você tem uma ideia No dia do enterro do garoto Gente tem as imagens No cabeleireiro É assim Ela vai No cabeleireiro É Fazer cabelo e mão Eu vi isso É horrível ver essas imagens Eu vi todas essas imagens Ela teve coragem No cabeleireiro É horrível Ela diz Não É porque Eu fui fazer uma camiseta E ritmo E aí Enquanto ela fazia uma camiseta Eu fazia o cabelo Ah meu amor Desculpa Mãe que sofre É a Carol Quando você me perguntou Você dorme bem Eu falo Durmo Porque Tem Quando eu entrevisto Familiares É sempre mais complicado Porque você tem uma dor Que nunca vai passar Sofrimento eterno Nunca vai passar Então você tem assim Pô Mãe que sofre É a Carol Da Ana Carolina A Carol Da Isabela É a mãe Da Bianca Consoli É a mãe Da Giovana Que a mulher Ela está em luto Porque ela foi marido Que matou a filha Que é o pai da menina Então é uma coisa Então assim Você tem Gente O Leniel sofre E é um Sofrimento eterno Não tem mãe Que vai fazer Tem o caso Da Beatriz Angélica Do Pernambuco A Lucinha Você vê Nas imagens Que a última vez O último segundo de vaidade Que ela vai ter na vida Ela não sabe Que a filha está com ela ainda E ela sai Na escola Numa festa de escola E a menina Fala Mãe vou tomar água Ela fala Tá bom Vai e volta Quero festa de final de ano Quando a menina some Eles começam a procurar A menina Daí eles abrem Uma porta Na escola E a menina está morta Com 35 facadas Entendeu? Você vê a Lucinha 35 facadas? Mais de 30 e poucas Às vezes eu exagio Mas é umas 30 e poucas A menina desse tamanho Essa menina de Ela tinha o quê? 5, 6 anos? 8 anos? Tá louco, velho Ela tinha um sinal de defesa Quase Nossa, é horrível As fotos são terríveis Ela A Beatriz A Lucinha Que hoje é até secretária De justiça No Pernambuco Que ela luta muito Muitos anos Por justiça Ela nunca mais Foi a mesma Literalmente Você vê O último segundo dela De extrema vaidade Normal De uma mulher bonita E não que ela não seja Mas ela é uma mulher Com dor A dor não passa É uma prisão perpétua E aí a Monique Vai fazer cabelo Irmão Isso na justiça Não pesa em nada? Não, pesa Porque na hora do julgamento Ainda vão falar Desculpa Você foi fazer cabelo, gata Não faz isso Que mãe é essa, né? Não, e tem pontos Da Monique Que é uma coisa assim Ela é muita coisa da Globo, né? Assim Principalmente no Rio de Janeiro Então, assim Vai aparecer no Jornal Nacional Então, meu Ela desce pra dar entrevista Tá linda Porque ela é uma mulher muito bonita Uhum Ela tava toda de branco Escuros Rava de cavalo Vaidade nessa hora Vai pro Na delegacia E faz uma selfie E faz uma selfie Na delegacia Sorrindo Não existe Não existe Não existe Na delegacia Como é que você faz isso? Tem um quê? Diana Carolina Jatobá Ela faz isso também Ela vai com os brincão Todos vermelhos e tal Então, assim Dentro do que eles falam Eles estavam Depois, quando eles são presos É uma coisa Joga o celular daqui Joga o celular dali Ela já inverte Fala que ela estava dormindo Porque o Jairinho Pode ter colocado Rivotril Na coisa dela Pra dormir E aí Ela acordou E o Jairinho Falou Tava com o Henrique Ela não sabe o que aconteceu Ela viu o menino machucado Ele falou Ele caiu Então, assim Daí já reinverteram tudo O Jairinho Disse que ele estava dormindo Eu conversei com pessoas Muito próximas do Jairinho E me garantem Que ele Tomava remédio Pra dormir Pra acordar E os remédios dele Realmente Tombam Então, se ele estava Com remédio ou não Não sabemos Porque não foi feito O exame Tóxico 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 Que isso aí Ele nele Então, não sabemos Naquele dia Mas daí você tem Você tem ações posteriores Que te mostram mais Do que são as pessoas Por exemplo Aí eles vão pro hospital Chegam no hospital O menino vai lá As médicas já sacam Que tem alguma coisa esquisita Tentam reanimar o garoto Ficam uma hora Uma hora e pouco Reanimando ele É normal? Não sei se é normal Isso aí quem tem que responder É médico Eu já ouvi de uns médicos Quando a criança Eles ficam mais tempo Se fosse um adulto Já não teriam Não teriam gastar Não gastariam 10, 15 minutos Crianças eles tentam mais Ah, enfiam coisa Pra adrenalina Ficam fazendo massagem cardíaca Tentam tudo, né? O perito do Jairinho Que não é porque É perito do Jairinho Que ele não está Fazendo laudo pra Pra água Então, o que você quer Que eu escreva aqui? Não, ele é um super perito E ele fez uma perícia Que, bom ou mal Para o Jairinho É o que ele fez E ele fala Que a laceração hepática Pode ter vindo Da massagem cardíaca Porque o fígado Da criança É ainda mais pra baixo Da caixa toráxica ainda Então, na coisa De ficar Tentando reanimar Você pode ter A própria caixa toráxica Pode ter machucado A culpa na pessoa Mas eu não sei Já ouvi Dimezo falando assim Desculpa, mas Não aquela Não aquela laceração hepática Só faltava isso agora O que é muito forte A laceração hepática dele Do Henri É muito pesada Segundo o Lenel Ele me fala Quando ele chega e vê O menino já estava Cheirando morte Sabe? Pela laceração Estava cheirando mal Por causa da laceração Ele estava todo preto Segundo o Lenel Me fala na minha entrevista Quando eles estão lá O Lenel chega E fica naquela situação Tanto que Quando o menino Está morto mesmo Ele chega a abraçar O pai do Jairinho Porque não tinha ninguém ali Os amigos dele Estavam chegando ainda Ou No meio disso tudo O Jairinho Vai embora Para casa de volta E volta Segundo ele É porque ele estava de chinelo E ele volta Para o apartamento Para pôr um tênis Pô, mas O apartamento Estava em pé Impecável no dia seguinte Totalmente limpo E tudo mais Estranho São essas ações Que vão te colocando Mais no crime Do que ações normais E quando ele chega No hospital E o menino morreu Ele tenta algumas coisas Muito complicadas Uma, ele tenta fazer Com que o barradó Não mande o menino Para o ML Porque as médicas falam Eu não vou Não tenho autópsia Precisa entender Não tem causa morte Precisa mandar para o ML Para saber Do que esse menino morreu Entendeu? Ele tenta barrar E ele tenta barrar A ida do menino Para o ML Ele tenta várias vezes Tem tudo Tem todos os whatsapps As conversas Os nomes de todo mundo E ele não consegue Porque Inclusive o cara Que ele conhece Fala Filho Não tem Não tem Não tem conversa Ele liga muitas vezes Para o cara Tem todas essas coisas E uma situação pior ainda É que quando Está lá A Munique Está chorando Afinal de contas Deve ter alguma Maternidade E o Leniel Também Ele O Leniel quase Avança nele O Jairinho Chega para a Munique E fala assim Vai, 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 vai Chega de drama É Vida que segue A gente faz outro filho Porra Vida que segue Eu faço outro filho Nossa Bicho Caraca Não são pessoas Isso não são humanos É fora da E esses caras São engraçados Que lembra o Sandro Dota No caso da Bianca Consoli Que ele fala assim Para a irmã Que ele era Ele que mata Cunhado Violenta E tal E é uma cena horrorosa De crime Ai, a morte da Bianca É terrível Quando ele chega E foi avisado Que a Bianca está lá A mulher dele Que é a irmã da Bianca Chega na sala E se desespera Ele fala Ei, para que tanto drama Já morreu mesmo Essas pessoas se entregam É, porra Elas vão se entregando A Ana Carolina Jatobá Ela chega para Ela é má, né Ela chega para Para a Carol No entorno Da Nardone A madrasta Chega para a mãe E fala assim E você nem ligou Para ela ontem É mal Não é? É má É cruel É crueldade É uma maldade É uma coisa É o que eu chamo Do prazer dos maus Eu digo assim Eles não queriam nunca Claro que No Nardone É óbvio Se você vai analisar Muito a fundo Como eu já conversei Com psiquiatras Isso aqui Blá, blá, blá A Isabela Nardone Era a iconização Do passado do Alexandre A morte O fim da Isabela É o fim do passado dele E ela tinha muito ciúme Isso daquele homem Que eu até hoje Não entendi porquê E ela tinha muito ciúme dela Aí o que acontece É Talvez ela um dia Tivesse desejado Se essa menina Nunca tivesse existido Entendi Seria tudo muito mais fácil Para mim Acabou Porque é o prazer dos maus Eu chamo do prazer dos maus O prazer dos maus Ele é dele Entendeu? É assim Você não tira Do Guilherme de Pádua O prazer De ter matado A Daniela E matado A Glória De alguma maneira É dele o prazer Ele pode ter morrido Como ele morreu E ele pode Ter vivido na cadeia Mas todo dia Ele tinha o prazer De ter matado Porque é o prazer dele Você não tira A cadeia não tira De quem tem o prazer da morte Tu não acha Que teve um arrependimento O prazer de aparecer Ele era super narcisista Isso que é uma coisa Os assassinos Eles têm essa vontade Do reconhecimento Tem, né? Tem alguns Que fazem Tem Agora também na moda Tem um que matou Uma mulher A Nilza Barreto Se eu não me engano E quando a polícia Aprende ele vê Um monte de câmera Ele fica Oi Aí as pessoas falam Você tá arrependido Ele imagina Se você vai ser arrependido Não ia matar Eu vi Aquela mulher Matar e me arrepender Daí eles falam assim Mas por que você fez isso? Você fala Ih, meu amor Minha vida dá uma série Da Netflix Ele quer ser Uma série da Netflix Já quer vender Já queria Eu vi esse caso Ele quer ser Uma série da Netflix O cara que matou a garra Ele trabalhava pra O maníaco do cassino Da praia do cassino Do Rio Grande do Sul Ele queria ser O que faz Ele já era uma pessoa má Várias coisas Quando o maníaco do parque Aparece O maníaco do parque Não queria ser famoso não Ele queria matar as meias dele Lá no cemitério dele Ele não tinha É 98 Vamos fazer filme agora Filme Filme O Ulisses Meu amigo do céu O Ulisses Campbell Tá escrevendo O livro dele Ele matava as pessoas O Ulisses Não para de me mandar Umas coisas do O Ulisses Esse cara funchou Ele escreveu das três Uma das três O maníaco do parque Ele conquistava as pessoas Prometia que O que que ele Vou falar do maníaco Te falo Mas só pra falar assim O maníaco do cassino Lá no Rio Grande do Sul Quando ele viu O maníaco do parque Aparecendo Em 1998 Ele olhou e falou Eu quero ser famoso Igual a ele E eu quero ser Mais famoso que ele Então ele sai matando Casais Na praia do cassino Lá no Rio Grande do Sul Porque ele queria ser Maior Que o maníaco do parque E mais famoso Tanto que assim Ele aparece na capa da veja Ele faz pose assim Ele tira foto assim Então assim É uma coisa assim Ele é o narcisismo dele Você vai tirar o prazer dele? Jamais Ele se tornou Não se tornou O que ele queria ser O que me dá Um pouco de aflição Porque ele vai ser solto Daqui a pouco Será que ele vai tentar? Né? Esse número O maníaco do parque Só te interromper Uma coisa Por isso que um dia A Globo Eu não estou me lembrando Qual foi o crime Que teve agora Há pouco tempo Até sei lá E a Globo Não divulgou O rosto da pessoa Não foi dos atiradores Que a Globo falou Não vou divulgar Porque essas pessoas Elas Que matou o colégio Que elas querem exatamente Aparecer na televisão Que isso é o sonho delas Então eu achei até Uma atitude muito Seria a realização delas Para você não mostrar Sim Porque para você não Para as pessoas não imitarem Porque tem esses psicopatas Que gostam de aparecer Mas eles vão E nem que esse maníaco Que você falou do cassino Ah eu quero ser famoso Que nem o maníaco do parque Mas se não tivesse tido Foto do maníaco do parque Sim Ele não tinha ficado famoso Sim E esse imbecil Psicopata Não diria essa frase Eu achei a estratégia Mas você não dá a notícia Não Deu a notícia Mas não mostrou o rosto Para exato Porque era o que o cara queria Sabe o que acontece Mas de repente Não é uma coisa importante Eu entendo Eu mesmo Acho que foi uma estratégia Digna Muito antes da Globo Falar isso Aqueles caras que invadem O campo de futebol Aqueles caras invadem Porque ele quer ser filmado E quando a pessoa não filma A pessoa fica frustrada Mas sabe o que acontece Existe uma coisa assim Hoje A fama dessas pessoas Não é só aparecer No Jornal Nacional A fama dessas pessoas Atiradores É a fama É muito mais embaixo É tudo dentro de um grupo De deep web da vida Onde eles ficam conversando Ele não está Ele não vai ser o mártir Para nós Vendo televisão Mas a estratégia Não foi boa Eu falo isso Há muito tempo Tem pessoas Que eu não mostro Atiradores Atiradores eu não mostro Porque assim Por exemplo Suzano É um Suzano de São Paulo Ele é muito icônico Porque Ele é muito interessante Como crime Porque ele é A imitação máxima De Columbine Que aconteceu em 99 Se não me engano E ele acontece Alguns anos depois Depois de Realengo Mas ele é o mais parecido Porque ele é inclusive No mesmo mês De Columbine E eles estão usando As mesmas máscaras De Columbine E ele fala Eles falam de Columbine E eles queriam matar Mais do que Columbine E o que é mais assustador É que ele Eles atraem Uma legião de fãs O túmulo deles Desses meninos É muito visitado Por fãs Tem mulheres Tem mulheres Na internet No Twitter da vida Que mudam o sobrenome Delas Para o sobrenome dele Como se fossem Casadas com ele E isso Tem isso O amor bandido É o Fantástico O Jornal Nacional O meu canal Que vai impedir A pessoa que tem Adoração A esse tipo De pessoas Elas vão descobrir A cara deles E elas vão descobrir O nome deles É assim Não é porque Eu ver Eu não mostro Muitas vezes Até porque Como eles tem cenas Muitas vezes Violentas O próprio YouTube Derruba E eu não estou a fim De ter vídeo derrubado Mas a pessoa Que está assistindo A gente aqui Eu estou contando Do atirador Pode ter alguém Com essa visão Mas ela está querendo Saber da história Do comportamento A pessoa que tem Essa outra Enfermaria mental Que tem adoração A um criminoso A um crime Ela vai descobrir Porque ele interessa Esse rosto Desse atirador Alguém descobriu? Facílimo Sim Todo mundo tem É lógico Na hora que eu estava vendo Várias TVs mostraram Tem vários lugares De mídia social E você Você tem o nome dele Você descarafuxa Só Globo E eu Acho que o resto mostrou Assim O O O que a gente não pode O que é muito perigoso Que eu digo Assim A gente não domina Mais o mundo Foi isso o tempo Que a Globo E a Veja Elegiam E deselegiam Presidentes Não é mais assim Hoje é a mídia social Que organiza muito mais E a pessoa que tem Esse caráter De adoração Ao mal Ela vai adorar o mal Cara Você não vai Porque o Jornal Nacional Não mostrou E eu acho que não tem Que mostrar mesmo O que eu quero dizer É que isso não vai resolver Eu achei a estratégia Porque como você está falando Que tem esses psicopatas Que nem Ah eu quero Aparecer Tudo bem Hoje tem a rede social Mas as vezes o sonho De um psicopata desse Eu quero virar notícia Então quando ele não vira A notícia Outras pessoas Não vão imitá-lo Entendeu O Zodíaco Gostava de brincar De pega-pega Nos Estados Unidos Ele mandava carta Para os elevadores Para os jornais Cada momento Eu vi esse filme Assim A vontade de ser famoso Ou não Tem Big Brother As pessoas fazem De tudo possível Para aparecer O que tem No caso Do criminoso É que É Se uma pessoa For por esse motivo Ela não vai Nada vai impedir ela É o que ela É o que motiva ela É ser famosa Ela vai matar E não tem o que você fazer Não é que a fama dela Por exemplo A fama do Maníaco do Parque Estimula O Maníaco do Cassino A querer ser mais famoso Mas ele estava Com vontade de matar Então já que eu vou matar Que eu faça algo maior Como uma briga De Palmeiras e Corinthians Quem tem o título Do campeão Nem sei Porque eu falei de futebol Sei lá Mas é uma coisa assim Quem tem mais título É um troféu Troféu Tu falou uma coisa agora Que eu fiquei assim Aquele caso do Guilherme de Pado Quando você falou Poxa O Guilherme de Pado No fundo ele dizia Eu matei a Daniela E matei a Glória também Você acha que nenhum momento Quando uma pessoa Depois que está presa Ela fala Puxa que arrependimento De ter feito Quem vai poder te responder Isso melhor com certeza São as pessoas Que trabalham com isso Eu diria Pelo que eu conheço já E pelo que eu já entrevistei É de Eu acho que eu entrevistei as mares Ana Maria Beatriz Ana Beatriz Eu fui ao canal dela Para a gente bater papo Ela vai no meu Para poder finalmente entrevistar A Ana Beatriz Mas a Beatriz A Ana Beatriz A maior psiquiatra Que tem mentes perigosas Mas já entrevistei o Guido Paloma Rosângela Um monte de gente Todos os A Rosângela está sempre contigo Está toda quinta-feira O Carlos Toda terça E o que existe é Eu vou te falar assim Você pode arrepender Não Você pode aprender Por exemplo O Guilherme de Pado Ele era classicamente Um psicopata Já colocado Por muitas pessoas Que tem condições De diagnosticar Eu conheci Quem veio aqui Eu convivei Você conviveu com o Guilherme Com o Guilherme Com a Paula Com a Dani Eu trabalhei com a Dani Mas com a Paula Tomás Você conheceu? Conheci Porque lá ia muito ali Você fez Blue Jeans? Não Mas eu estava fazendo novela Na época com o Wolf Na época do Coisa Eu conhecia todo mundo Raul Gasola O Raul Gasola O Raul Gasola veio aqui Eu viajei com O Vitor Fazano Tem até um corte No nosso canal Quando ele esteve aqui O Vitor Ele falou que teve Uma experiência Que se percebeu Que o Guilherme de Pado Era um psicopata Ele falou Lembra disso, querido? Não Montenegro Hein? Montenegro Montenegro Montenegro, sim É É A gente conhecia Porque eu vivi Era a mesma turma Sabe, cara Eu entrevistei a Juliana Moreira Leite Que é a melhor amiga Da Daniela Pérez Que não é Não é atriz Daquela E ela me trouxe Muitos elementos Da Daniela E tal Agora O Guilherme Algumas pessoas Que eu já conversei Um pouco dele Ele tinha Ele tem Pelo que Já foi diagnosticado Como psicopata mesmo Ele tem claramente A fome do psicopata Psicopata tem um erro Muito grande Ele não dá tempo ao tempo Então ele quer ser O protagonista da novela Na primeira Ele quer ser Como você não me reconhece? É É, mas por aí Como que você Tem audácia De não achar Que eu sou o presidente Do mundo Então você tem E esses seres Eles não mudam Eles podem melhorar Eles podem Vou pegar Uma coisa Muitas pessoas Me perguntam Se você acha Que a Suzane Vai voltar a matar Eu não acho Que a Suzane Possa voltar a matar Porque ela não é Uma serial killer Ela quer Ela é uma moça Muito bonita Ela é a Rosa Peral De novo Assistam A Sacerda Rosa Peral Corpo em Chamas Da Netflix O documentário É horrível Então assista primeiro A ficção Que é fantástica E depois assista O documentário Que vale a pena ver ela Tá os dois na Netflix Tá na Netflix Ela tem o mesmo 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 bate dela ali Que é da manipuladora Eu quero ser rica Então o que eu preciso fazer Ela com 19 anos Ela foi muito imatura De pensar Mato os meus pais Fico com essa Ninguém vai perceber Ninguém vai perceber Né Então assim Eu não sei se ela volta Ela não é uma serial killer A Elize Matsunaga Ela matou Na minha Visão Numa violenta emoção Que é a do japonês E violenta emoção Total O erro dela Foi ter picotado o cara E botar na mala Porque assim O cara Ela era muito escroto Com ela Tem lá no livro do Ulisses É fantasticamente Bem explicado isso E eu não acho Eu não tenho medo De pegar um Uber Com o Elize Matsunaga Entendeu Eu tenho medo De pegar um Uber Com o Maníaco do Parque Do Mato Grosso do Sul Que Estava condenado A 35 anos Por 10 estupros Saiu Claro Nessas saídinhas Nesses regimes Que eu não entendo O que isso tem no Brasil E ele saiu Depois de uns Sei lá 8 anos Cadeia E ele Ele era motorista de Uber E ele Inclusive Por ser motorista de Uber Ele Ele quase violentou Uma das mulheres Ele violentou Outras vezes O Maníaco do Parque O Maníaco do Parque Do Mato Grosso do Sul Nós já estamos Exportando Para outros Para outros estados Caramba Ele acabou Mas ele não matava Ele estuprava no parque Ele violentava no parque Sério isso Do Mato Grosso do Sul E ele está preso agora Acabou de ser preso Dois delegados Pesadíssimas Ótimo Pesadíssimas Que eu digo de Sim, sim Porros policiais Nossa, entrevistei as duas Eu fiquei Adoro entrevistar Polícia Que é polícia mesmo E elas pegaram Mano, puta Investigação Tal Cataram o cara de novo E esse cara Responde para ela É minha fraqueza Ele violentou Mais 10 Era para ele Estar preso Ele não está preso? Foi preso de novo agora Ele estava preso Foi solto Nesses regimes abertos E ele violentou mais 10 Mais 9 mulheres São 9 mulheres Não precisavam ter passado Pelo que passaram Se a justiça O deixasse preso Como ele tem que ser Aí ele não é preso Aí ele sai Ele vira motorista de Uber E aí Não é que ele pegava elas Como motorista Uma delas Ele tentou pegar E ela fugiu Então assim Esse cara Ele fala É minha fraqueza Ele vai mudar E deixar bem claro Ele vai mudar Ele tem arrependimento? Nenhum Nenhum E deixar bem claro aqui Que nós estamos falando aqui Que é um motorista de Uber E por acaso Ele é um motorista de Uber Porque É poderia ser qualquer outra coisa Não Se não as pessoas Começam a se assustar Que o motorista de Uber Pode ser um estuprador Isso é um caso à parte De um filho da puta Que por acaso Foi ser motorista de Uber Como podia ser um padeiro Como podia ser um farmacêutico Mas o padeiro Você não checa antecedente A Uber garante Que checa antecedente Porque quando saiu Que a Elisie era Motorista da Uber A Uber Você estava falando Não, a gente checa Todos os antecedentes Jamais poderíamos ter ela Como nossa motorista Ela é de outro aplicativo E esse cara Esse maníaco do parque Do Mato Grosso do Sul Era E cadê Que não checaram Então você está falando Que de repente Eles não checam Não, não sei Foi me falado isso Pelas delegadas do caso É porque é um caso muito grave Porque realmente Porque existem pessoas seristas Que são Uber Todas Eu adoro Uber Eu tenho um amigo meu Que é Uber Então de repente É uma classe Eu uso Uber pra cacete É uma classe Muito honrada Só que tem realmente Como qualquer produção A gente precisa O que eu quis dizer é o seguinte Eu não teria medo De pegar um carro com a Elisie Sim Porque ela matou Pelo fato Pelo contexto A Elisie virou Uber Hoje ela é Uber Ela seria talvez morta Se ela não matasse É, ali é uma coisa meio doida Havia uma violência do cara Não existe realidade paralela A gente não sabe Como seria o futuro Se o passado fosse diferente Mas ali caminhava Pra um fim terrível Uma casa cheia de arma É Tinha arma em todos os lugares Pessoas que sabem atirar Uma relação que começa Com Numa boa loucura dois Onde os dois Se fermentavam Nos mesmos desejos Que era Eles eram caçadores E também naquela coisa De ter cobra De dar ratinho Pra comer E ficar vendo ratinho Se mijando Ela com ódio Dando porquinho Pra eles ficarem vendo Porquinho Todo cheio de medo Eles tinham esse prazer De ver a morte Sofrida de algo Isso é psicopático Isso é super psicopático Mas a maternidade Humaniza muito a Elisie Porque a gente tem que olhar também Que a Elisie é uma menina Que foi violentada Pelo padrasto A mãe deu um tapa Na cara dela Quando ela contou Falando você é mentirosa Você é que quis dar pra ele Ela foge pra rua Ela vira prostituta Porque ela realmente Não tinha o que fazer Com 14 anos Aí ela volta Pro covil Da família dela Ali da mãe Do padrasto Aí ela sai Daí ela volta Ela vai pra Curitiba Ela vira enfermeira Ela descobre Que tinha uma outra enfermeira Que tinha cliente Então tava Ela tava querendo Ganhar dinheiro Sim Tava querendo ganhar a vida Foi mais rápido Não tô dizendo Que ela teve o prazer De ser Mas ela foi E Quando ela conhece O Max Matsunaga Ela queria ter Um Sugar Daddy Pra ela Pra chamar de ser E ele era um Sugar Daddy Super mão de vaca Sugar Daddy Pra quem não sabe É É o cara que mantém Uma moça Ou um moço Que fica bancando É É um bancador É um banco Ele tinha uma coisa Muito boa Ela pede 30 mil por mês Pra ficar só Exclusivo dele Aí ele Primeiro mês Que ele Ele tá demorando Pra pagar Ela falou Escuta Porque ele faz bem assim Eu pago depois De trabalho Aí ele pagou Com 27,5% Descontado Sério? Mentira Isso é piada ou é sério? Jura? Sério? Ele descontou 27,5% Do programa O imposto? E mais o aluguel Do apartamento Que ela tava Que ele pôs Mentira Sério Ela fez isso É O cara botou Ele fez isso Então ele tinha Absurdo E ele Eu chamo Do maníaco Da TR4 Porque tudo que ele Uma mulher nova Ele dava uma TR4 E a Caraca Só que quando ela fica grávida Ela se humaniza muito E ela começa O prazer de ser mãe Ele queria transar Dezoito vezes por dia Ela já não queria mais Ela falava Daí ela falava Não, mas antes você fazia Não, mas antes eu era puta Agora eu sou sua esposa Ele falava assim Ah, que? Você é puta Ele mesmo virava assim Não, eu casei com você Mas você é puta Então ele diminuía muito Ele tinha uma coisa De diminuir a mulher Você tinha um fórum De prostitutas Que as coisas que ele escrevia ali Eram horrorosas Era Grotesca É a palavra fofa Pra dizer o que ele fazia E eles caminharam muito Você tinha um caminho ali Muito forte De não vai dar bom Da série tudo pra dar merda E aí, exatamente Então assim Só que ali Ela saiu na frente Com um tiro na cara dele E aí foi naquela coisa, né Tem essas coisas assim Pô, ela dorme Acorda E corta Daí para Dá de mamar Isso foi loucura Põe as coisas no carro Volta A polícia para E ela fica friamente Conversando com a polícia E falando Com um monte de Corpo ali atrás Cara, que louco É muito doido Então você tem uma coisa Você chegou a conversar com ela Alguma vida Não Com ela não Queria Não Tinha vontade de conversar com ela Sim, com todos Eu entrevistaria qualquer Entrevisto Qualquer pessoa Entrevisto Não significa que Só que eu brinco, né Não é palanque Perguntas serão feitas Você pode querer responder Pra você existe o crime perfeito? Ah, é uma delícia, né Essa é uma das maiores brincadeiras De se fazer Como fazer A possibilidade de um crime perfeito Existe A piada na polícia É que não existe crime perfeito Existe crime mal investigado Você concorda? Concordo Porque não tem como Criminoso Não existe crime tão gelado E nós somos humanos Dignos de falhas Então, assim Por mais Serial killers Muitas vezes Eles vão ficando ainda mais arrogantes Sim E eles vão achando Que eles estão sempre Acima de tudo E eles vão deixando Muitas pistas No caso do Baníaco do Parque Ele demorou muito tempo Pra ser pego Porque os crimes Estavam sendo investigados Como desaparecimento E não se percebia Até porque Ele era muito esperto Ele pegava mulheres No metrô Na linha azul De São Paulo Entre Jabaquara e Santana Acho que não é mais Santana É outro Mais pra frente Na minha época Era Jabaquara e Santana E a Tremembé Tremembé E eles ficavam Ele ficava ali Então Não eram mulheres Do mesmo bairro Mas eram mulheres Do mesmo jeito Do mesmo estilo Com o mesmo físico Da mesma maneira de ser Então ele Ele reinou Muito tempo Ele conquistava a mulher Ele dava carona Pra mulher Muito doido Ele tinha Não tinha As histórias dele São muito É uma história Muito Por isso você não pode Ser julgador Porque ele fazia o seguinte Ele andava com uma máquina Aqui em cima Fotográfica Fotográfica Dizia que ia lançar Menina E aí Ele No começo Ele chegava Ele sempre pegava Meninas de cabeça baixa Com autoestima ruim Ele chegava Você é linda Então você é muito bonita Vamos aqui Eu sou fotógrafo Você não quer Eu estou fazendo a campanha Pra Avon Sabe aquelas revistinhas Ele pegava exatamente Aquilo que ela via Ele pegava Ele não falava Vamos fazer uma capa da Vogue Não É da Avon Que eu sei que você Vê no seu trabalho Então você vai estar na capa Daquela revistinha Que toda mulherada Do seu trabalho vê Entendeu Então ele pegava Gente Ele botava a mulher Dentro de uma moto Com aquela coisa de motoboy Então ela ia super apertadinha Com ele aqui Aí ele levava Até o parque do estado Em São Paulo Que é longe Ele pegava ali É longe Caramba E aí Lá Quando ele passava De um Tem um portal Do horror Quando ele passava Por isso que era uma área Umas áreas Virou o portal dele Ele se transformava No começo Ele só Só É uma palavra Mas ele Ele apenas violentava Ele não matava E como falou Um psicólogo No podcast Do Ivan Zanzuki Esqueci o nome dele agora É muito bom Esse psicólogo É o que analisou Inclusive Francisco da Chagas É muito natural Quando esses Psicopatas Assim Eles vão buscar O primeiro frenesi Então eles começam A subir o degrau Da maldade Então no começo Ele violentava Só violentar Passa a não lidar Mais aquele frenesi Aí ele passa A matar E depois ele passa Para a necrofilia Aí ele passa Para o canibalismo Então ele vai sempre Ele estava indo muito forte Já para o canibalismo Então ele Ele vai sempre Subindo esse degrau Para aquele frenesi Que ele um dia sentiu Para voltar a sentir E o Manico do Parque É muito clássico Nisso Ele Mas ele chegou A canibalismo No final Ele já estava Arrancando pedaços Já tinha Arrancando pedaços Porque quando ele Pegava a mulher No final Ele Estrangulava E tal Aí ele passava A violentar Porque ele tinha Muita vergonha Da fimose dele Aí ele ficava Voltando durante Muitos dias E lambendo O corpo inteiro E transando Com o corpo E aí ele começou Já a Morder E a começar A tirar uns pedaços Ali já Mais um pouco Acho que ele já Estava fazendo um churrasco Futuramente Então ele é Pego ali E é Nessa Ele tinha Um cemitério Ele não era Uma pessoa De querer Ele não queria Ele Ao mesmo tempo Que ele era Um narcisista Que queria a fama Porque ele era Daquele patins Ele não queria ser Conhecido como Maníaco do parque Mas ele era Louco para ser Famoso como Patinador Patinador Ele era o Chico Estrela O nome dele E era dos Brawlers Não sei das quantas Então toda vez Que chegava Alguma TV No parque do Birapuera Para Para Alguma coisa Ele 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 era o primeiro A dar entrevista Um monte de entrevista dele Um monte de Jornal Revista Da época TV A busca pelo reconhecimento Ele queria ser famoso Ele gostava Não como um serial killer Mas como uma estrela Do patins Ficou famoso mesmo Como serial killer A mente do ser humano O que que você Por exemplo Você que escuta Tantas histórias Você contou aqui Pelo menos Os cinco Crimes bárbaros Que você Pesquisou Que estudou Que conviveu Qual a conclusão Que você chega Da mente humana Até onde Ela pode chegar O que que a gente Deve ter medo Por exemplo No caso da Qual o alerta Que você daria Para as pessoas Por exemplo No caso desse menino Que você contou Da Monique Por que que você Acha que chegou A esse ponto O maníaco Do parque Por exemplo Qual o alerta Que você dá Para as pessoas No caso Do Nardone Qual o alerta Que você dá Para as pessoas Dessa experiência Toda E de repente A gente Às vezes Estava vivendo Ao lado de pessoas Que amanhã Poderão acontecer Com a gente E de repente Você fala Poxa Se você tivesse Dado um clique Por exemplo O maníaco do parque Por exemplo Você vai chegar E vai dar um alerta Olha Não dê ouvido A pessoas Que prometem coisas Que porra Porque elas Estão indo Do teu sonho A pessoa Está vendo Ela está te lendo Faz tempo É É desconfiar O que o Bais Digo é o seguinte Quem tem limite É ficção Quando a gente Está escrevendo A gente fala Isso é demais A realidade Quebra qualquer limite Não existe Cada crime Novo que chega A gente não acredita Até que possa ser possível Que você olha E fala Cara Possível Não existe Não existe Até isso Estão fazendo agora Agora você está vendo Criança botando fogo Em casa Com avô e mãe Você viu agora Estão botando Ah é Porque Não quero Estou chateada Que você prendeu Você pegou meu celular Põe fogo na tua casa Véia louca Os avós Ai a mãe Não me deixou sair Com meu namorado Só Desgraçada Te põe fogo É uma coisa muito louca As pessoas estão indo Num nível Que eu falo Jesus Está uma modinha Também de jovens Psicopatas Adolescentes E Jovens adultos Ai será que eu sou Psicopata Não sei E ai eu estou Com essa loucura Conversa com você Fala Ai também Tem essa dúvida Então tá Vamos matar o Rodrigo Para ver se a gente consegue Eu pego e mato o Rodrigo Eu falo assim Ai a gente é psicopata A gente gosta de matar Ah não sei se eu gostei De matar É a futilidade A motivação Está sendo cada vez Mais imbecil Isso é algo Que Você tem uma coisa Muito Poeril É o homem Que não aceita Que a mulher Se separe dele Isso é muito comum É uma coisa Estar ficando Cada vez maior Ah Beth E o homem que morre Meu amor É número Mulher morre mais Do que homem Ok Beleza Por isso que As mulheres assassinas São Chamam tanto atenção Porque é muito mais Desesperado Que a Elisa Estivesse morta Que a flor de Elisa Estivesse morta Do que o contrário Então quando elas Elas tomam Aquele papel Que a gente já costuma Ver no homem Que chama tanto A Cláudia Rockler Um homem enorme Que durante Vinte e poucos anos Pelo que ela me deu De entrevista Fala que ela sofreu De relação abusiva E ela mata o cara E põe dentro De um freezer Eu mesmo Quando eu leio Ela me contando Falei assim Mas como essa mulher Pus aquele cara Ela contou Você antes de contar Pra polícia Foi Ela me deu Como foi isso Ela te ligou E falou Não Foram os advogados Dela Hoje Muita gente Quer Assim Porque mesmo Os advogados De defesa Percebem que existe Um respeito E existe Uma 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 qualidade Ali na forma Que a gente faz Então É uma É uma É um lugar Que todo mundo Se sente confortável Em poder Expressar sua opinião Como foi Conta pra gente Ela chegou lá E vocês Não Me ligaram Domingo Às oito horas Amanhã Graças a Deus Naquele sábado A gente não tinha Feito nada Né Aro Porque Se não A gente teria Acordado Mas eu estaria Totalmente detonado E A gente tava tomando café Me tocou o telefone Falei O que que fulano Nessa hora Será que ele ligou Pro Beto certo Oi Beto Seguinte Eu tô com um cliente Assim 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 Que vai se entregar Amanhã Você já ouviu Você ouviu falar Da mulher Que botou o marido No freezer Ele tinha visto Alguma notinha A gente Falei Eu vi alguma coisa Falei Então Você quer entrevistar ela Porque ela vai se entregar Amanhã Mas eu queria que ela Te desse primeiro Uma entrevista Caramba Aí eu falei Mas por que né Ele falou Até uma conversa Que a gente teve Eu achei boa Se você pegar a Elise Matsunaga Por exemplo Ela só foi contar A história dela Não sei quantos anos Depois Na série da Netflix Sempre ela apareceu Através do delegado Falando dela Do promotor Falando dela Do perito Falando Nenhuma mulher Falava dela E ela sempre Fotos muito assim Ela muito Eu sou má As fotos eram sempre assim A perversa loira Né E ela só Eu só fui ouvir A voz dela No julgamento Pedaço E quando ela fez A série da Netflix E quando ela conta E quando o Ulisses Conta a história dela No livro fantástico dele Você começa A Não é que você Não é que você Inocenta ela Mas você olha e fala É uma construção De um assassino Ela não nasceu O maníaco do padre Entendi Ela foi Foi a circunstância Que levaram ela até aqui É E a Cláudia Rockler Queria contar Ela A história dela Claro que ela não Sentou na minha frente E ficou falando Olha eu sou Cláudia Rockler Não é isso Não é monólogo Eu entrevistei ela Pra ela Tanto que assim Ela tava esperando Eu já virar e falar assim Me conta como é que você Matou seu marido Eu fui lá pra trás dela Eu falei assim Conta quem era você Me conta a tua história Ela foi Eu percebi que ela Foi sendo Pegar muito surpresa E foi meio É É Foi uma cadência De uma conversa De uma pessoa Que estava interessada Em saber a história dela Sim Você soube conduzir ali E aí ela foi Se abrindo muito Contando toda a infância dela Contando a adolescência Como que ela conhece o cara Como que foi O nascimento da filha Como que As dificuldades todas Pelas quais ela passou Com ele Em Ele tendo outra família E ela tinha 15, 16 anos Ah mas ela era Ele era casado Sim mas Ela tinha 15, 16 anos Ele era o adulto Sabe a ele Não ir atrás dela Não ela Porque sempre botam A culpa na amante só Como se o homem Não tivesse ido atrás de nada E ele é um adulto Acabou Não adianta Então ela foi contando Toda Os 20 e poucos anos Que ficaram juntos Toda 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 falência Emocional Entre eles E ela foi trazendo Todo Todo Esse Esse cenário Até que culmina No momento Do dia específico Que ela vai Me detalhando Porque Assim Principalmente Por que esse dia O que que fez de diferente Pra Nesse dia Você Ela já tinha feito Boletim de ocorrência Ela já tinha feito isso Ela já tava tentando sair Ele É aquela coisa da relação abusiva Que vai Que fica no vai e volta Até que ela fala Que ela O que ela fez Pra matar ele Eu lembro que nessa Ela fala o que? Ela conta que Naquele dia Ela queria ir É até quase fútil Mas ela queria ir Num No encontro De amigos De amigas De professoras Que ela era professora Lá de uma escola Professora coordenadora E ela E ele não queria Porque ele não queria Que ela tivesse amizade Bem em relação abusiva Não quer que tenha amizade E ele falou Não você não vai Ela falou Não mas eu quero ir Ele falou Não você não vai Ela falou Eu vou Eu quero ir Ele falou Não vai Ela falou Ah não Não vou Vou sim Aí ele deitou Ele tomava um remédio Ela deu uns remédios Junto com o remédio dele Pra dormir Que era do pai dele Que tinha morrido Tinha ficado lá Ele deita Na cama Ele deitava pelado Por isso que ele tá pelado E ele Começa a dormir Porque isso é bem Síndrome da mulher espancada Tem a Lorena Bobbitt Que mostra isso fortemente Aquela que cortou o pinto do marido Jogou no Lembra aquela história Que isso É lá no começo da década de 90 Cuidados Cuidado com esses homens Viu Sérgio Não tá a ver com isso Você tá maluca A mulher cortou-lhe o pinto É porque ele abusava muito dela Isso se chama Síndrome da mulher espancada Fala Um monte de superchat Tem um monte de superchat Aqui pra falar Eu sei Tô esperando O momento Daqui a pouquinho Vamos atender o superchat Mas vamos ouvir aqui A Lorena Bobbitt Aquela que cortou o pinto do marido Que depois ele pegou Quando ele cresce Ela cortou o pinto Cortou o pinto dele Ela dormindo assim Cortou o pinto É Puta de um safado esse homem E o futuro confirma O que acontece Ela era uma moça Ela era de onde Era do Equador Colômbia, Venezuela Sei lá Uma latina Ela era latina E vai pros Estados Unidos Chega lá Uma moça bonita E tal E ele era um moço bonito Ele vai churk churk nela E ele acaba casando Com ela muito cedo Não sei nem até porque Que ele Isso fez dela Uma sequestrada em tudo Porque toda hora Ele falava assim Cala a boca Senão te chama a imigração Sim Cala a boca Que você não vai ter nada De passaporte Covarde né É covarde Batia nela Estuprava Ah mas ele é casado com ela Não uma mulher Não precisa transar com o marido Se ela não quiser Tá Se ela não quiser É um estupro Não é não Não é não Acabou E ela não queria Porque ele era muito violento Com ela Ele Ela Ai coitada Gente Ela no julgamento Tem uma série Na Prime Video Eu até já fiz o comentário disso Chamada Lorena São 4 ou 5 episódios É muito bom Tem o julgamento dela É Tem o julgamento Você vê É uma moça católica Sabe Construída na Super latina Católica Ela tá toda assim Angustiada De contar o que ele fazia Porque ele gostava De violentar ela Por trás Como ela fala E aquilo pra ela Era assim Desde desconfortável A não normal Pra ela Ela tem Ela contando isso Eu chorei de ver O desespero dela De como que eu vou falar isso Ela não sabia nem como contar O que ele fazia com ela E ele violentou ela Muitas e muitas Muitas e muitas Muitas vezes Botou muito Ela Ele não trabalhava Vivia no bar bebendo E ela saia pra fazer manicure E Sustentava aquele ordinário Ah sim Porque como bom abusador Ele vira até um gigolô O rei seu Total Aí ele pega Ela pega E E a síndrome da mulher espancada É o seguinte A mulher apanha tanto Que quando ela vai matar Ou se vingar pra sair Ou buscar a saída Ela nunca vai matar o abusador dela No momento que ele está abusando dela Por motivos óbvios Porque afinal de contas Ele está com poder sobre ela Eles geralmente fazem isso Quando estão dormindo Ou quando estão tomando banho Em momentos que a pessoa está mais vulnerável Então a Lorena Bobbitt Naquele dia específico Ele até leva um amigo Que fica bebendo com ele E ela tendo que acordar cedo Ele estupra ela Daí ele pega e dorme Ela vai pra cozinha E ela vê uma faca Ela pega a faca Ela chega E corta ali o pinto fora Mas ele estava dormindo? Com a mandioca na mão Alá Alá e o vento levou E falou Nunca mais passarei fome Mas ele estava dormindo? Ou ele estava? Ele estava dormindo Daí cortou o pinto dele E ela sai com o pinto na mão Ela está com medo E só ficar rindo É sensuadora agora Eu posso falar uma coisa Estou chocado com essas histórias todas E essa do pinto Hoje você não vai dormir Não Nunca mais ele vai dormir Esquece Ele vai dormir com aquela cueca Como é que fala? Sinticatidade Esquece Porra O cara dormindo Cortou-lhe o pinto Cortou-lhe o pinto Aí ela sai com o pinto na mão E quando ela está dirigindo o carro Ela olha E tem um pinto aqui Joga Sério? E aí joga no mato ali É divertido Você vê os policiais Buscando o pinto do cara Porque o cara vai para o hospital Chega sem pinto O que vai fazer com ele? Vamos procurar o pinto E os caras Até uma hora Que um policial pisa No pinto E aí ele Ai meu Deus Como é que pego isso? Porque os caras Não pegaram o pinto Reconstruíram o pinto dele Porra Conseguiram? Ele fez um pornô Com esse pinto Caraca Aí ela Eles vão para julgamento Ela No final foi até bom O que aconteceu com ela Como ela foi julgada E foi concedido para ela O síndrome da mulher espancada O juiz tinha obrigação Não podia soltar ela Pela porta da frente Ela tinha que passar Por um tratamento médico Porque você está com uma síndrome De mulher espancada Logo você está com um problema mental Ela vai E ela é colocada Há 40 dias Num centro de tratamento psiquiátrico E foi muito bom para ela Porque ela ali fez terapia Ela se desintoxicou Ela saiu e tudo mais Aí você pega o futuro dos dois Confirmam O que que É O que que Como ela estava nessa síndrome Ela hoje é uma mulher Que tem o seu marido É feliz Trabalha na defesa Da mulher abusada Ele Casou com uma outra mulher Que tentou matar ela Ela saiu correndo Ele Ele Virou gigolô Ele saiu Ele virou segurança De boate De putaria Ele viveu do pinto cortado Ele Ele foi ficando Cada vez mais cafona E mais submundo Cada vez mais cafona E mais submundo Então hoje você vê ela Ela está uma mulher De sei lá Deve ter uns 5, 6 anos a mais do que Deve ter uns 56 anos Uma mulher legal Uma mulher que deu certo Feliz Construiu a vidinha dela Ele Cagado Diota Ridículo Ele ainda fica mandando cartas Para ela até hoje Que isso Falando que Ele sabe que ele é o grande amor dela Para eles voltarem Porque ele vê inclusive Em uma volta dela Uma possibilidade Até de ganhar dinheiro Sabe assim Para fazer filme Isso aqui Então você vê o cafajeste Que ele é E como ela não é A Cláudia Rockler Ela pode ter vindo Dessa síndrome de mulher espancada Porque Segundo ela Ela tinha Eu já entrevistei Toda a família dele também Que fala que não era nada disso Cada um tem a sua aversão Segundo ela Ela vinha de uma relação abusiva E quando ele dorme Que ela não queria Ela não queria Ele não queria Ele não queria Que ela fosse Não, você não vai Você é minha Acabou Ela Ele dorme Ela põe Como é que é? Ela põe um saco Na cabeça dele Sei lá Ela tampa o nariz Para ele meio que morrer Asfixiado E ela leva O corpo dele A bicha é forte Porque o cara é enorme Ela leva o corpo dele Até o freezer Da casa E joga Dentro do freezer Naqueles assim Horizontal E lá ele fica E lá ele fica E ela vai Aquele de cerveja Você abre assim Freezer de cerveja Não, eu tô Meu irmão Eu tô chocado E ela vai pra festa Ela vai lá Ela viaja Ela vai Ela vai Ela vai Ela vai pro negócio E ela vai Mas daí eu perguntei Foi bom? Ela falou Não, não foi Não foi porque ela tava Com a cabela Ela matou o cara Claro Ela foi na tua casa Não, ela foi na minha casa Eu fiz por Zoom Na época Porque ela tava Ela tava num lugar Que nem eu sabia Onde ela tava Ela tava sendo procurada Aí ela ficou uma semana Com ele desaparecido Claro, você tem aí Perversões A lá Elis Matsunaga Ela Ela que faz O boletinho de jogo Porque ele tinha que ter ido Fazer um negócio lá Ele não apareceu O amigo avisa ela Ela volta pra lá E faz um boletinho De desaparecimento A cidade é desse tamanho Ali em Santa Catarina E ela Começa a cidade inteira A procurar o homem Inclusive na propriedade Porque pode ter caído E tal E ela Enche o freezer Eles fazem até almoço Com coisas que ela vai tirando Do freezer E ele tá lá no freezer As pessoas dentro da casa Você tá dentro do freezer Tá no cheiro Não, porque tá no freezer Não, o freezer Tá congelado Não fica com cheiro Congelou Que coisa E aí quando o corpo Vai encontrar Tem uma coisa Que saiu agora O laudo Um laudo bem feito De 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 autópsia É capaz Que ele tenha morrido Na hora que ele tomou o remédio Você acredita? Ela não tenha matado ele É porque É muito esquisito Essa coisa De ela tapar o nariz Não, você tapa Não, é com asfixia Mas assim Porque não tem a causar morte Tem gente que até fala Que ele poderia ter ar no pulmão Porque congelou Mas não foi tão Tão claro isso Ela E vai ser uma discussão jurídica Fantástica Durante o julgamento Claro que ela Teve o desejo de matar Claro Ela deu o remédio O remédio causou a morte Ela é uma criminosa É claro que é Mas eu digo Só que ela achou Ela tinha matado ele Asfixiado Mas não Ele morreu De um infarto Provavelmente E pode-se ter Uma loucura Que Não sei se eles estão Olhando isso Se ele teve infarto Antes de tomar o remédio Praticamente Se o remédio Nem chegou a fazer efeito Ele já teve infarto Mas aí houve a intenção Aí é a vida Não, mas aí é a vida Aí é a vida Eu sei É uma discussão Para o julgamento É muito louco Agora você viu Aquela Gil Dando Aquela Uma repórter famosa De coisas criminais Lá de Londres Que mataram Na porta da casa dela Que ela era famosa Tipo a Lady Di Assim Tipo em 99 E aí mataram E não acharam até hoje Cara Tipo assim Ninguém sabe Quem matou Mexido com alguém É Porque ela trabalhava Com um programa Criminal Mas devia ser De repente até Com traficantes É Aquela coisa que prendia Gente de crime Tipo aqueles programas Que passam na televisão Eu não gosto Eu estou impressionado Contigo Sabia Você é uma Não, eu vou te falar Um negócio Isso não é só o começo Você não sabe O quanto Eu estou impressionado Ele fala com propriedade Ele conhece Ele investiu O goleiro Isso aqui Você está escrito Da Bruna Guilherme Quem é isso aí? Caso do crime Da dentista Bruna Guilherme Ah, da Bruna Da dentista queimada Com o cantor sertaneiro João Vitor Ribeirão Preto E diz uma coisa O goleiro Bruno O goleiro Bruno Você participou Do goleiro Bruno? Participou do crime Eu estava lá No sítio Você participou Você sabe Porque Não é tudo isso não O que é a verdade Daquela história Do goleiro Bruno Porque até hoje Até hoje Lisa Samudio também É Isso foi uma história Do negócio dos cachorros Amanhã vai entrar Uma entrevista Que eu fiz Com a madrinha do Bruninho Contando como ele está O goleiro O filho dele virou goleiro Virou goleiro Gente, ele é muito parecido Com o pai e com a mãe juntos É mesmo Ele parece o pai Na altura Tem os olhos da mãe Eu vi umas fotos dele Ele é bonito Pelo que você estudou Você viveu O que foi aquilo ali Aquilo ali Porque tanta gente Falou tanta história E o cadáver não apareceu Não apareceu Foi um sumiço Que realmente não deu E a pessoa gira Que pela lei Quando o cadáver não aparece Não existe crime Não é bem isso Pela lei Não existe corpo Não existe homicídio Mas Mas a própria Elisa A Elisa Eu sempre confundo as duas A Elisa Samudio Comprova Que pode ser o contrário Ali Tem um livro Chamado O Indefensável O Indefensável É um livro Sobre Que é feito Por três Jornalistas Daqui do Rio de Janeiro De esporte Um livro fantástico Que é um centro de pesquisa Sobre esse crime Muito bom O goleiro Bruno Ali existem várias coisas Existem várias coisas Existe O Tem Uma das vertentes Que é uma das possibilidades É que a Elisa Tivesse um vídeo Do Do macarrão E o Bruno transando E ela É O macarrão E o goleiro Bruno transando O macarrão É o melhor amigo dele Sabe a história um pouquinho Tem o goleiro Bruno O macarrão era amigo dele Parceiro É o parça Ah esses parça Tinha isso Eu nunca soube Tem uma possibilidade Tá no livro também Tem uma possibilidade Que ela teria Feito um vídeo De eles transando Já ouvi gente De fontes fortíssimas Que parece que pode ser mesmo Sei lá Ninguém me mostrou o vídeo Então não posso dizer Que não vi E que ela teria até Dando uma chantageada E tudo mais Aí É Falam O que o Bruno diz É que conheceu a Elisa Numa festinha lá De um outro jogador Do Flamengo Eu acho E eles teriam transado Só uma vez Só que sem camisinha Mas ele diz Que ela transou Com outros também Quem Por que que O filho não pode ser de outro Aí eu respondo Por que que você não fez O exame de DNA Na época E por que você se negou A fazer o exame de DNA Porque segundo a lei Pelo que me explicaram agora Se você se negar duas vezes A fazer o exame de DNA O juiz te dá a comprovação De pai Acabou Ah é Ué Se você não é pai É Por que que você está com medo Por que se te nega Não você não fez Se você não está fazendo nada Não sou Não tem medo nenhum Não tem medo nenhum Exatamente Então ele é o pai Na identidade Do Bruninho Por conta inclusive De ele ter negado Mesmo assim ele é parecido É parecido Eu achei bastante parecido Tem a mesma altura Tem o mesmo tipo de corpo Assim E Mas Tem muita gente Que é parecida Não é nada E ali Então eles teriam transado Aí tem toda essa discussão O que acontece de fato É que a Elisa Samudio Fica grávida do Bruninho Fica grávida do Bruninho Fica grávida do Bruno E ali começa Um descompasso Que eu não consigo entender Por que tanto assim Porque o Bruno tinha Uma mulher Que é a Daiane Tinha uma Uma noiva Acho que é a Ingrid E tinha uma amante Que era a Fabiane O goleiro Bruno É Tinha tudo isso aí com ele Tinha E tinha E tinha As peguetes Que eram tipo Uma Elisa Tava com tempo esse cara Eu estava Comentei hoje Comentei no Uber Comentei no Uber Hoje eu sou do tempo Que jogador de futebol Jogava futebol Não tinha tempo Para parça Parceiro Essas bodegas todas Eles tinham que jogar Tinha que fazer gol Né Tinha muita coisa Com aquele shortinho aqui Perdei um monte de 2x0 Do Uruguai Porra meu irmão É Mas dizem que a gente Tem os melhores jogadores do mundo Para mim Jogador faz gol Não fica fazendo cabelo Fazendo diamante na orelha Fazendo Piscina Não sei onde Viraram astros Mas é Mas são Os melhores do mundo Para mim Para mim Que eu não entendo Na futebol O jogador bom é o Messi Ele é Entendeu? Melhor do mundo Por isso que ganha toda hora Faz gol Que treina Melhor do mundo Que está cada vez mais gato E está cada vez melhor Cada vez mais velho Então assim Eu acho bonito Uma pessoa como ele Assim O David Beckham da vida Que soube parar na hora certa Um Cristiano Ronaldo Que está aí Quem é o mais bonito Dos jogadores para tu O Messi Quem tem a perna mais bonita O Messi Óbvio Aí Aru Fica de olho aí Ou qualquer Ou qualquer Aru Aquele é seu marido? É Ciumento? Ciumento? Não Ele é bonitão É lindo Chega aí Aru Chega aí Aru Vem cá Vem cá Vem cá Porra Tu é meu fã Fala que é meu fã Vem cá Eu vou mostrar Para abrir a porta Desperado aqui Ele chegou aqui Ele falou Esse aqui é meu marido Deve ser teu fã Eu falei E tu não é meu fã? Eu já passei dessa idade Não falei assim Não Porque eu não tinha idade Para te ver É verdade Tipo a Xuxá Não Eu acho incrível O trabalho de vocês Mas não sou Eu não tive idade Para ser fã Agora ele tem 40 Eu já era mais velhinho Ele é feno Já era mais velhinho Quase a minha idade Eu sou mais velho Tu mandava cartinha Tu mandava cartinha Para a porta desesperada Aí meu fã Mandava cartinha Para a porta desesperada O Aru é bonitão Tu abre teu olho Senão tu perde o Aru Que o Aru é bonito Estou casado há 20 anos Com ele O Aru é bonitão Estou casado há 20 anos Quando a Mari Mandou para mim O Whatsapp Eu falei Nossa O programa do Sérgio Malandro Você vai Eu falei Eu vou Não você vai Eu adoro Você vai Calma Eu vou Mas 42 Vocês estão casados há 20 anos 20 anos O Aru Tu anda na linha Pelo amor de Deus Não quero perder Imagina Sabe tudo Bota no freezer Picota Bota saco na cabeça Cuidado Meu irmão Corta o pit Corta o pit Mas olha Sabe tudo O Aru Tu anda na linha Tu é meu fã Brincadeira Mas é aquela linha Aquela régua da maldade Que chamam O índice da maldade Eu não teria Possibilidade De matar uma pessoa assim Eu não sei Sei lá Legítima defesa Ou para defender Alguma pessoa Que eu amo demais Agora Eu não entendo Como uma pessoa Perde tempo Porque É um consumo De vida E de energia De desejar A morte Ou Principalmente Premeditados Que você Eu digo Que antes da premeditação Tenho desejo Então você fica Vidrado naquele desejo Você paralisa a sua vida E você começa a organizar Um crime Que não vai dar certo Porque você vai deixar a coisa Não existe De novo Eu fui mal investigado Você não vai achar Mas um crime bem investigado Você vai encontrar Porque não tem como No dia de hoje Então É mais complicado Estava falando Do goleiro Bruno Estava falando Do goleiro Bruno E aí Aí ele falou Aquela palavra Falou quem? O macarrão O macarrão Você falou Ah tá Lembrei Quando ela fica grávida Ela começa A ir em cima Inclusive dele Porque aí Podem chamar a gente Maria chuteira Não interessa Se você tem um filho com ela Você vai ter que arcar com coisas O que eu não entendo É o seguinte O Bruno já ganhava bem Mas gastava bem É o que eu digo Você ganhar bem Mas o que é ganhar bem? Eu ganho um milhão de reais por mês Mas gasto um milhão e meio Eu ganho mal Porque você vai estar Uma hora você não ganha mais nada Porque uma hora vai estar tudo vermelho Então É tudo depende Então pelo livro Do Indefensável Mostra que ele ganhava Cento e poucos mil Por mês Do Flamengo Naquela época Mas Estava com Tinha um personal status Que só queriam usar Aquelas roupas lá Na provadora Aqueles cintos Com Com a logomar Com aquelas coisas horrorosas Porque não adianta Eu comprar Louis Vuitton Eu tenho que mostrar Que é Louis Vuitton Então eu estou com o Louis Vuitton Daqui Aqui E aí Não entende que assim Eu não entendo também Por que eles fazem essas coisas Mas daí quer mostrar Porque precisa ostentar Eu paguei Doze mil reais Nesta jaqueta Você tem que saber disso Agora tem os tênis Agora os tênis Que custa quinze mil Você bota Do de Gabana Do de Gabana Tem vários São tantos feios Eu acho tudo feio Eu acho tudo feio Mas é o público que gasta Para mostrar Mas no caso dele Ele estava devendo Para o personal status Naquele mês 150 mil Entendeu Então tinha umas coisas Tem umas Ele não tinha nada Ele tinha aquele sítio Que era Uma casa Na verdade Uma chácara Que parece que foi vendido Por 800 mil E valia dois milhões Mas quem vai comprar aquilo Parece que pôs abaixo Mas não tinha Tem um carro Que não tem Porque é tudo parcelado Em 80 mil vezes Um apartamento Que é alugado Uma casa Porque tem muita coisa Porque ele tinha uma casa Com a noiva E transessa as casas Aí tem um apartamento Com a mulher Aí tem uma garçonera Ele era casado Tinha uma noiva Tinha uma amante Tudo junto Ele tinha uma esposa Uma namorada Mantinha isso tudo Ele tinha uma esposa Uma noiva E uma amante Oficiais Porra E aí tinha A Elisa da vida E outras mulheres Com certeza Que eram umas peguetes Então E ela Começa a falar Eu vou ser mãe Eu vou ser eu E você vai ter que arcar Daí tem essa outra possibilidade De que ela Tinha esse vídeo E também chantageou X Não sabemos Porque esse vídeo Não apareceu Por isso que ele entra também Na parada O tal do macarrão O macarrão Ele era A sombra Tinha um cara Inclusive Antes que ele tinha Um outro segurança anterior Que era muito melhor Na vida dele Era um cara Que cuidava Das finanças dele E da família Mas ele era um cara Que acalmava Inclusive o Bruno O macarrão Ele era meio Que a paixão Entendeu Ele escreve Amor eterno Tinha paixão eterna Bruno Meu amor Ele tatua isso Tem uma tatuagem dele Falando Bruno Amor eterno Mas tu acha que isso Era uma coisa Era de paixão Sei lá Era coisa de irmão Era uma coisa Que podia Não sei A gente pagelou Cubrar Aqui Muitas coisas Mas ele era muito Ciumentão Com relação ao Bruno Ele cuidava da vida Do Bruno E aí E o Bruno gostava E eles são amigos Desde lá Dez anos Quem queria ser goleiro Era o macarrão É o macarrão No livro Tinha uma peneira Alguma coisa Bruno queria ser Outra história Zagueiro Parece que ele também É um bom Um bom jogador Quando não joga no gol Faz o que Tem um monte de coisa Ali Zagueiro Meio de campo Centroavante Não sei Fica pra você Você não faço ideia Não importa Aquela pessoa Que vai e joga A bola no gol É o que Ela atacou Aquele artilheiro Ó O centroavante Centroavante Tá bom Pode ser que ele seja isso E aí Só que o macarrão E aí nessa peneira Eles vão E aí em troca Então o Bruno Ele tem uma coisa Que no livro vai mostrando Muito forte Quando ele casa com a Daiane Que é a primeira mulher dele Que é uma mulher Muito interessante Pelo livro Ela Ela Muito batalhadora Muito Caso com ele Muito nova Fez Cuidava da casa inteira Dava milhões de aulas Particulares Pra poder manter Daí logo Já tem filho Aquelas coisas Tudo que O povo vai Vai Criando muita algema Na vida Não que filho seja algema Mas quando você não tem Possibilidade E você tá com um cara Que não tá te dando bola Cara Não vai ter filho Vai embora né Cai fora desse Traço Aí ele Ele tava ainda Começando Num time de futebol Aí a primeira grana Que esse cara ganha Ele chega com Tipo um carro Super velho Totalmente Mas ah meu carrão E ela pega ele Leva ele até a geladeira E fala assim Não tem comida Aqui dentro Sabe o que ele fala pra ela Ai como você Abaixa o astral Ai que pessoa Sabe Então você tem Você pensava que ele tem Um prazer Do Do De De ostentar Vamos dizer assim Deslumbrado É É normal Porque os jogadores Vêm de uma pobreza Geralmente enorme Ai filho Eu conheço um monte De gente Vem de pobreza A primeira coisa Que eles querem É comprar uma casa Mas eles acham Que ali não vai secar Que eles vão jogar Que ainda vai pra Europa Que vai ainda ganhar milhões E ele ia hein Porque ele estava Fechando coisa forte Bom Eles não pensam nisso Então pra mostrar um pouco A característica Então ele vai crescendo Quando ele vai pro Flamengo Então ele deslumbra mais Mas ele mantém a mulher Porque aquela mulher A Daiane Era a raiz Da vida dele E era uma mulher Com quem ela tinha Duas filhas E tudo mais E tal Chega A Elisa Chega com essa história Vamos ter um filho E ele não quer ser pai Ela vai e volta Pra São Paulo Em número das vezes Mas tem uma vez Muito importante Que ele Descobre onde ela está E ele sempre tinha Uma forma De 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 puxar Ela pra ele Então ele ligava Ui, tô aqui Blá, blá, blá Como se vê Então eu vou conversar Com você Porque tem pessoas Que me falam Que eles tiveram Uma relação Eles tiveram Um caso De fato Segundo O que eu já li dele Foram só Foram só Sexualmente Foram não teria sido Só aquele momento Naquela festinha Acho que não É Não sei Bom Aí Tô te falando Que um fala O que o outro fala Agora Eu ali Eu realmente não tenho Muito feeling Pra esse tipo Aí Quando ela Chega pra encontrar Com ele Ela tá até com o vestido Rosa Que ele entra no carro Já vem o macarrão Já vem outro Pegam ela E ela era Porreta Começa a bater nela Os caras Eles vão lá Pra esse flat dele E dão abortivo Pra ela Abortivo Pra ela abortar Uns remédios Eu não entendo Até hoje Por que que Ali naquele momento Não fizeram As coisas Já que foram fazer Tudo isso depois Mas aí ela fica Nessa madrugada Inteira E ele fala Se você Não parar Eu acabo com a tua vida Ela sai de lá E vai pra polícia E ela era Meio Estriônica Na hora Mas ela tomou Abortivo Tomou E não abortou E não abortou Nasceu O menininho O Bruninho Nasceu Caramba Não abortou Era pra nascer mesmo O menino é forte E aí Ela já chama Imprensa Então ele tava com ódio Porque assim Ela conta pra imprensa Que tá grávida dele E isso atrapalhava Ele em algumas coisas Porque ele não queria Isso na imprensa E ela vai E aí realmente Ela mostra Que ela tomou Abortivo Faz todo o exame De ML Aquilo é muito sério E uma juíza Inclusive Muito sério Que essa mulher fez Ela não deu A medida protetiva Pra Elisa Pro Bruno Não chegar perto dela Porque segundo ela Medida protetiva É pra gente Decente Vamos dizer assim É pra quem é casado Entendi Não deu pra Uma juíza Uma mulher Não dá pra Elisa A medida protetiva E eu acho que isso É uma falha muito séria Da justiça Porque isso que possibilita Inclusive De tudo que aconteceu Com ela depois Ela foge pra São Paulo Fica em Santos Fica lá escondida Tem o Bruninho E parece que o Macarrão E o Bola Que depois vão estar Interligados Eles estavam procurando ela Pela Por São Paulo E tudo mais E ela acaba Tem o filho E esse primeiro Segurança que eu falei Que era melhor pra ele Consegue até Ainda manter uma grana Que ela recebia Acho que mil reais Por mês Quando o menino nasce Ele não dá mais nada E ela fala Preciso de fraude Preciso disso Preciso daquele Blá, blá, blá Queria grana E o Bruno Convence ela De ir Isso que ela já Tava com uma advogada Que falou pra ela Não fale mais com ele E essa advogada Já estava falando Com o advogado do Bruno Que falou pra ele Não fale mais com ela Eles, os advogados Estavam fechando Um acordo Que seria bom Para os dois Ele convence A Elisa De ir para o Rio Porque Ele ia fazer O exame de DNA Então eu vou fazer Esse exame Então eu vou te dar 30 mil reais Quando ela fica Aqui na barra Inclusive no hotel É Chegou o hotel Transamérica No Transamérica Eu tenho um amigo Que alugou o apartamento Que era baratíssimo Ele não entendia Por que estava tão barato Quando descobriu Era o apartamento dela Era o apartamento dela Era o apartamento dela Era o apartamento dela Ela ficou tipo Mas não ficou muito tempo Ela ficou ali Uns dias Não sei Mas ninguém quis mais Ela vai Nesse dia Que ela desce Ele estava Num jogo do Flamengo Se não me engano E ele Vai para a casa Da noiva Que é dele Onde seria a casa Não o apartamento Da esposa Quando Ela desce Com o Bruninho Quem está esperando É o macarrão E um primo Do Bruno Que era menor de idade Tinha um sobrinho Do Bruno Isso Esse aí Esse primo aí Era o sobrinho Primo De segundo grau Esse morreu Cara Maníaco De contagem O serial killer Estuprador Matou acho que Cinco, seis mulheres Lá em contagem É primo do Bruno Nossa Porra Que família Que árvore familiar Que árvore genealógica Que loucura Porra Ela pega E ela desce Entra no carro Ele pega Esse Zezé É muito primo Gente Tem muito primo Na história Não vou falar todos os nomes Não vou lembrar O macarrão E esse primo dele Estão os dois no carro Ela entra Quando ela entra Ela começa a discutir Com esse primo Esse primo dá uma coronhada nela Inclusive Esse é o sangue dela Encontrado dentro desse carro Que era um Renegade Sei lá o que era Não, Renegade não Era um Aquela época Não tinha Ai não É o Aquele que é bonito Qualquer carro Pagero Não Na Pagero é o melhor E aí Ele E ele Estava Num BMW DSUV Que ele pegou De um jogador Do Flamengo Para testar Eu nunca entendi isso Também Eles vão Até a casa Do Bruno O Bruno Chega lá Ele fala Não vou fazer Porra nenhuma De exames de DNA Vai se foder Não sei o que lá Que ele tinha dado Algum rolo nele No jogo Ele estava puto E eles falaram Então vamos Para Esmeralda Lá para o sítio dele Porque lá tem Os 30 mil Segundo falado E eu vou te dar Um apartamento Em Belo Horizonte E 3 mil reais E 500 por mês Eu não entendi isso Por que ela não ligou Para a advogada Mas de fato Ela fala Para algumas amigas Eu estou indo Se alguma coisa Acontecer comigo Você sabe Que é o Bruno E tal E aí tem coisas Que vão enlouquecendo Pelo caminho Eles vão até contar Eles vão até lá Mas eles param no motel Aí no motel Ficam com o Bruninho Aí é uma confusão Aí eles vão até esse sítio Gente, nem nesse sítio Eles ficam Não sei quantos dias Aí é mais doido É porque eles fazem suruba Eles fazem Churrasco A mulher fica presa Dentro de casa Junto com o menino Aí não sei quem Presta um celular Para ela Ou ela pega um celular Ela liga para uma amiga Fala onde está O que está acontecendo Fala se alguma coisa Que aconteceu comigo É o Bruno Aí até que um dia Se decide Que ela vai sumir E quando ela vai sumir Ela Esse bola Que aparece Out of the blue Que é um ex-policial militar Que é Que produz Que tem criador de pitbull Seria o autor Para acabar com a Elisa É uma coisa muito louca Aí ela sai disso Com o Bruninho Com o Mala Que segundo É contado para ela Você está indo para Belo Horizonte Para pegar O seu apartamento Para ficar com seus 30 mil E começar a sua nova vida Ela pega Desce com o Bruninho Com duas malas Entra no carro A Elisa não é mais vista Esse primo Do Bruno Conta depois Que eles chegam Nesse lugar Onde o Bola Mata a Elisa Na frente de todo mundo Sai Mas a como? Ele conta? Com porrada Com asfixia Eles ficam lá E aí ele vai Atrás da casa E volta com um saco preto Cheio de pedaços De corpo da Elisa E joga uma mão Para o cachorro É aí que vem a história Que o cachorro Teria comido ela É meio doido Porque assim É um criador De pitbull Ou de rottweiler Um dos dois cachorros Cachorros caros Que ele tinha clientes Cachorro para comer Carne humana Ou ele está acostumado Desde que ele nasceu Ou ele está com muita fome Eu não acredito Esse negócio de cachorro Eu acho essa história Muito mirabolante O corpo sumiu Mas tem várias coisas Os ossos Queriam jogar Queriam jogar até Luminol no cachorro Aí quebraram a casa Do Bola inteiro Porque acharam Que tinha emparedado A possibilidade No livro fala Que a possibilidade Que esteja na lagoa Lá Que tem um lago O lago já acabou Os corpos já foram E ou jogar Só que o fato é Que o Bruninho Também era para morrer Mas o cara Não conseguiu matar O bebê Aí o bebê volta Para casa Junto com as malas Eles queimam as malas Tanto que são encontrados No sítio Nessa casa De Sberalda Do Bruno É um álbum Inclusive da Elisa Com o Bruninho É encontrado Muita coisa da Elisa Da Elisa Ali É encontrado Muita coisa dela Queimada Porque eles queimam As malas De qualquer jeito Uma coisa É tudo muito É tudo muito burro É tudo muito É tudo muito tosco Que eles vão fazendo Aí a Daiane Acaba ficando Que é a mulher dele Acaba ficando Com o Bruninho Por isso que ela Ela é rolada Também no crime Como sequestrador Ela é a mãe do Bruninho? Ela que assumiu o Bruninho? Não O Bruninho está com a mãe Delisa Samúdio Ah tá tá A Dona Sônia E aí E esse menino Vai passando De mão em mão Acaba numa comunidade Em Belo Horizonte Numa casa XYZ Que eu até falei Como é que eles sabem Que é o Bruninho mesmo? Eles fizeram O exame de DNA E é muito doida essa história Porque daí O pai da Elisa Samúdio Aparece É um cara X também Vai até Minas Gerais Pra pegar o Bruninho Pra ele Porque ele também estava Sei lá Querendo o Bruninho Aí a mãe da Elisa Samúdio Que não falava Que a Elisa Samúdio Há muito tempo Vê na Sônia Abrão Que a Elisa tinha sumido Descobre Aí ela vai Até Belo Horizonte E fala Deixa eu contar uma coisa Pra você Pai da Elisa Samúdio Você não é pai dela Não adianta você fazer Exame de DNA É se falar Ninguém acredita O pai não era o pai da Elisa? Não E quem falou isso Foi a mãe dela Porque ele ia fazer O exame de DNA Ela falou Não adianta você não é o pai dela Tá brincando bicho Aí foi o exame de DNA dela Que acusou o Bruninho Aí o Bruninho ficou com ela E está com ela até hoje E tá nesse Embrolho todo De Aí tem cartas Trocadas entre Entre o Macarrão E o Bruno Na cadeia De Aquela coisa Tipo Agora acabou o amor A cadeia não é gostosa Então eu vou jogar Toda a culpa pra você Sabe aquelas histórias Todas E aí vão E a casa dizia o que? O Macarrão Ah era uma coisa Eles mostram Tá aí no livro Eu tenho essa carta E tem tudo É Olha Vamos Vou Vamos Vou ter A carta ela não é muito Óbvia Porque vai que vazado Mas é mais ou menos assim Tipo Olha é o seguinte Você vai ter que assumir tudo Macarrão Porque Eu quero ir pra Copa Tinha uma coisa muito doida Que o Bruno Tinha uma coisa assim Mas eu Quando que eu saio Em 2026 Eu acho que dá pra ir Era porque ele tava numa Ele tava no auge E ele Super no auge E ele tava numa outra Aquela coisa É fuga mental mesmo Ele tava num momento Profissional dele muito bom Tava Tava Só que o pessoal dele Ele como goleiro Ele é pra seleção Se o Bruno Com certeza Se o Bruno Tivesse sido Bem orientado Por amigos certos E por pessoas mais Se ele tivesse ouvido mais A mulher dele A Daiane Ele estaria Estourando Na Itália Com certeza Ele tava forrando Ele tava forrando O maior mal pra ele Foi o Macarrão E o maior mal Pro Macarrão Foi ele E eles ficaram presos Eles estão soltos Agora ele tá solto Já tá todo mundo solto E ficaram presos Quanto tempo? Ele já tá jogando até Foi em 2010 O Bruno foi solto Acho que faz uns 2, 3 anos É faz Tava num time Até arranjaram um time É É aquela discussão Ficou preso uns 10 anos 10 anos No máximo É aquela discussão Pô, mas ele não tem direito De ser jogador? Não sei, tem? É o trabalho dele Ele precisa trabalhar Para inclusive Viver um regime aberto Pela lei cumpriu, né? É, mas assim O Ulisses Câmara Fala uma coisa que eu concordo Mas porra Esses caras que matam Essas caras que matam Cara, eles querem Eles querem ser públicos, né? Eles querem ser notáveis Cabe a uma pessoa Que matou Ser famosa Pelo trabalho Mais que eles sejam Jogadores de bola Não tá na hora de mudar O que acontece Também As marcas Não querem se associar As marcas O patrocinador Não quer se associar Às vezes Nunca Com essas pessoas Tem até marca Que até se associaria O que eu digo é Mas é justo com a vítima Que além de tudo Essa pessoa É mais ou menos Virar pastor, sabe? Que me irrita profundamente Tem a notoriedade Não é que a pessoa Que matou Não tenha direito De encontrar Jesus E querer ficar Conversando com Deus Pode A religião Ela é sempre Uma ótima forma De censura Para assassinos Não vou matar Porque agora Acredito em Deus Olha que coisa boa Não acreditei na lei Mas agora acredito em Deus O meu problema É quando você tem Um Guilherme de Pado Que quer ser o pastor Não, meu amor Você não vai ser A voz de Deus Deus não vai Falar por você Você quer Você quer religião Você quer Você quer se acalentar Com o perdão divino Você senta ali atrás Com todo mundo Reza com todo mundo E como todo mundo Você não vai ficar Ali no púlpito Falando como Se você tivesse Agora Uma linha direta Com Deus, né? Isso que me incomoda Profundamente Em criminoso Porque eles querem Ainda ser O dono da igreja Diferente de Flor de Lis Que sempre foi Pastora É uma questão assim Você virar A referência divina Em terra Sim, sim É muito louco Ah, não, mas se Deus Me perdoou Quem é você Para não me perdoar Ah, meu querido Eu vou ver A vergonha na tua cara É E mais ainda Quem vai a uma igreja Cujo pastor É um assassino É muito louco Sabe, assim É adorador do diabo Cara É uma coisa assim Não dá Você matou Você senta lá atrás E reza com todo mundo Mas não vai falar Lá na frente Você é muito religioso? Você tem uma Eu tenho Eu acredito Nas minhas crenças Eu acredito em Deus Qual é a tua crença? É Deus Eu gosto de Deus Converso muito com ele A gente bate muito papo Energia Eu acredito muito Eu não acredito Em igrejas Eu não acredito Na igreja Eu vim de igreja católica Óbvio, né Família Classe média paulista Vai ser o que? Fiz colégio católico Fiz primeira comunhão Mas eu não acredito Numa igreja Que não gosta de mim Eu sou gay Como é que eu vou Eu vou Eu vou numa igreja Não sei o que lá Eu não vou Eu gosto do espiritismo Eu acho muito interessante O espiritismo Eu sou meio ecumênico Eu gosto de um pouco daqui Um pouco dali E eu Eu não Quando meu pai morreu Que eu fiquei com ele No necrotério Eu olhei pra ele e falei Hoje Mais do que nunca acredito Tem algo a mais aqui Porque o que eu amava Foi embora Este corpo Não é o que eu amava Amava uma essência Que não tem mais E é muito chato Se nunca mais a gente se vir Então ali Eu decidi Crer mais ainda Que existe algo Depois daqui Porque se não Gente, não é possível Você sempre foi Um gay assumido Ou você teve Muito preconceito Na sua infância Na sua adolescência Eu sou de uma outra geração Eu saio da escola Em 90 É isso? 90 É uma outra geração E eu vinha De uma escola Muito careta Muito careta De uma escola Para você ter uma ideia Teve uma orientadora sexual Que foi uma vez lá Falar que Os meninos Não podiam se masturbar Nem as meninas Porque isso não era bom Olha só E que se você tivesse vontade Fala para um monte de garotos De 14 anos Meu Deus Porra Puberrando Botando no auge Da puberdade No auge Da puberdade Os hormônios explodiam Se masturbaram nessa época Por 14, 15 anos Eu só me masturbar Eu me masturbaram no chuveiro Bicho Puta Você acabou com a água do mundo O Beto O mundo está sem água Por causa do Serginho malandro O Beto Eu me masturbaram Tanto no chuveiro Que quando caiu uma chuva fininha Meu pinto já ficava duro Gostou dessa, né, Lu? Agora nem com enchente Agora nem com enchente Mas é Piada, pô Isso é piada, pô Isso é piada Não dá pra agradar, porra Aproveitar esse momento Aproveitar esse momento O que é que falaram dele? De que é? Qual deles? Supermarket? Supermarket Ah, supermarket Ah, o Beto não conhece O Beto não conhece Ele não mora aqui O Beto mora em São Paulo, né? O Beto, você sabia que Aqui no Rio de Janeiro Qualquer lugar que você vá No Rio de Janeiro Porque só tem no Rio de Janeiro O supermarket só existe no Rio de Janeiro Não existe no Brasil A pessoa fala Não, Chavira, mas É no Brasil todo, não Agora, qualquer lugar que você Sai aqui no Rio de Janeiro Tem o supermarket Sim É impressionante, Rabelo Tá dominado Tá tudo dominado São mais de 140 130 São 130 130, mas já subiu pra 140 130 É, 130 Então, isso aí São 130 lojas Pô, ele vê tudo, hein? É, ele vê, o cara Não passa nada Desde aqui O cara é investigador, Sérgio É investigador É 130, ô Sérgio Malandro Investigou, achou rápido Perdi por 10 Mas, ó Você vai fazer esse QR Code aqui, ó Entra aqui, ó Aí, o que vai acontecer contigo? Baixa esse aplicativo Você vai fazer parte do superclube Supermarket 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 Superclube Você vai conhecer as promoções especiais Ofertis Você vai ter descontos especiais Você vai saber o que que tá mais barato Opa Agora é o seguinte É o que eu falo É o que eu falo, Rabelo É o que eu falo Às vezes, por exemplo Você vai fazer compra pra sua família, né? Pô, o dinheiro mesmo A pessoa vai lá Fazer compra pra sua família O que que você quer encontrar? Você quer encontrar Qualidade É muita qualidade E você quer encontrar o que? Preço justo Muito preço justo Porque você tá fazendo compra pra sua família Tem o dinheiro na capi Então você tá ali sempre controlado E o supermarket É muito fiel É A qualidade é o preço justo Com certeza É uma coisa muito bacana Que não tem Ó Faz uma análise aí Mas no supermarket Sempre é assim Sim Eu vou muito no supermarket Ali em São Conrado Eu também Eu fico reparando essas coisas O bom humor que as pessoas têm Em atender as pessoas É diferenciado É verdade Então faça parte aqui Entra no QR Code Superclube, supermático Cadastro fácil Básico Você depois chega lá no caixa Dá seu CPF Que você vai ter os descontos Essas ofertas E você já vê tudo aqui no aplicativo Gluglu Vai na minha Por quê? Você adora a sua família Então vai no supermarket Por quê? O pessoal tem bom humor É qualidade É preço justo Porque supermarket É preço É perto É supermarket Ô Beto Oi Qual é o teu time de futebol, Beto? É, tem que falar que é Corinthians, né? É Corinthians, né? Mas tu não entende nada de futebol, né? Eu sou Eu vou te mostrar Eu sou porque Senão meu pai Meu pai vai aparecer aqui Bom, então eu vou falar que não Só pra ele aparecer Eu tô com saudade dele Não, mas minha família inteira é corinthiana Meu irmão mais velho É assim Do tipo que se o Corinthians perde Ele fica uma semana inteira É mal Assim Deprimido Então eu vou te mostrar O comercial que eu fiz aqui Olha esse comercial Aqui, ó Atenção, atenção Vai ter jogo domingo Flamengo Vasco e Vasco Clássico E lá em São Lá em São Paulo Não, não, não Atlético Mineiro E Cruzeiro Lá em Minas E São Paulo em Grêmio E São Paulo Olha aí Eu quero saber A sua fézinha Roda aqui o O bestpix.com Isso aqui é um sucesso Isso é um sucesso Aumenta, meu glu glu Aumenta, meu glu glu Aí, Aru Se liga, Aru Aru Só no contatinho ali, o Aru Só no contatinho Só no contatinho Tá no chat, ele tá comentando O Aru tá comentando Tá no chat, tá no chat Aru Estamos ao vivo Caramba, são 11h37 Gente, vamba Como de papo reto com o Serginho Você pergunta qualquer coisa para mim E eu respondo o que eu quiser para você Bora lá, glu glu Serginho, bestpix dá futuro O que não dá futuro É você ficar esperando cair do céu Meu iai ié Bestpix Iai ié Iai ié Malandro, quantas vezes por semana Você faz a fezinha na betpix Ah, se eu pudesse todo dia Mas quando meu time de coração Esse encampo é 100% na fezinha Essa fezinha vai nascer, meu glu glu Serginho, é verdade que estão tentando copiar a betpix? Muitos tentam, meu amigo Mas é incopiável Aqui é zero pegadinha Acertou, é betpix Betpix, glu 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 Betpix, iai ié Só na jogadinha Deixa de mim mix Vai pra betpix Betpix, betpix Corre pra betpix Faz ié ié na betpix Faz bumbu na Betpix Betpix, só a original Betpix Betpix Atenção, você que está me vendo agora Flamengo e Vasco Flamengo e Vasco, aí Gugu Flamengo e Vasco, pra vocês aí Flamengo e Vasco 3x0, Flamengo 2x0, Vasco 3x0, Flamengo Flamengo e Vasco Não tem o que responder? 1x0 pra alguém 1x0 pra alguém 1x0 pra alguém Eu acho que o Vasco vai ganhar Eu acho que não Eu acho que o Vasco vai ganhar O Flamengo também upado Flamengo é o time do meu filho Eu tenho muitos amigos Mas eu acho que o Vasco vai levar De 1x0, vai ser Vasco 1x0 São Paulo e Grêmio Pra você, né, diretor Diz aí, Celas Que é São Pauliano 3x0 São Paulo 3x0 São Paulo, porra Vai ser São Paulo o jogo? Vai 1x1 Vai na fezinha Vai na fezinha Bota 1x0 pra galinha Bota 1x0 pra galinha Ó, eu vou falar pra vocês Essa plataforma que o Betpix botou É uma plataforma seríssima Que é saque rápido e pix na hora Vai na fezinha Vai na fezinha Tem aquele evento Tem aquele evento Tem aquele evento É um barato Tem que é Quem tá com sorte aí Tenta O cara jogou 5 reais E apostou em 8 jogos Que ia ter 2 gols no primeiro tempo E 2 gols no segundo tempo O cara jogou Pá, pá, pá Em 8 jogos Ganhou 1 milhão e 300 mil Entendeu isso? Nossa 1 milhão e 300 mil E não é brincadeira Não é mentira Não é piada 1 milhão e 300 mil Jogou 5 reais O pessoal tá falando aqui Se você estudou O caso da Mariella Marielle Da Marielle Agradece Agradece pra mim O Kaiser Agradecer ao Kaiser Nosso garoto propaganda Ah, o Kaiser A gente tá assistindo aqui O Kaiser É, que me mandou de presente Ah, que me mandou de presente A camisa do São Paulo Ah, o Kaiser te mandou A camisa do São Paulo O Kaiser é o seguinte O Kaiser é o jogador Que legal, que legal Ele tem um documentário No Netflix Que é maravilhoso É, muito engraçado Os jogadores todos O Renato Gaúcho Que ama ele Que adora ele Ele era muito parecido Os jogadores todos As pessoas achavam Que ele era o Renato Gaúcho Era muito engraçado Ele nunca jogou Ele nunca jogou E os dirigentes gostavam dele Aí na hora que escalava ele Ele tropeçava Ele saia na porrada com a torcida Mas ele não conseguia jogar Ele não jogava Ele não jogava de propósito Fez um documentário Maravilhoso no Netflix Deu uma camisa Nossa, o garoto Carlos Kaiser Um beijo pra você Deu uma camisa Pro diretor do São Paulo O noivo do ano Vai casar O que faz ele promete Né, meu irmão É Bacana Marielle Marielle É caso político Eu não falo disso É de tipo Não falo Ah, porque a Marielle É caso político É coisa com polícia Eu falo que eu chamo Crime S.A. Não político Ah, tá, tá, tá Porque teve muita Não, não Blá, blá, blá Agora, tem uns superchats Aqui Ah, eu tenho que falar Os superchats Deixa eu falar aqui Porque já tá aqui Esperando já um tempão A tua audiência é maravilhosa O pessoal gosta muito de você Muito, muitos elogios aqui Muito obrigado Camila de Oliveira Falou, Serginho Manda um beijo Para as bebetes, cara Fãs do Beto Que vamos com ele E onde ele está Aí eu gosto mais ainda Ó, manda um beijo Para você mandar um beijo Para quem que é Para as bebetes Alô, bebetes Bebetes Como faz o seu confete São as bebetes Bebetes São as fãs deles Cuidado com os peguetes Bebetes Cuidado com os pivetes É, quem mandou Foi a Camila de Oliveira Um beijo para você Bem grudado Que nem chiclete Bebetes Valeu Valeu, ia, ia Valeu, bumbum Bebetes São as caras Sacretes do Beto As bebetes 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 Balandrete Sacretes Isso, você entendeu Que bom Vamos lá Tu acha que eu sou burro? A Aurinha Amaral Tu acha que eu sou burro? Não, vê aqui Sabe o que ele está assim? Ele está se achando Está fazendo novela na Record Porra Ele é um personagem Lá do Salomão Salomão teve mil mulheres E eu não tive nenhuma Ele traiu o Salomão Ele traiu o Salomão Ele era Porque eu não tenho nenhuma Alguns tem tantos Rabeletes Não, não, não tenho Tu tem alguma Rabeletes? Não, não Rabeletes Rabeletes Não tenho Aqui é Betete Eu tive Malandrete Tu teve Rabeletes? Só não sei De repente tem por aí Umas malucas aí Vamos lá Aurinha Amaral Manda aqui Obrigado pelo superchat Amo o Crime S.A. Um dos melhores canais Dessa terra do YouTube Sou fã assídua do canal O Beto Imprime leveza A temas pesadíssimos É um profissional Competitíssimo E ele E o time De estrelas Do canal Aurinha Aurinha Amaral Aurinha um beijo Meu amor Muito obrigado Ela mandou um outro aqui Beto Conta um pouco Sobre seus filmes de terror Com a Luísa Marilac Sim Eu fiz Pro canal Brasil Que chama Filme B São cinco filmes B São cinco filmes E a Luísa Ela participa de três Do vampiro São dois O vampiro A bonequinha da mamãe E o de zumbi Tem um de zumbi Um de bonequinha Amaldiçoada E um de vampiro Ela participa desses três São cinco no total Mas tem esse Nossa Eu adoro Eu adoro É uma brincadeira Esses filmes Que maravilha Agora o João Cláudio de Niterói Falou Beto Fala do caso Ângela Diniz O Doca Foi o O 10 Foi em Buzes Caso de feminicídio Que chamou a atenção Do Brasil O Doca e Chibir Eu lembro também Do Doca Street Foi em Buzes Na Praia dos Ossos Tem um podcast Fantástico Tem filme agora Tem Eu acho que é baseado Nesse podcast Que é um dos melhores Podcast Que eu já vi Assim Tanto Do mundo Porque ele é muito Muito Mas muito Bem feito Que chama Praia dos Ossos Com a Branca Da Rádio Novelo É muito Mas é excelente E a A Angela Diniz Ela é uma figura Extremamente importante Não por ela Em si Porque ela em si É uma mulher Um pouco Discutível Ela não tinha nada Feminista Ela era uma mulher Até Uma coisa Às vezes Meio racista E tudo mais Mas a morte Dela Foi por ela Ser uma mulher Mais libertária Ela era uma mulher Que assim Cuidado com seu marido Porque ela vai passar o rodo Em todo mundo Ela passava mesmo Ela era bonita Era uma gata Ela vem de Belo Horizonte Ela casa com 17 anos Me lembro um pouco Da Furacão A história dela E ela casa Com um cara Com quem ela tem Acho que três filhos Três filhos E ela Depois separa dele E vai pro Rio de Janeiro Tanto que ela era Pantera A marca da Pantera Aquela coisa lá Porque ela usava um biquíni Também De Pantera Negra E ela Quando ela chega no Rio Ela era muito exuberante Muito bonita Com grana Muito Pra Aquele momento Moderna Mas ela pegava Todo mundo Literalmente Ela foi casada Com Embraim Suede Embraim Suede Imagina Que tinha arma É uma coisa muito louca Dava tira Ela tem alguns problemas Controversos Antes Lá mesmo Em Belo Horizonte Quando ela ainda era casada Ela tinha um amante Que é de uma super família Tradicional E ela E ela é envolvida Num crime Porque Morre Seria meio que um Caseiro Caseiro É isso Só que ela diz Parece que o que eles queriam Era fazer um trissame Lá Um atriz Dentre eles Algo saiu errado Naquela época Já tinha isso? Ah, mas isso Nunca não teve Trissal Já tinha isso? Não era um trissal Porque eles não eram casados Nem namorados Tu já fez trissal? Tu já fez trissal? Hein? Pergunta Não falo de Irmão do pressal Pergunta da Sônia Aqui do Neu Dias Não falo de sexo Não falo de sexo Não falo de sexo Eles não, Sérgio Ô, Aru Ô, Aru Já fizeram trissal? Aru Aru, Aru é o marido dele, pô Aru, já fez um trissalzinho aí? Eu não fiz isso Ah, diz aí, Aru 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 vai lá de sexo Não, é que eu, porra Você veio aqui Você falou de trissal Já foi pro trissal Não ia perder essa Mas é O Aru ficou meio assim Falando, olha Fala ou não fala Não é rabedo Não é rabedo O que é trissal É transar três A América quer saber O que é trissal É trissal Sal grosso É sal grosso Trissal É irmão do pré-sal Tá na moda Tá na moda isso aí De trissal Hoje acho que trissal É namorar a três Transar a três Não é só transar Namorar a surruba Namorar a surruba Também quer mais de três A homenagem é que é só A homenagem é só transar E trissal é namorar a surruba Não, a homenagem é só transar Então o trissal É namoro É você namorar Você namorar três pessoas Por exemplo É o poliamor É Se eu namorar duas mulheres Se eu namorar dois homens Porra Então é o trissal Agora Homenagem é você de repente falar Aru Vamos fazer uma homenagem aqui Vamos chamar aqui o Rabelo Fazer um iaia no Rabelo Um glu-glu Fazer um Caralho Um glu-glu No Rabelo Só faria isso Só para dar a descontraída Continua o superchat aqui A Luísa Marilac na live Bebete Ilustre chegou Falou que é a sua Bebete A Luísa Marilac Ah, ela tá na live? É, falou que sim É um beijaço para a Luísa Marilac Pois é Eu adoro a Luísa Essa é a Bebete também? A Luísa Marilac é dos bons drinks Que aliás vocês tem que trazer O nome dela? O nome dela? Luísa Marilac Luísa Marilaca Luísa Marilac Luísa Marilac Luísa Marilac Traz um drink para a gente Uma Luísa Qual é o drink que ela mais gosta? Não, lembra dos bons drinks Que ela falou Se você está numa pior Eu lembro dela Um beijo para você, querida Seja bem-vinda E quando quiser vem aqui A casa está aberta Eu adoro a Luísa A gente vai saber por que Ela não foi para a fazenda Ela já contou isso Ela é uma pessoa A Luísa é uma coisa impressionante Como ela é doce Como ela é uma pessoa agradabilíssima Ela é muito gentil É um personagem aquilo? Não, é de verdade mesmo Ela é uma mulher muito legal É uma pessoa muito legal Ela é muito... Ela é exatamente o que ela é Eu gosto muito da Luísa Marilac Autêntica, né? Gosto muito dela Muito, muito, muito Desejo tudo de muito bom sempre para ela E faz um bom acesso, né, cara? O pessoal gosta muito dela E ela é muito de verdade Eu gosto muito dela Gosto muito dela mesmo Teve essa campanha para ela ir para a fazenda Que todo mundo fala Porque ela chegou a fazer uma abertura de uma vez Foi, ela volta, eu acho, para cá Para o Brasil Para fazer alguma coisa da fazenda Se não me engano, teve alguma coisa assim É, que tinha uma coisa parecida Por que eu não entrei na fazenda? Uma coisa assim, tipo Eu lembro disso que rolou Cara, maravilha E aí, Zé Está ligando para quem, Zé? Estou te elogiando aqui O pessoal está te elogiando Fala, porra, adoro ele As histórias dele Tu é muito bom de história Malandro, pede para o Beto Falar um pouco sobre o caso Eloá Se a mídia e a polícia Realmente atrapalharam Nas negociações de sequestro Abraço a todos A mídia atrapalhou bastante A sequestro da Eloá E eu acho que teve um problema muito sério Também da polícia ali Porque da Eloá A coisa mais impressionante Que eu aprendi com a polícia, inclusive Que o sequestrador não pode ser o dono Da história E o Lindenberg Que é o namorado da Eloá Quando ele invade a casa Pega a Eloá com a amiga dela Que eu esqueci o nome dela agora Com mais dois amigos Ele faz um levante ali Na casa da Eloá Porque ele Tinha ciúmes dela Não estava mais namorando E ele até solta os meninos E aí ficam ele A Eloá e a amiga Aí ele solta a amiga E ele começa assim Tem uma TV específica Pessoas específicas Que chegaram a falar com ele ao vivo Você não faz uma coisa dessas Você não pode dar Para o sequestrador A intenção do poder Ele não É inegociável luz É inegociável comida Ele não escolhe o prato que vai comer Ele não fala para ligar a luz Ele não pode ter a televisão funcionando Para ele ver o que ele está fazendo E ele foi conseguindo Por conta de a mídia Se intrometer Onde não tinha que se intrometer De uma pressão muito forte De polícias ali E aí ele chega a soltar essa amiga E aí essa amiga volta Você não pode Um refém não pode voltar para o local E ali Tudo errado Tudo errado E aí você tem os tiros todos A própria invasão foi muito mal feita É muito É terrível A história do Eloá É uma história Como é que é essa história do Eloá Eu também não estou lembrando Diretas Qual é a história aqui É do grande ABC de São Paulo É uma moça muito simples Estou lembrando do nome Eloá Um moça muito simples Que estava com os amigos Na casa dela estudando E ela namorava um menino Chamado Lindenberg E eles tinham terminado Esse cara Esse garoto Ele queria meio que voltar com ela Ela não aceitava Ela não queria mais E ele invade a casa da namorada Com uma arma Para Putz Esse caso é antigo É Eu me lembro Aí 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 2006 Aí Pegaram ele Ele voltou Não foi esse negócio É Ele ficou ali Com elas A menina Amiga Da Eloá Sai Depois a amiga Da Eloá Volta É isso mesmo Tem muitos anos Isso Você não devolve um refém Para o seu Para o local Caramba E a invasão E o Lindenberg Ficou muito comandando Ele comandava demais Ele falava O que tinha que ser feito Você não pode É mais ou menos O sequestrador Do Silvio Santos Aquilo Você não manda O governador do estado Porque o sequestrador Quer falar Com o governador do estado O governador do estado Não vai É um erro absurdo Mas funcionou ali Funcionou mais ou menos Mas podia não ter funcionado Como é que você mata Um governador do estado Não pode O governador do estado Não pode ser colocado Então o sequestrador Chega e fala Eu quero a Xuxa agora Eu quero o Sérgio Malandro Eu quero Ah, e traz a rei Elizabeth de volta Pega o caixão dela e traz Que é isso É O sequestrador Não tem poder de conversa Por isso que existem Os negociadores Para quem não sabe Quando o geral O geral do álcool Era governador de São Paulo Não foi isso? Foi Ele foi lá Ele foi lá Para falar com o sequestrador É, que já era muito louco Aquela história Mas funcionou, né Quer dizer Porra, pelo menos Não se faz Não se faz nem antes Tudo que foi feito Aquela coisa Daquela filha dele Ficar falando Ah, ele é um pobre coitado Ele é uma pessoa Lembra daquilo? Porque ela foi sequestrada Daí ele ficou Tem até uma falácia Que o cara teria escalado O flat De onde ele está Aquilo não aconteceu Ela era uma fake news Mentira Aconteceu Que ele escalou? Escalou Aconteceu, mano Não escalou Esquece, bicho Estou sabendo Estou falando, bicho Não escalou Tu está falando com um cara Do SBT Que eu sei Eu sei, amor Mas isso é inventário Eu sei até que foi Eu sei até que foi Entregar o Quem era o cara Que escalou Que foi entregar O pagamento, meu irmão Não, tudo bem Mas ele não escalou Ele escalou, brother Ele escalou Não é mentira Outro dia Ele estava no hotel Outro dia até Um prisão Aquele cara dos Estados Unidos Que fugiu Sim, muita gente comparou a ele Fugiu igual a ele, bicho Tu não está sabendo? Ó, mas me falaram Vou pegar aqui uma coisa Estou te falando Aqui é Serginho Malandro Aqui é Bruguiaia Enquanto isso A Andréia Martino Mandou um beijão pra você, Beto Estou acompanhando desde o início A Andréia Martino A Andréia A Andréia de Paraná Um beijo, Andréia Isso foi verdade mesmo, bicho Foi? O cara foi apertando Ele foi O cara Botava Botava o pé Não, não, não Ele é assim Que nem o cara dos Estados Unidos Que nem o cara dos Estados Unidos Fugiu lá do bagulho Assim, subindo Sim, sim Botou o pé Exatamente Foi assim Tipo Perna numa coisa É o braço na outra Pesquisa aí, Beto Estou te falando, Beto Estou sabendo das paradas Estou sabendo das paradas Até quem foi levar o Milhão Até o Silvio Santos Depois brincou Falou Ela pediu ajuda Os investários Não sei o que Lembra disso Que ele fez até uma piada E tal Depois que tudo acabou No jogo do Milhão Ele fez uma brincadeira até Olha Foi um desespero Aquilo foi uma loucura Vou falar aqui até Assim Vou até dar fonte Foi a Solange Beretta Que é uma promotora Que faz muita coisa No canal comigo ali Eu amo Um beijo pro Solange Beretta Ela fala Olha A gente falou disso numa live Ela falou Olha, pra você saber O sequestrador da filha Do Silvio Santos Não desceu Pelo exterior do prédio Isso foi uma baita Fake news na época Um auxiliar de perícia Muito brincalhão Ao ser indagado Por jornalistas Em off Como sequestrador Teria saído do edifício E inventou essa história Ela era procuradora Ela era promotora Inclusive Ela participou Do processo Ela me falou aqui Que nunca Isso daí Foi uma brincadeira Dentro do processo Não tá Mas ok Ela é o que? Procuradora? Promotora Realmente eu tô errado Mesmo na situação Acho que é melhor você ficar Promotora É um fake news Com certeza A senhora tem razão A senhora tem razão Não pode Eu não sei Eu não sei Eu acho que nem teve sequestrador Acho que era tudo Foi tudo mentira Agora no caso ali Por exemplo Quando ela sai Ela fica Eu perdoo O sequestrador Que ele é um Ele na verdade É um fruto do meio Ela diz Até o coitadinho Do sequestrador Ela abriu a porta Da casa dela O cara tava fugindo Você não faz isso Você não entrega Para o bandido É igualidade Ele te vê Como uma pessoa Igual a ele Então ele procurou quem? Aquela que falou Que abraçava ele Por isso que ele invade Gente aquilo Parecia ficção Mal escrita Aí vai Põe o governador Para entrar Essas coisas Que não podem fazer Juliane Manda para você Aqui também Beto Mais um super chat Que chegou agora O Beto é maravilhoso Na forma que ele Conduz o canal O canal dele É uma luz Na escuridão Dos casos Nos ensina muito Sou membro do canal Sou fã Beijos para ele Para o Aru E para vocês Do Papagaio Obrigado Juliane Obrigado Juliane Obrigado Valeu É o que? É o caso Gal Costa Caso Gal Costa Gal Costa Da 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 Esposa dela Irmão esse cara sabe tudo Eu tô impressionado Foi sedutor Esse cara é uma enciclopédia O caso da morte da Gal Costa A viúva Mano um abraço Para o Gabriel Fischmann O Aru É uma enciclopédia Não é bicho Sabe tudo Pão de açúcar Também Ei Mas isso é bem antigo E isso daí também tem um pouco ligado Você conhece o pão de açúcar E o do Abílio Diniz Vamos com calma Deixa eu te falar só uma coisa A Mery A Mery Escuta essa Que essa é boa pra tu Escuta essa Aru Eu trabalhava em São Paulo Eu era casado com a Mery Nessa época Eu trabalhava em São Paulo O povo na TV Aqui agora Vai ser manhã em São Paulo Você não vai ouvir Aí eu porra O Abílio Diniz Foi sequestrado O dono do pão de açúcar Foi sequestrado Eu lembro Lembra disso? Pô eu peguei o telefone Liguei Mery Mery Você viu? O dono do pão de açúcar Foi sequestrado Meu Deus Eu não sabia que esse bondinho Dava tanto dinheiro Eu falei Tchau Mery Desliguei o telefone Desliguei o telefone É verdade Essa é a Mery Eu não sabia que esse bondinho Dava tanto dinheiro Para Isso é verdade Isso é maluco Eu já sofri Sai de sacada Sai de brincadeira Eu falei Tchau Mery A minha irmã Ligou para ela uma vez A gente morava Vigente Alagoa A minha irmã A Carlinha Mery Você viu? Tombaram O Cristo Redentor Ela abriu a janela Falei Tombaram nada Sai de braços abertos Protegendo a gente Tchau Mery E não é piada não Não é piada não Não é piada não Estou vendo ele aqui Mentira Não é piada não Atenção Eu quero fazer um aviso aqui Alô Curitiba O pessoal está perguntando Se eu vou para Curitiba Fazer um show lá na The House Eu vou para Curitiba Vai ser dia 27 Sexta-feira O show novo Serginho É uma casa de humor 27 de setembro De outubro Eu vou estar lá em Curitiba Então vai lá me ver A The House é uma casa nova Então tu vai lá Eu vou para um evento Eu tenho que ver só a hora Então Se o evento não for de noite Pô Tu é meu convidado Você e o Aru Você vai também Aru não quer ir Tu não vai Aru Olha Aru Lá em Curitiba Tem um monte de gato lá Aru acho que agora vai mudar de ideia Eu acho que ele vai Ô Aru Lá tem um monte de gato bonito Os caras de olho azul Olho verde Vai porra Vai Vai Que isso é Você está querendo Não posso mais brincar Ai não pode brincar Pode Ai não pode brincar É sério De Luiz Manvai Não porque lá tem os caras bonitos Curitiba tem os garotinhos bonitos Tem Umas mulheres bonitas Aru O Brasil inteiro tem né O Nordeste Quem é mais ciumento Você ou o Aru Quem é mais ciumento A gente não tem ciumento Não tem ciumes Eu detesto ciumes Eu detesto amigos ciumes Eu tenho 80 milhões de amigos Mas nenhum ciumento É mesmo Minha mãe não tem ciumes Eu não tenho ciumes Eu detesto ciumes Eu não suporto É ciume é uma coisa que Eu não suporto Eu não tenho Atrasa né O relacionamento Eu não tenho tempo Para ter ciumes É coisa mais idiota É Não é exportado Se eu estiver em Curitiba Presta atenção Você é meu convidado A The House A The House É uma casa nova de humor Que o Diogo Portugal abriu Que é um sucesso É um bar maravilhoso Cabe mais ou menos Umas 350 pessoas Você chega lá Você come Você bebe Você assiste o show E eu vou fazer meu show lá Que horas vai ser? Vai ser acho que 8 horas 8 e meia 9 horas Eu acho que eu vou estar chegando Esse horário em Curitiba Eu tenho meu convidado Tu vai morrer de rir Meu show novo Meu show novo Vai dar muito Quem está esperado Grita Quem está esperado Grita É o nome do show Grita Grita aí Grita no Aí O Alô é meu fã Esse é meu fã Quero que você vá no meu show Gente que maravilha Mas o que a gente estava falando Da Galgosta O caso Galgosta A gente queria saber Que caso foi Estão perguntando aqui Você vai embora agora Mas antes é o seguinte Agora Sai daqui Você vai passar esse resto indiano aí Vamos lá Tu está calvo Tu está calvo Tu está calvo não Calvo não Porque é o seguinte Vou falar uma coisa muito séria Às vezes a pessoa é calva Nem liga Por exemplo Os Cobar Os Cobar Os Cobar não tem cabelo Não está nem aí Bicho Agora às vezes tem pessoas Que são calvas E a autoestima vai lá embaixo A pessoa fica insegura Então Pare com isso Porque agora Mais cabelo Mais cabelo do Malvino Salvador Eu vi aqui Da Débora Eu achei que era Rabelo Não Mais cabelo Não 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 era Mais rabelo Mais cabelo Mais cabelo Parece mesmo O Mais Cabelo É aquele transplante capilar Eles tem 30 clínicas Do Brasil todo É sensacional É um monte de amigo Tem uns amigos fazendo Não É referência Em transplante capilar O Malvino Salvador Teve aqui Ele é um dos proprietários Meu irmão Ele está mais jovem 20 anos O Malvino Salvador É Deus Não Tudo bem Mas imagina agora Está mais Deus ainda Porque ele está mais jovem Está Deus cabelo Ele está mais jovem Ele consegue ficar Cada vez mais bonito Ele é boa pita Ele é idade do 80 Em garotão de 20 anos É verdade Ele fez Ele só perde Ele só perde para mim Outro dia eu estava lá Não, não, Sérgio Olha só Menos Eu contei com ele No show do Alok Ele estava feio Eu estava no corredor Andando para um lado E aqui do outro lado Eu passei Meu irmão Ninguém olhou para ele Só olhava para mim Aí teve um que falou assim Olha o Príncipe da Xuxa Príncipe da Xuxa É verdade Se você sonha Com o seu Príncipe encantado Cuidado Pode ser o Sérgio Malandra Meu Deus do céu O Malvinho Salvador Isso é sacanagem Estou brincando agora Ele está bem mais jovem mesmo Ele ficou 20 anos mais jovem Ele está bonito Porque esse transplante capilar É uma coisa sensacional E você que está com esse problema Você que quer A sua autoestima está lá embaixo Você fica inseguro Vou te dar um toque Aqui nesse QR Code aqui Você pode fazer A sua avaliação gratuita É um presente da Mais Cabelo É uma avaliação gratuita Exatamente Você vai lá Para fazer a gravidade Tem 30 clínicas no Brasil todo Mais Cabelo Tem em São Paulo Tem em São Paulo Tem em vários lugares Tem mais de uma em São Paulo Se você tiver algum amigo Se você quiser levar alguém lá Você é nosso convidado Nosso convidado Não sei lá Ele vai receber aqui Um presente lá Esse é o momento da Mery A Mery entra Você é da pessoa Um tratamentinho legal É o momento da Mery É porque não é só A Débora Seco também Ela é uma das donas Vocês vêm sempre aqui Deixa ela falar Um beijo para as malandretes A Belete E para mim E para as bebetes As bebetes Que é o primeiro que eu falei O momento da Mery O Malvino vem de brinde Me segue no Instagram Mery Malandro Adorei Aê Mery Tá bonito hein Mery Obrigado Gostei desse cabelo hein Tá incrível Olha o que ele tá perguntando O Malvino vem de brinde Quem é o Malvino vem O Malvino é bonito Paquira A Débora Seco Eu acho ela incrível Mas ela não precisa ouvir de brinde não Ele eu tô aceitando A Débora Seco Que é o cara mais bonito Da televisão de novela Que você acha A tua opinião Que você fala assim Puta tem tanto né Ele não Acabou falando mais de cabelo O que que é Bras A gente podia falar É só fazer uma pergunta pra ele Quem é o cara mais bonito Ah não tem um Eu sou libriano Mas diz um assim Diz um aí O Malvino O que ele é Rogério Cardoso É isso Rogério Cardoso Nosso saudoso Rogério Cardoso Mas porra São falando de galã Eu sei rei O nome Caô Ramon Caô Ramon Caô Ramon Caô Ramon já foi no Mais Cabelo Já fez lá o transplante Que bom Vem aqui aquele menino né Rafael Cardoso Rafael Já veio aqui Já veio aqui Já teve aqui Rafael Cardoso Ah Deus Deus Já foi no Mais Cabelo Rafael Cardoso Já foi no Mais Cabelo Todo mundo vai lá no Mais Cabelo Porque as vezes é só quem tá calvo não Porque tem o tratamento capilar Tem tratamento Tem que fazer O cabelo não cair Ah sim eu faço O cabelo não cair Eu faço muita coisa Mas sensacional Cheguei aos 50 com cabelo Mas eu faço muita coisa Mas tem o tratamento especial Pro cabelo não cair E as vezes você que já fez Transplante capilar Tem que fazer também Esse que você fez não vai cair Mas as vezes o do lado Sim sim Pode cair Então mantenha o seu tratamento Já caiu os outros Procura o Mais Cabelo Em qualquer lugar do Brasil Isso E você será feliz Porque perder os cabelos Você as vezes é muito jovem Você fica traumatizado Então Mais Cabelo E o telefone Sérgio Qual é? O telefone é 0800 878 2410 Aê 0800 878 2410 Ô Ricardo Como é que tu aguentou A gente aqui na Brota 3 horas e São meia noite e 10 Pô ainda tem o caso Gal Ele tem que contar esse aí É o último Gal é enorme Gal e Costa Estão cobrando aqui Ele vai contar Se ele quiser contar Estão cobrando Ele já está 3 horas e 10 Será que ele vai falar Quando vai sair daqui? Ele vai falar assim Porra Os caras são chatos pra caralho O Aru Porra Eu pensei que ia ficar Uma hora e meia Aí me pergunta No caso do Aí quando eu acho Que eu vou embora Vem aquele Sérgio E o Bruno E o goleiro Bruno Eu falo Puta que pariu Nunca mais volto lá E o Nardone E não sei o que Ele vai falar isso O Dagal Vai falar Dagal Resume o Dagal O Dagal Eu vou te falar E dá pra cruzar Até com um pouco Do Daxuja O Dagal Saiu uma matéria enorme Eu vi Com Um relato muito Muito pesado Assim Porque Gal gosta Você pensa Diva total Uma das maiores Vases do mundo E ela tinha Eu mesmo Achava que a Gal Ela era muito distante Porque ela divou E ela Tipo na Bethânia Que você vê Mais coisas dela Ou o próprio Caetano Que ficou super pop No Instagram Você olhar E falar assim A Gal Ela é mais Reclusa É mais assim Mais Elise Deles E aí Ela Quando a Gal Morre Foi uma surpresa Pra todo mundo Ninguém imaginava Que a Gal Costa Morreu Mas a Gal Costa É nova Como é que foi isso Foi um baque Estava bem pesado Muito triste E aí Com essa matéria Da Piauí Se revela Todo um lado Que a Gal Costa Carregava E que ninguém Fazia ideia Talvez nem ela Do peso Que ela tinha Tentar resumir O que ela vivia Na verdade Era uma relação abusiva Com a mulher dela Que a Neucia Petrilo A Neucia Petrilo É minha amiga É a Sua amiga? Não Neucia Petrilo É uma médica amiga minha O nome da mulher É Vilma Petrilo Então toda vez que eu vou falar Vilma Petrilo Sai Neucia Petrilo Então deixa bem claro Que é sua amiga Daqui a pouco A Neucia vai falar Porra Beto Você está falando Que eu faço relação abusiva E quando você é rato Agora pegadinha do Beto Pegadinha do Beto É a Vilma Petrilo A Vilma é uma mulher Que Ela carrega Uma biografia dela Ali Ela é de São Paulo Que até vinha De uma família Com alguma grana Ela muda Na década de 70 Para os Estados Unidos Com um cara Que o médico Não sei o que lá Petrilo Eles chegam lá Em Nova York E depois ele Acaba separando dela E ela fica por ali E ela tem uma coisa Muito Que a matéria Da Piauí Disseca muito Que é bem assustadora São daquelas pessoas Que estão sempre orbitando Para golpear alguém Pelo prazer de golpear Então quando ela está em Nova York Ela se gruda Na Sônia Braga E ela gostava E ela era muito bonita Era uma mulher jovem Muito bonita E ela gostava até De falar Segundo a matéria Que Ela gostava de contar Que ela era a única mulher Que tinha pegado A Sônia Braga Elas ficaram um ano juntas E a Sônia Braga Não fala dela Você pergunta Na matéria está lá Foram atrás da Sônia Braga Ela fala assim Eu não falo sobre essa pessoa Então você vai percebendo Que ela vai deixando O tempo inteiro Um rastro De E não é Porque Eu não quero nem me conectar Com aquele Eu não quero mais A minha energia Ligada a esse ser humano De maneira nenhuma Porque é meio Aquela coisa De uma nuvem pesada Que te carrega Por um momento Que você não quer mais visitar E ela depois Namora com a Bete Prado Que era uma Modelo da época Ficou três anos A Bete também não fala dela Ela está sempre dando golpes Daí ela volta Para o Brasil E em paralelo a isso Você tem a Gal Costa Num momento muito bom dela Que ela está com a Lúcia Veríssimo E é um momento espetacular dela Quando ela fica super pobre Eu adoro a Lúcia Eu sou fanzato Eu fiz criança Esperança com a Lúcia Lúcia Veríssimo Da Globo Eu acho Uma puta atriz Ela é ótima Eu adoro o trabalho dela Ela foi diva Total Fantástica Ela estava agora No Range Garrits Da Globo Ela fez a mãe da menina Eu gosto dela E naquele momento A Gal explode Ela vem com uma coisa mais pop A Lúcia Veríssimo Leva o pessoal Lá do figurino da Globo Para dar uma recaustada Ela explode De ganhar dinheiro Faz um patrimônio Compra uma cobertura No Rio Uma casa em Trancoso Uma casa em Salvador Apartamento Nova Iorque Ela fica com um patrimônio bom Do tamanho de uma profissional Da música Como era a Gal Costa Claro E ela Vivia Então você tem paralelo A Vilma Voltando para o Brasil E ela vivendo A Gal aqui Super bem Com a Lúcia Veríssimo Infelizmente Depois de 10 anos E eu até falo Eu Gay Na década de 80 As minhas referências Mais próximas De relacionamento gay Não tinha masculino Só tinha feminino Que eram a Gal Costa A Lúcia Veríssimo E a Simone E a Oliveira Que eram dois casais É verdade Elas eram carguizais Tudo bem Você sabia que a Marina Lima era Você sabia que não sei quem é Que a Britânia era Mas como casal Você não tinha E fazia um lindo casal A Simone É verdade A Simone E a Isis Assinava a produção executiva do disco Era muito legal As lindas Lindas Até hoje são lindas Quando elas separaram Eu entristeci Foi como A Jennifer e a Anne Estão separando o Brad Pitt Eu falei Como assim É verdade Elas se amavam É um casal Eu fiquei muito triste Eu queria saber Quem era a vaca Que tinha entrado No meio dessa história Mas era muito Era muito E a própria A Lucia Veríssimo E a Gal Costa Era muito já interna Também Era muito já interna Antigamente era aquela coisa E ali Elas eram o máximo Que eu tinha De referência De casal gay Porque você não tinha Não tinha nada Que me mostrasse Caminhos de relacionamento gay E elas se adoraram Elas se adoraram Era um casal maravilhoso A Gal A Lucia Veríssimo E a Simone A Isis de Oliveira Aí elas se separam A Gal E a Lucia Veríssimo E quando Ela encontra A Vilma Petrilha A Vilma Petrilha A Vilma Petrilha já Estava vindo aqui Num paralelo Que ela já estava Com uma outra mulher No Brasil Que Ah Então vamos comprar Uns terrenos Na Bahia E passando a perna Na mulher Até o Diogo Vilela Está no meio dessa história Até o Diogo Vilela Ele não fala Parece que tem um apartamento Que ele perdeu Alguma coisa assim Ele não fala dela Está na matéria Não fala dessa pessoa E E você percebe Que ninguém quer Se reconectar A energia dela Quando ela está Ela encontra a Gal Acho que é 90 Alguma coisa A Gal É Entra Nessa E ela encontra Finalmente A melhor encaixe Para ela Porque ela pega A Gal Costa Que era uma mulher Segundo todos os amigos Segundo essa matéria Que ela se moldava muito A quem estava com ela Então quando ela estava Com a Lúcia Veríssimo Ela era Alto astral Porque a Lúcia Veríssima É alto astral Ela era Ela era moderna Porque a Lúcia Veríssima Então ela se embalava Através do outro Tem muitas pessoas Que são assim Que elas são muito mais Com uma personalidade Mais Mutante De acordo com o encaixe Com quem eu estou E A A Gal Encontra Que Que a Nilce Daí ela Ela vai para uma concha Mais pesada Porque nada como Um abusador Te trazer para uma concha Onde você não tem Típico Saídas Referências E portas Para que você saiba Que estão abertas E Assim ela viveu Quase 30 anos Com a Gal Costa Ela sumiu Ela some Ela começa a fazer Com a Gal A virar a empresária Da Gal Porque aí ela tem tudo Ela tem A artista A mulher E o dinheiro Dela Então ela começa A ser a empresária Dela A vender showzinho De banquinho e violão Porque é muito mais barato E fácil você vender Então vende um com 30 mil Só que ela É o prazer do golpe Você vende o show Mas você às vezes Não entrega o show Ela tinha o prazer De fazer assim Então Eu vendi para o Serginho Que é um produtor pequeno O filho falou assim Não a Gal Não vai mais cantar E simplesmente não vai Ele te quebra Porque você estava esperando Você já pagou 20, 30 mil Aí tem um caso Muito forte Dentro da revista Que é uma das coisas Que explode Agora com a Vilma Petrilo Tem um moço na Bahia Eu já conversei com ele Uma hora Quando ele se animar Ou tiver melhor Ele pode me dar uma entrevista E ele Está lá na Bahia Ele era muito fã Da Gal Costa Liga Que ele queria levar Uns lírios Para a Gal Costa Ele era um jovem médico E ele acaba falando Com a Vilma A Vilma saca Que ele é um bom sobrenome Que não sei o que lá Então pode trazer o lírio E ele leva Fã da Gal Dá o lírio E ela embala ele Junto com ela Ela saca de alguma maneira Porque o cara Que gosta de dar golpe Sabe Ela puxa ele para ele Para ela E começa A virar amigo Aí jantar Aí fazer Não sei o que lá E esse cara Ele estava ainda Naquele momento De Sou gay Mas minha família Não sabe Não sei o que E ele se pega Inclusive com um casal Gay e feminino Para se sentir Mais à vontade De ser ele Ele até Acho que tinha namorado Alguma coisa assim A Vilma Saca Que essa pessoa Além de tudo Tem Essa base Muito frágil E ela Num dia Ela pede Uma grana emprestada Para ele Tipo 15 mil reais Para a Gal Fazer uma operação No olho Aí você fala Pô Gal Costa Precisa ficar pedindo Dinheiro para os outros Porra E ela pediria Eu acho que Sei lá Para o Caetano É Mas só que o menino Não sabia disso E emprestou Passado um tempo E ela não devolviu o dinheiro Parece que tem até Uma coisa lá Por exemplo Tem um taxista Que ela um dia Chega e fala assim Para ele Ah eu estou sem dinheiro Eu te pago depois Já em São Paulo Essa moça Aí O taxista Na outra vez Falou Olha Fez outra corrida Daí ela fala assim Ele fala Custaram 60 reais Ela Como 60 reais É uma corrida de 40 Não é porque tem os 20 Que você não me pagou Da outra Ela falou assim Não não Vou te pagar só isso É o prazer de não pagar Sabe As pessoas têm Essas pessoas têm Esse prazer de não pagar É da cano mesmo É um prazer É a piada Do sapo E do escorpião Está na natureza E esse menino Porque emprestou a grana Um dia cobra Essa Essa Viúma fica muito puta Fala Escuta aqui Para de me cobrar Cobrar não gosto Ele é bobo Ele fala Não mas o meu dinheiro Ele falou assim Viadinho Não liga mais pra mim Vou falar pro teu pai Que você é viado E ele fica Aí ela manda Manda Um Um envelope Com uma foto Do menino Beijando um cara Pelo prazer de mandar Pro pai do cara Não é uma coisa Super novela Gilberto Braga Né Eu sou dono De 51% É uma coisa assim Ele mandou um envelope Pra cá Pro consultório Do pai do garoto Mostrando que ele era gay Só que o tiro Saiu o contrário Pra ela Porque o pai Abraçou o filho Então E ela E ali eles Meio que rompem Quando ela volta Uma hora Pra Salvador Pra fazer Um show Com a Gal Ela ainda tem Alguma coisa Que ela ameaça Esse cara De novo E o pai fala Não agora chega Manda a polícia A polícia vai lá Catar ela A Vilma Lá no show No Salvador E a Gal Fica super nervosa Tanto que parece Que é um show Que a Gal Erra Todas as letras Porque ela tava muito nervosa Porque a Gal Já tava Tava normal Mas saiu na mídia E tudo Essas coisas Tem uma matéria Não Isso agora Agora Na época Na época Não tinha rede social Não tinha nada Ninguém sabia nada E a Gal Começa a perder tudo Ela perde a casa De Salvador Ela perde a casa De Trancoso Ela Ela Aí por exemplo Ligam pra ela E falam assim Qual que é aquele O Madison Square Garden Acho que é o Madison Square Garden Ou outra O Carnegie Hall O Carnegie Hall Alguma coisa assim Que é fazer um show Fazer uma temporada Com a Gal Costa E a Nelcy fala Não, não vai não Porque ela não gosta Dos Estados Unidos Um produtor que trabalhava Inclusive Fala assim Pô Gal Por que você não quer ir Fazer essa temporada Nos Estados Unidos Por que você não gosta Dos Estados Unidos Ela fala Imagina Eu adoro os Estados Unidos Quem disse que não Ele fala A Nelcy A Nelcy A Vilma Aí ela fala assim Não, não Não sei o que lá Bom No dia seguinte Esse cara foi me dado embora Porque é a história Do 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 assediador Por mais que ela Às vezes tente sair O assediador puxa de volta Aquele cara que apontou Para ela Que ela estava sendo Convidada Ele é mandado embora Porque ele Não vai ficar Me botando contra ela Porque ela não pode Nem saber Que ela pode um dia Ficar contra mim E ela E aí se descobre Inclusive Que ela tinha vendido O apartamento da Gal Nos Estados Unidos Nova York Eu acho que não pagou imposto Alguma coisa assim A Gal não podia nem entrar Nos Estados Unidos Nessa empresa Caramba Então ela foi dilapidando Todas as coisas A Gal terminou Com uma casa Nos jardins Ali em São Paulo Uma casa Que custa uns 5 milhões Então uma coisa Ela compra essa casa De uma mulher Que é meio raipada Em São Paulo Na alta sociedade E tal E essa moça Que vendeu a casa pra ela Ela Se eu vendi a casa pra você Você tem que passar A conta de luz Pro seu nome A conta de gasto Pro seu nome Mas não é? Sim, sim, sim A Vilma não passou E não pagava a conta Só que se a mulher Não pagasse a conta O nome dela Ia pra SPC Sim, sim Aí ela Essa mulher Falou Escuta Que conta de 200 reais É o prazer De De dar golpe De passar a perna E aí até saiu Foi um escândalo lá Via Mônica Bergamo e tal Porque uma Pôs no Twitter Aí a outra respondeu Aí a outra ainda Ela ainda tem um prazer Essa senhora De tentar destituir Da pessoa Qualquer Coisa mais Mais hype Então essa moça Que era dona da casa Ela é uma mulher Conhecida na sociedade E tal Não sei o que lá Como uma artista plástica E ela fala assim Artista Viu uma escrava assim Artista plástica Nada Uma mulher que gosta De ficar indo atrás de homem Pra dar golpe do dinheiro Gente Ainda ataca a outra É assim Tipo Imagina Quem que é ela Pra falar de mim Essa qualquer Porque é Embombada E essas pessoas Elas tem um pouco Essa coisa de Bater o pé Pra ver se você se assusta É só você bater o pé Mais forte Que a pessoa cai pra trás Entendeu E aí vem Com tudo isso E parece Também segundo a matéria Da Piauí Funcionários Da casa Contam que A Galta já estava Apanhando Da 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 Vilma Ela estava chamando De velha Não tinha umas coisas dessas Quem sabe Quem quer ver você Quem quer Você Velha gorda É Velha gorda Nesse nível Aí que você fica Maldade do cacete Porque eu preciso Fazer você crer Que eu sou A única coisa boa Que você pode ter Porque você é nada É a relação abusiva Ela parte do princípio abusador Que eu preciso tirar de você Toda a sua autoestima E toda a sua força interna Para sobreviver sozinho Sem mim Eu preciso O abusador passa a ser A única fonte De energia dela E passa a ser viciante Porque é a única coisa Que me restou É Então as relações abusivas Elas são muito perigosas E as pessoas botaram Ah Ela sabe Abre a parte E sair Porque a pessoa Não vê a porta De saída Ela não sabe Que existe Em relação abusiva Você tem no trabalho Nas amizades No amor E principalmente Quando você tem Uma relação abusiva De alguém Que além de querer Te destituir Do que você é Ela quer Passar a ser você De alguma maneira E ter o que você tem Então por exemplo Quando a Gal De repente morre Ninguém Entendeu Você percebia Algumas coisas Porque assim O Caetano O Gil Começaram a sacar Essa história Porque tem um momento Que havia uma Leva a Gal Para São Paulo Eu mesmo Como paulista Morando lá Paulistano Falei Ai Gal Costa Está morando em São Paulo Me senti sabe Orgulhoso Gal Costa Está morando em São Paulo Só que nada Ela tira a Gal Costa Dos seus E leva para uma cidade Distante Onde ela fica Muito mais Controlada Você está em São Paulo Você não está no Rio Uma coisa Ela está aqui no Rio Em Ipanema Do lado da casa Do Caetano O Caetano Desce de pijama Sobe e fala Galvenha E aí Ela chegou até A fazer um show E ela está fazendo Um show muito Nossa Eu vi um vídeo Que ela fez Num clube O show da Gal Costa Que me mostraram É de uma tristeza Era um show Assim Não é possível A Gal Costa Não pode Estar fazendo Um show Não A Gal Costa Não pode estar fazendo Esse show Era triste em tudo Ela cantando Era uma tristeza Lembra que mostraram Para a gente Quem que mostrou Para a gente Que eu esqueci Que estava no vídeo Eu fiquei horrorizado Eu vi aquele vídeo Eu fiquei olhando Não pode ser a Gal Costa E era a Gal Costa Eu falei assim Não quero que seja a Gal Costa Então ela estava Com esses showzinhos Cafonas O Gilberto Gil Antes fez com o Nando Reis Um show dos três Foi super legal Já era puxando ela de volta E a Vima não queria Porque você está tirando dela Você vai fazer a estrela voltar a brilhar Sem mim Ela eclipsou o sol O sol não pode voltar a ser forte E ela tinha uma coisa de assim Aí o Caetano A Betânia Põe o Nilson Raman Nilson Raman Para ser o empresário E assim Eu adoro ele É um lorde Primeiro que ele é um lorde Segundo que ele é Ele é Ele é fodástico de empresário Ele é empresário Da Betânia Da Bibi Ferreira Não A Bibi foi até o fim Foi com a Bibi até o fim A Bibi Por causa do Nilson Raman sim também Ele que fazia As agendas de show Os shows corretos Nova York Com Liza Com Liza E assim Com orquestra boa Ele é o cara Ele é o puta cara E era a pessoa mais indicada Para fazer a Gal Costa voltar E o próprio Acho que o Moreno E o Caetano Estavam encabeçando Muito forte isso Ela é irmã do Caetano Quem? A Gal? Não A Betânia A Betânia A Betânia Aí a Gal E ela estava começando E assim Aí o Nilson Fechando um monte de agenda boa E a Vilma Vinha por cima E falava Ligava para o lugar Falava Não, você não pode contratar a Gal Costa Ela é minha Agenciada Só que a mulher Toma na cama com ela Aí o Nilson Ligava para a Gal A Gal falava Nossa Videoclipe Parece que foi feito Um super videoclipe Fudido da Sony Com a Gal Costa Que a Gal Que a Gal estava super feliz E a Vilma Simplesmente Foi cotou Falou Não, não vai para o ar Por quê? Nada que fizesse A Gal Costa Voltar A ser A Gal Costa Ela queria Por quê? Não podia Você não pode deixar A estrela Acontecer Porque senão Você precisa Se fechar nela E aí Quando ela morre A Gal Começam As pessoas Se percebiam Eu achava estranho Umas entrevistas Que apareceram no Fantástico Você sentia Que tinha alguma coisa errada Até que um momento Que ela Vira a Gal Costa Havia uma Que ela posta No Instagram Da Gal Costa Uma foto Dela Com um cachorro Em Salvador Falando tipo Salvador é lindo Espera um pouco Agora você vai virar Gal Costa? Caramba Eu entendi isso Você vai pôr A sua foto Não é aquela coisa assim Eu e a Jujujubinha Morrendo de saudade Da Gal Gal estamos aqui Você vem trazer A Jujubinha Com as cinzas da Gal Nem cinzas não Detalhe Há Vilma Enterra a Gal Num cemitério Ali em Genópolis Que é fechado Um cemitério Aliás não Um cemitério Pra você entrar Você tem que tocar A campainha Marcar a hora Sei lá Então você impeça Inclusive De as pessoas Irem mais fácil Visitar o túmulo da Gal E num túmulo Esse que ela não queria estar Porque ela sempre disse Que ela queria estar Enterrada com a mãe Aqui no São João Batista E ela é enterrada Em São Paulo Não tinha nenhuma placa Com o nome dela Isso E a Gal Costa Você não enterra a Gal Costa Você não tem No mesmo de uma placa Enorme Embusto É a Gal Costa Entendeu? Eu lembro que Quando ela morreu Todo mundo falava Nossa mas Cadê a Betânia? Cadê o Gil? O Caetano Gil Chegou só na hora do enterro Pela versão Que todo mundo tem Com essa mulher Entendi E ela E agora Tem toda essa Aí quando ela morre Ficou no ar Até Não sei quem Que pediu Pra que fosse investigado Por que Porque ela morre Ela morreu Saiu agora Parece que ela tava Com câncer no cérebro E Nossa Mas em algum lugar E aí ela morreu De um infarto Também Infarte Mas é o que Saiu ali no laudo E agora o perrengue Todo está aqui O filho da Gal É o herdeiro O herdeiro E ele Tem que reconhecer Se a Vilma É ou não Mãe dele também E ela Porque aí a herdeira De todas as músicas Da Gal Nossa Fica pra Pra pessoa Entendi Direitos autorados ali Não É complicado É forte É forte E agora tá nesse Embrolo todo Né De De Essa mulher parece Sumiu Ninguém sabe Ninguém viu Mas rolou um rumor De que ela poderia Ter feito alguma coisa Não rolou isso É não Por isso que queriam Que investigasse Por isso que investigaram E aí foi comprovado Que não Que não tem nada a ver Então pelo menos isso Não sei se foi comprovado Eu sei que tem uma investigação Em curso Entendi Eu quero saber o seguinte É isso Tu gostou de vir aqui Ah muito Curtiu Você está de parabéns Aqui a gente ficou aqui Três horas e meia Três horas e meia Tu gostou É bom de papo Gostou da produtora Gostou da produtora Gostou da produtora Gostou da produtora Aqui ó Gostei da AGR Podcast Estúdios A nossa produtora aqui Do Beto Guimarães Estava nos assistindo Dizendo que você é um Fenômeno Você é uma pessoa Muito agradável Muito obrigado As suas histórias São sensacionais Realmente A gente fica aqui Tem conhecimento Pô é bom né De ouvir Você tem conhecimento Total né Ele fala com Ele fala com Propriedade E aqui a porta está aberta Para você Muito obrigado Quando você quiser Você que está aqui Para cá também Aqui a AGR Podcast Aqui é um camarim maravilhoso Estacionamento Segurança Tudo para você aqui Gluglu Gluglu e aí é E quem está elogiando muito Essa entrevista É a nossa presidenta Da Car System Car System Car System É a maior empresa De 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 proteção veicular Você tem carro Ah muito bem Tem Tem carro E a gente sabe Como é que carro Pode ser roubado A qualquer momento Sim E a Car System Está bombando Olha Por 1,99 Apenas Você pode ter Proteção veicular Da Car System Então corra lá Se você tem o bote Se você tem o carro Não perca tempo Porque Quem avisa Amigo é Seu carro pode Estumir Você pode ficar pagando O boleto aí Para os ladrões Então vai lá correndo Por apenas 1,99 Por dia Ah por dia Por dia Ah bom Você pode ter Proteção veicular Da Car System Procura uma Car System Pertinho de você Tem um último Ah é a partir de A partir de É a partir de 1,99 Por dia Quem se manifestou aqui Foi a diretora Estava aqui Olhando a minha cara Pera se eu tenho um superchat O que eu tenho que falar Fala superchat Marcão da torradeira Marcão da torradeira O Cleice quer saber O Cleice Que segue a gente aí Quer saber O que ele acha Da teoria Do Senna Ter sido assassinado Para um sniper A Ailton Senna Ele está perguntando É o Cleice O Cleice O Cleice É nosso Assiste sempre aqui A gente Nunca ouvi falar disso Ele não sabe Você quer saber O Ailton Senna Você não assistiu Dessa teoria Tem uma série Da Ailton Senna Fudida agora Você viu Vai 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 ser Vai ser Aquele menino Que fez o dom Eu acho que é Não é o Você está assistindo O espanhol Você está assistindo Que novela Cleice Cleice O Ailton Senna Infelizmente Morreu naquele triste Desastre Da Fórmula 1 E você deve estar Confundindo Você acha que Pergunta Quem é esse Cleice O Cleice está sempre aqui Eu acho que entrou Não tinha um negócio De entrar É isso Tem uma teoria De conspiração Tem uma teoria Uma teoria De conspiração Bom É isso Mas a gente Não conseguiu Eu vou te falar Realmente Vamos tomar juízo Vamos tomar juízo Sou Bebete aqui Da Austrália Beijos Não perco nada Gracilene Rosa Beijo Gracilene Muito grande Aí na Austrália Vamos terminar aqui Hoje aqui O Papagaio Falante Hoje foi um papagaio Até Especial Especial Porque A gente aqui Tomou conhecimento De vários crimes Que foram Um absurdo Você ficou com medo Vai dormir hoje Eu fico impressionado Com tudo Porque O que que acontece Eu tenho uma mania De achar que o ser humano E eu já perdi isso Porque eu estou mentindo A gente acha Que o ser humano É igual a você Então por exemplo Se você Por exemplo Se eu vejo Uma bolsa Cheia de dinheiro Cheia de dólar Dentro de um carro Eu não vou pegar aquela bolsa Porque aquilo ali Não pertence a mim Mas eu não posso achar Se eu deixar uma bolsa Dentro do meu carro Com a janela aberta Que ninguém vai levar Então a gente vive num mundo E as vezes a gente acha Que o ser humano É igual a gente Então A gente ouvindo essas histórias A gente vê como é que O ser humano Deixou de ser humano Há muito mais tempo Porque são crimes Bárbaros Que são reais Quer dizer Foram coisas que existiam E eu até quero terminar A nossa brincadeira aqui Nossa entrevista Para pagar o falante Porque você Você dá uns toques Muito legais Para o pessoal do Tinder Tomar cuidado Com É tipo um alerta Que as vezes as pessoas Hoje em dia Todo mundo tem Tinder Todo mundo quer se comunicar Todo mundo quer conhecer Todo mundo Todo mundo quer Você tem Tinder? Eu não tenho Tinder Porque eu não sei nem usar o Tinder Mas essa garotada aqui Toda tem Tinder Todo mundo tem Tinder O pessoal gosta disso Que é uma forma de você Conhecer as pessoas E tudo mais E está acontecendo Muitas coisas no Tinder E você acha que Tem vários No teu canal Você dá alguns toques Teve o Tinder A gente Eu fiz o Golpista do Tinder brasileiro E tem muitos golpes Tem um Tem vários Tem um que é Tem os estelionatários De plantão Esses homens que se fazem De De Príncipes encantados São Os demônios em vida Que Chegam todo pronto Para Tem Tem o caso Do golpista Do Tinder Que foi preso Mas tem vários Da Netflix O cara está solto Então Mas tem um brasileiro Tem um brasileiro também Ei A game é sol? A sol não é Tinder Não Ela aconteceu por Video game online Video game online Ah Mas o Tinder Ele está acontecendo Muitas coisas Além Para as mulheres Muitos desses golpistas Chegam Com histórias estranhas Para na verdade A mulher Acabar dando uma grana Para ele Bem o golpista Dentro do Tinder Lá da Netflix E E você não vai Reaver nunca Tem um Cara que está preso Hoje Aqui no Brasil O golpista do Tinder Brasileiro Que ele Tirou 500 mil De uma mulher 300 mil De outra 250 de outra E o mais triste É o quanto Você lê os comentários Ah mas Que mulher tonta Também Ela tem mais É que pagar Por isso O estelionato Emocional Existe Carência E a pior coisa Que é uma pessoa Que já sofreu isso Ser Vítima também De Preconceito Do preconceito Todo Como se você Não estivesse Tranquilo Todo mundo pode De repente se envolver Porque Você fica conversando Com a pessoa Vai se envolvendo Vai se envolvendo Como se apaixona Sei lá E tem outro do Tinder Que são com os homens Que você tem Uma mulher Que conversa Ela é realmente A mulher Aí ela marca Com você Quando você entra No apartamento Você vai ser sequestrado Pelos homens Que ela Na verdade Faz parte De uma quadrilha Caraca E ele teve um cara Agora que acabou De perder Acho que uns 700 mil reais Em Pix Ele ficou uns 4, 5 dias Em sequestro E foi via Foi via o Tinder É O que eu digo Muitas vezes É Se você Assim Pelo amor de Deus É Não É Paz terapia Primeira coisa Pra você entender Sua carência E a segunda É Cara Uma mulher Muito gostosa Nisso Aquilo Você quer muito Você tem certeza Que você consegue Levar essa areia Pra um lado Pro outro Não cai nisso É óbvio que é uma isca idiota Ah Ah Aquele negócio As pessoas acreditam Não E acham que estão Super na paixão Ela super me ama Ela não te ama Ela não te ama É Como é alta O Santos confia E aí O que acontece Ela já pega o teu Instagram Daí ela fica Ela já vai te mapeando inteiro Quando você entrar Naquela casa Você tá todo mapeado Pelos Sequestradores novos E tem uns amigos nossos aí E muitos não vão E outra coisa Pegam muitas pessoas Que são Casadas Isso aquilo Aquela coisinha No sigilo Por exemplo Grindr Sigilo Isso aquilo É Uma Isca Pra você virar Você vai virar uma isca De bandidinho Vai te catar no Grindr Sobre sigilo Fora do meio Não sei o que lá O cara vai na tua casa Vai te roubar Vai te Te humilhar E você não vai nem pra polícia Pra fazer o boletim de ocorrência Porque você É sigilo Fora do meio O que que é isso? Sigilo é o seguinte O Grindr é um Por exemplo Aplicativo gay Que você Eu entro aqui e falo Ah Tô aqui procurando sexo Daí tem o cara Que não põe foto No sigilo Ou seja Ele é sigilo Uma pessoa que é sigilo Não precisa botar foto Não tem gente Que não bota foto Mas se você coloca Que é sigilo Fora do meio Você já tá dando Para o outro A pista De que você É uma vítima boa O serial killer soroka Do Paraná Que também atuou No Santa Catarina Ele matou Alguns gays Alguns Que a gente nem sabe Que foram vítimas dele Nem foram colocados Porque quando a família Chegava no apartamento O cara já tava morto E roubado A família não falava Nada pra ninguém Porque a família Tinha vergonha Do cara ser gay Então nem justiça Aquele cara vai ter Nossa E os que ficam vivos Não buscam a polícia Porque eles são Com sigilo Fora do meio Tem vergonha Não querem ser E a mesma coisa acontece No Tinder Que pegam os caras casados Que daí eu Te dependo Durante 3, 4 dias E você não vai procurar Polícia nem nada Porque você tem mulher Filho Isso, aquilo E você não pode Contar que você Estava no Tinder E que não sei o que lá Então o que eu digo É o seguinte Cara, você quer demais Aí busca serviços Eu não sei Ou vai Paga já Alguma coisa Mas não se coloque em risco E nem vá no risco Verdade Olha, aqui Nós ficamos aqui Super agradecidos Muito felizes Nessa cena Que está aqui com a gente hoje Contando essas histórias todas Foi muito bacana Boa, incrível Incrível Obrigado Foi um prazer Te receber Vamos aplaudir Nosso querido Beto Ribeiro Crime S.A. Inscreva-se no Crime S.A. Sim Divulga o seu canal Aí pra galera É só botar Beto Ribeiro Ou Crime S.A. Beto Ribeiro Se colocar Beto Ribeiro já aparece Já Já está lá Olha, o pessoal está perguntando É Beto Ribeiro Canal oficial Beto Ribeiro Crime YouTube Beto Ribeiro Crime O pessoal está perguntando Como é que compra o ingresso Lá no The House Você vai lá na Disque Disque ingresso Disque ingresso E você vai lá E garanta seu ingresso Que vai ser no dia 27 Sexta-feira No The House O meu show novo Você vai comer Vai beber Vai dar muita risada Em Curitiba Meu Agora O Obrigado A galera Que ficou ligada O tempo todo Na gente Pessoal Gosta muito de você Amanhã vai ter o nosso convidado Amanhã vai ter o nosso convidado aqui O O O Wagner O Wagner Sante Esteban O Wagner Sante Esteban Vai ser muito divertido Ele que tem muitas histórias Sante Júnior Fez lá o Basílio Sante Júnior Amanhã oito e meia Aqui com a gente Meu glu glu É isso O Aro O Aro Você que é meu fã Você que é meu fã Quem tá esperado grita Mais alto grita Vai ganhar um videogame Atari Vai abrir a porta número 2 Vai ganhar um videogame Atari Valeu Adoro Beto Oi amor Um homem não morre Não Não morre Quando ele deixa de existir Não Ele morre quando? Ele só morre Beto Quando ele deixa De sonhar Valeu papagaio Eu sou o Aro Ao vivo Eu sou o Aro Eu sou o Aro Eu sou o Aro